ai calica tá ligado é o magão calica tá ligado ele magrão bora rapaziada boa noite hein mano bora que bora vai começar e mais uma livezinha online meu parceiro sim graças a deus pai bora que bora galera faz a boa aí compartilha a live boa noite brasil boa noite galera do facebook boa noite meus maravilhosos me chama de cachorro como que vamos hein meu parceiro deixa eu ver aqui quem já tá chegando na live pai tá on pai tá on mano avisa que o pai tá on meu parceiro scranzinaldo eu vim aqui como é que vai ser aqui o projetinho em tropa o projetinho 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 tá sentindo a energia não truste tá sentindo a energia meu parceiro é ele energia do homem scranzinaldo bora que bora galera boa noite aí para todos vocês aí manos começar uma partidinha aqui já para aquecer a mira dele aquecer a mira dele minha aquecer a mira dele minha tropa compartilha aí galera compartilha a live mano deixa eu dar uma olhada aqui quem compartilhou a live em mano bora bora ver aqui irmão hoje é dia de pegar o top um hein mano nós tá mano pontuação aí vou passar já já para vocês em tropa já já vou passar pontuação aí aqui para meus parceiros cadê deixa eu ver e hoje cinco buiá hoje hoje é dia de cinco buiá né tropa hoje é dia hoje é bom cinco buiazão aí já a gente já ia começar com cinco buiazão aí ó deixa eu agradecer aqui ó valeu Dudu Moura valeu Teteu cruel obrigado Teteu pelas pelo compartilhamento Dudu Teteu valeu Nilson obrigado por compartilhar a live brigadão mano tamo junto galera pessoal que tá chegando agora compartilha a live aí mano geral hein mano quero ver todo mundo aí que vai compartilhar a live aí o Israel Ferreira o Alisson Lúcima Santos Bora minha galera compartilha hoje é dia de compartilhar a live meu manos hoje é dia hein meu parceiro compartilha essa live aí mano deixa deixa aquele likezão para nós em minha tropa minha tropa minha tropa valeu Dudu valeu Flávio valeu Amanda obrigado pela pelas estrelinhas mano sua batalha muito obrigado galera que tá compartilhando valeu Iago mandou estrelinha também valeu Cleio valeu Alexandre Sassá valeu Lucimar valeu Genderson compartilhou a live aí mano tamo junto boa noite Brasil boa noite minha galera sejam bem-vindos a live aí mano vai começando a tropa do M quem torce pela tropa do M digita M aí no chat aí meu parceiro valeu Alexandre Sassá valeu Dudu Moura valeu Israel Ferreira meus amores meus manitos salve Tatiana e salve Roberto hoje é dia de escransinar e o elo vai chorar tá ligado ah fala sério irmão ah fala sério irmão eu caí com a M14 sem atributo meu Deus pior arma do mundo sim graças a Deus bora galera bora galera bora que bora boa noite Lucimar boa noite Amandinha boa noite Nilson obrigado pela presença aí irmão é nóis hein mano galera compartilha a live aí ó o último a compartilhar foi o Dudu o Israel o Alexandre Sassá o Flávio valeu valeu pelo pixão aí Genderson é nóis irmão tamo junto valeu Flávio Ribeiro boa noite Clay Silva boa noite Lucimar boa noite Genderson tamo junto mano bora galera bora que bora chega na live já deixa aquela moral aí de cria compartilhando e deixando o likezão hein mano e aí Davi fala João Wilton fala Wellington boa noite mano qual é a boa qual é a boa hoje qual é a boa qual é a boa quantos buia nóis vai dar hoje minha tropa quantos buia quantos buia quantos buia nóis vai dar hoje irmão ave maria mano sua batalha seu estilo ó bora sua batalha seu estilo mano sua batalha seu estilo e aí Wellington salve Richard boa noite Richard tamo junto meu lindão bom posso mandar polinato manda lá no whats lá irmão bora que bora meu parceiro fala com a lenda mano galera quase 300 pessoas na live aí compartilha a live galera vai ajudar muito mano compartilha a livezinha aí mano cinco buia hoje cinco buia hoje cinco buia cinco buia tá animado tão animado hoje pro x treino tropa testão animado ou não mano ai calica tá ligado é o magão então hoje se o pacheco mano se nós der cinco buia e o pacheco não pontuar nós passa eles papo reto time do pacheco tá com 80 pontos o time duelo com 60 nós tá com 54 tropa dá pra dá pra alcançar ainda tá ligado mano dá pra pra chegar junto tá ligado tropa bagulho é bagulho é hoje nós não perder nenhuma oportunidade tá ligado tropa hoje é dia de de amassar mano de amassar de passar o carro da minhoca sem morrer pros caras mano tá ligado hoje é dia que nós não pode errar cada erro que nós cada erro que nós que nós cometer hoje vai ser mais chance dos caras ganhar vai ser mais chance dos caras ganhar vai ser mais chance dos caras se distanciar no placar entendeu galera ou seja hoje é dia de jogar na calma jogar junto que nem ontem ontem foi maravilhoso mano ontem os caras farpou nós ontem os caras farpou nós e depois nem jogou mais galera papo reto quem assistiu a live ontem ainda digita um mano a galera assistiu a live ontem tropa coisa boa mano coisa boa só bora mano aqui é o seguinte tô treinando a mira já tô aquecendo solo vs squad ligado eu gosto de jogar só solo vs squad agora mano eu acho melhor vai comprar um 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 um drone calma aí galera vamo lá ontem minha mira tava legal até no x-treino eae ruti salvezão mano fala messias fala jose é beleza caraca galera eu dei uma mudada na minha sense só que eu ainda não acostumei com ela vambora 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 hoje eu vou jogar com essa sense nova mano hoje o primeiro lugar é nosso só bora mano eae luiz fala tainara boa noite luiz almeida agendas som silva salvezão irmão salve leomar boa noite mano tranquilidade galera tranquilidade aí pra vocês como é que foi o dia de vocês galera o dia de vocês foi bom foi ruim mano foi chato tá tudo beleza aí com a vida de vocês galera que hora começa o x-treino mesmo horário mano oito e meia oito e quarenta aí tamo dando a iniciada no x-treino mano tamo dando gol no x-treino basicamente aí oito e meia oito e quarenta beleza brother essa faixa etária de hora aí pai cara essa vibe que elas querem elas que eu vou trazer não há o que possa fazer calma aí galera rapidão deixa eu aumentar aqui uma parada pá tô nova sense aí galera nova sense me fala aí o que é que vocês vão o que é que vocês vão achar dessa minha sense nova aí tá galera me dá um feedback aí do que vocês vão achar aí dessa nova sense que eu acabei de colocar qualquer coisa eu volto para a qualquer coisa eu volto para a qualquer coisa eu volto para a essência antiga tranquilo vambora 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 vai jogar ranking mais não não dá para jogar ranking por causa do do ban né mano e rafael fala com a lenda fala emerson galera tem alguém aí que não ganhou um salve ainda quem aí na live não ganhou um salvezão ainda galera cadê fala comigo aí irmão vai dar um salve aí para a tropa né mano vai dar um salve aí para a tropa do m tropa do 3m e o william fala emerson ai 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 que isso cara tô tomando muita bala brother ai calica esse aí tomou só no meio da cara bora vou roxar em tropa vou roxar ó olha a bomba êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê tá bumbum ai meu deus Caraca, a granada me matou ainda, mano Tô jogando mal, tô jogando mal, velho Eu sempre começo jogando mal essas partidas, mano Digita F aí, tropa, digita F Deixa eu ver aqui quem compartilhou a live por último Valeu, Sérgio, obrigado, Sérgio Mira, tamo junto, valeu, Dudu, mano Dudu compartilhou mais de 100 vezes, mano Valeu, mano Valeu, Ricardo Valeu, Evelyn, Regina, minha bebezinha Valeu, Luiz Almeida, compartilhou a live Tamo junto, mano Valeu, pai Pedro Freitas também compartilhou a live 6 minutos José Vitor Sara Thaís Maravilhosa E aí, Sara? Maravilhosa Fala, Regis Fala, José Vitor Obrigado, mano Por compartilhar a live aí, minha tropa Tamo junto aí Jailton Gama Valeu, irmão Obrigado por compartilhar a livezinha Valeu, Rafael Valeu, Carlos Obrigado por compartilhar a live, hein, mano Valeu, Thiago Freitas Galera, quem puder aí, ó Clica nas estrelinhas, galera Clica nas estrelinhas aí, mano Exclamação 75 Boa noite pra geral aí, mano E aí, Thaís Fala, Maria Lúcia Fala, Grata Matos E aí, Eduardo Ai, Calica E aí, Emerson Boa noite É, Dudu Você tá esbaratinado, hein Que isso, Dudu Maravilhoso Obrigado, boy Obrigado por compartilhar a livezinha aí, mano Não Não há o que possa fazer Disseram Calma Eu tô sem dó Eu tô sem dó Irmão Eu tô jogando com Eu tô jogando com a Sense alta agora, galera Só que tá alta demais, mano A minha Sense tá muito alta, velho Eu vou abaixar, mano Vou abaixar, vou abaixar Sua batalha Seu estilo Vou abaixar A Sense tá muito alta, tropa Dá não, dá não, mano Não dá não Pra jogar com a Sense alta demais E, Alves Fala com a lenda, mano O Zeca não vai jogar Mano, o Zeca é jogador de ranqueada, tropa Zeca É apeludo Os caras não jogam, não Porque é fraco, mano Os caras é pato Os caras é cansados Os caras é cansados, mano Os caras é cansados, hein Ai, Carlinho Tá ligado Willian Magramp E, Ricardo Fala, rapaz Fala, Anderson Boa noite, Anderson É nóis, hein, pai Bora, galera Bora, bora Vamos concentrar aqui, mano Concentrar aqui Pra gente não ficar morrendo Pra esses botecos aqui, né, mano Aí é feio Ficar morrendo pra esses caras aqui É dureza Caraca, mano Olha isso Cadê meu token, mano? Meu Deus Cadê meu token, irmão? Aí é dureza, viu, velho Caraca, mané Ai, não tem condição, não, menino Ah, o cara tá lá na pedra, mano O cara é nojento, velho O camper, mano O cara tá camperando, velho Meu Deus Impossível, mano Dureza, tropa Ei, Francisco Fala, Ricardo Tamo junto, mano Eu sou de Natal Rio Grande do Norte, mano Galera, a livezinha hoje Tá bem fraca, hein, mano Cadê a família aí Compartilhando a live, mano Deixa eu ver aqui uma parada Deve ter alguma coisa errada, mano O que é que tá acontecendo, mano? Compartilha a livezinha aí, galera Vamos que vamos, mané Vamos que vamos, tropa Faz a boa do compartilhamentozão aí, velho Tem que abrir a live mais cedo, mano Caraca, mano Não, agora eu vou focar no buia, mano Agora eu vou focar no buiazinha De leve, de leve A mira tá meia cansada, velho Olha lá A mira tá cansada hoje, mano Não tá dando um capinha direito, mano Sua batalha, seu estilo Isso, 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 isso Não é nada bom, meu parceiro Valeu, Aleph Obrigado por compartilhar a live aí, irmão É nóis Ué, cadê meu... Ah, eu não tô de token, mano Eu esqueci que eu não tô de token, cara Aí não tem condição Aí não tem condição, mano Não, aí é dureza, mano Não dá pra jogar sem token aqui nessas partidas, irmão Caraca, mano Vacilei, eu era pra eu ter colocado token e me esqueci, velho É pisada, tropa Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa eu ver aqui Você não me leva a nada Calma aí Pronto, beleza Vamos lá Vamos focar em melhorar aqui essa mira, mano Tá legal, não Eu sempre começo meio... Jogando meio mal, né, velho Aí, ó Isso não pode acontecer, tropa Tem que ter um tiro no cara Morri, mano Tô muito morto, bro Ai, deitei um cara que cai pro outro, mano Caraca, velho Olha o tanto que eu pinei esses caras, mano Eu tô pinando todo mundo, mano Eu tô errando os tiros tudo, velho Que isso, mano Pelo visto, mano Pelo visto o bagulho é jogado essencial também, viu, galera Vou mudar aqui a mira de novo Calma aí Digita F aí, mano E aí, Felipe Paraújo Boa noite, irmão Beleza? Ahn Pelo visto o bagulho é jogado de sensibilidade alta mesmo, mano Sei não É pisada, mano Magal é fúrido, é livre do x-training De nada, meu parceiro Cinco buia Respeita a caldo homem, rapaz Respeita a caldo homem Cinco buia Mais do ontem, brother Cinco buia O token Esqueci, mano Não, não Aí do mesmo Sua babalha Beleza Beber uma aguinha aqui, mano Ficar tranquilo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ei, Luiz Fala Anderson Fala Flávio Bruno Soares Boa noite, mano Beleza Bora Tranquilo, tranquilo, mano Aqui, galera Aqui é só um pré-aquecimento Pro x-training, né, mano X-training Ontem eu joguei bem, mano Ontem eu me saí muito bem no x-training Acho que meu rendimento ontem foi bacana Vamos ver se hoje vai ser bom também Ahn Então é 1.60 Eu mudei Acabei de mudar a mira aqui, galera Caraca Caraca Caraca, mano Olha isso, mano Que isso, cara Meu Deus Eu não posso morrer Pra um boteco desse, não, mano Caraca, velho Calma aí Deixa eu ver Eu acho que eu já sei o que tá rolando Pô, a minha mira toda vez Ela fica toda escrazinada, velho Não é possível Eu já coloquei o token Só F, mano Só F, galera É, dureza, hein, mano Agora vai sair um boazinho, irmão Tá, tá, tá dureza Tá difícil Tá difícil Tá difícil Digita aí, galera Tá difícil, mano Tô passando uma vergonha aqui já, mano Tô passando uma vergonha aqui Bonita, viu, mano Misericórdia, mano Aí, ó Já ativei o token Agora vai, mano Quem acredita num boia agora Digita 1 Não, papo reto Quem acredita num boiazinho Agora digita 1 aí, tropa Eu vou até Batendo o laser Zero karma Tocindo 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 Zero animo Pra ideator Aí dá bom, galera Vai, dá bom Agora vai, mano Agora eu acho que dá Pra gente dar um boiazinho De leves Aí, eu já peguei um paraquedas, ó Pra cima deles Meu passe Bora, galera Obrigado pelas estrelas aí Quem foi que mandou? Agora eu fui inteligente, hein Agora eu fui inteligente, hein, mano Ativei o CR-7 na cara desse cara Quando ele me atirou Tomou o CR-7 no meio da cara É assim que se usa o CR-7, tropa Pegou a visão? Tem que ter inteligência Na parada, tá ligado, tropa? Se não tiver inteligência Não adianta Agora vamos pro rush Vamos pro rush Vamos ver como é que vai tá A garabina do homem Vamos ver como vai tá A garabina do homem Rapaziada A balbão A balbão do homem A balbão do homem Subi Caralho O cara me deu um tiro, irmão Estourou meu capa, velho Não, não é possível Hoje 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 eu vou ser humilhada No X-Train É a roupa, galera É a roupa Tenho certeza, mano Não é possível, mano Caraca O Boteco Me deu um balbão No meio da cara Tá até agora Minha cara No chão, irmão Não é possível, mano Que isso Não, galera O que que tá acontecendo, mano Eu não consigo jogar, mano Eu não consigo jogar, tropa Galera Eu tô sendo humilhado, mano Caraca, mano Na cara doeu agora Na cara não, hein, mano Na cara não Que porra Dureza, hein, tropa Que isso, irmão O cara humilhou eu aqui ao vivo agora, mano Jogou Mano Mano Tô até sem saber o que falava, aí Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar e vou mudar a minha sense aqui Calma aí Eu vou botar uma sense mais instaplay, mano Tá ligado? Sua batalha Seu estilo Eu vou botar uma sense mais instaplay aqui, mano Vamos ver como é que vai ser Caraca, mano Coloca peruca Não, mano Aí peruca não, mano Peruca não Peruca é dureza No... No x-treino, galera No x-treino Eu vou fazer o seguinte No x-treino Se a gente não der buia Eu vou colocar a peruca, beleza? Combinado? Combinado? É porque, mano A peruca é zoada e tal Só que, mano Me deixa com dor de cabeça Porque aperta, tá ligado? Aperta a cabeça do cara, mano Ó Já ajudou na cara do inimigo aí, viu, véi? Eita Eita Caraca Mano, esse cara veio aqui E roubou minha kill Foi isso mesmo que ele fez? Mano Mano, esse cara veio aqui E roubou minha kill Foi isso mesmo que ele fez, tropa? Foi isso mesmo que você fez, garoto? E eu tô sem kit, mano Irmão, o cara veio aqui na cara dura, mano Eita Eita Vazul Nossa, a ciência aqui tá... Um pouquinho escrazinado, hein, mano Nada demais Só aqui, né? E aí, galera Tá boa? Tá boa ou não? Tá boa ou não? De 0 a 10 aí Dá uma nota Quanto vocês acham? Eu não gosto muito dessa sense, não, véi Mas fica assim Fica vendo aí, galera Fica vendo aí Ver se ela vai pinar, entendeu? Vocês não podem dizer... Vocês não podem dizer que a sense tá boa Só porque ela deu 2, 3 capinhas, não, galera Tem que grudar 3, 4, 5, 10 capas De uma vez só, tá ligado? Aí, se grudar assim, irmão Aí tá boa Vocês tem que, mano Vocês tem que ser exigente, mano Entendeu? A sense, ela tem que grudar 5, 6 capas Se não Tá ruim, tropa Tá ruim, mano O cara passou no aberto 1 tiro 2 tiro 3 tiro 1 capa Se não, tá ruim Entendeu, mano? Tem que ser assim, mano Você não pode dar 10 tiro E 1 capa, não Tá ligado? Você tem que dar 1 tiro 2 No máximo 3 Capa Se não, irmão Não tá boa, mano Tá horrível Tá péssima Uma sense Uma sense Boa Quanto menos Quanto mais tiro ela dá Mais capa tem que ser, mano Tá ligado? Porque tipo assim, mano Quanto mais você demorar A matar o cara Mais chance ele vai ter De se defender com gelo Com qualquer outra coisa Então, mano Tá entendendo o que eu quero falar, mano? É isso O cara tá passando aqui no aberto 1 capa Deitei 1 capa Deitei 2 Capa Deitei 3 Tem que ser assim, mano Estilo Estilo hacker mesmo Tá ligado, mano? Não pode ser Pá 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 E o cara tá passando E não derrubou, não Aí isso é sense de boteco, mano Entendeu, tropa? Mano Tá entendendo o que eu tô falando? Bagulho tem que ser, mano Encaixante Encaixante, mano Aí tem que fazer o que pra ficar boa? Não Aí você vai vendo, né, mano? Tipo assim Se tá grudando no peito Arrasta pra cima Ou então sobe mais a mira Sobe mais a sense Aumenta mais a sense Deixa ela maior, mais alta Aqui agora Ó, ó, ó Vamos lá Vamos testar agora, ó Ah, o cara me viu, mano Eu testei ele paradinho Mas vamos lá Vamos testar agora Já tomei bala, já, ó Tomei bala do amigo já, tropa Ó, vamos lá Vai abrir aqui na direita, ó Ele abriu Tem que dar ali Calmou, calmou Tem que ser um escapa bonito, mano Ó, deitei um Pinou Pinou de novo Pinou de novo Finalmente Já não tá tão boa Tá vendo? Já não tá tão boa Quantos tiros eu pinei Pra pegar esse cara? Tá ligado? Tranquilo Vambora Mas aí Mas aí tem vários fatores A coronha Quando você tá sem coronha Tem um tiro Um peito Vamos lá Vamos lá Vamos testando Vamos testando Ai, meu Deus Olha isso Essa foi horrível Horrível, mano Eu peguei o cara a costa, mano Eu peguei o cara a costa Eu peguei o cara a costa E só dei peito Ali, mano Eu errei Era pra eu ter dado Papo de 20 capas nele Aí, ó Um tiro Um capa Já levei Olha isso, ó Tá vendo? É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Família Entendeu? Peguei o cara a costa Eu scranzinei ele, mano Tá ligado? Eu dei papo de 7 capas Nesse cara agora Aqui, ó De bocão, ó De bocão é na cara, mano De bocão não pode errar, tá ligado? Não pode errar o de bocão É isso que eu tô falando, mano Entendeu, mano? Aqui, ó De bocão de novo, ó Aí parou, ó Se pular morre Ó, já pinou, ó Ó, pinou de novo, ó Pinou muito, pinou muito Mas tá mais ou menos Valeu, Jeppinho Obrigado pelas estrelas, mano 75 estrelinhas Valeu, mano Obrigado, Jeppinho É nóis, irmão Tamo junto, meu mano Ó Um tiro, dois, três No terceiro pegou o capa, viu? Pinei Pinei o tiro Errei 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 o capa Pulei Votei Errou Capa Deitei Boa Vambora Ai, era três caras, mano Que burrice, mano Melhorando Melhorando, tá melhorando, galera Tá melhorando, hein, velho Tá melhorando Solo vs Squad E aí, Marinho Boa noite, mano Fala com a lenda E aí, Marley Salvezão, mano Bora que bora, galera Tá melhorando A mirazinha aí Cansada, hein, velho E aí, Adnuria Boa noite, mano Galera que quer um salve aí Dá um salve na live, mano Rapaziada Deixa o likezão, tropa Vocês que tão na live aí Deixa o like, galera Ajuda a gente a crescer aí, mano Só vocês podem fazer isso, mano Ajudar a gente a crescer, mano Compartilha a live Deixa o like, mano Na humilda, tropa Quase 500 pessoas aí Vamo que vamo, hein, velho E aí, Dai Salve Camila Salve, Jonathan Vai ser 80 Vou tentar ser 80, mano E aí, Marcos Fala Matheus, Pedroso Fala José Fernandes Fala Hermes O Magão Tá dizendo que você vai tomar um sacode pro Elo Ih, tomar um sacode, mano O time do Elo é ruim, mano O time do Elo só tem o Enzo, mano Morreu o Enzo Acabou o time, tropa E aí, Jefferson Fala, Cadu Fala, Nath O Elo O Elo, ele é que nem, mano O Elo O Elo tem dia que ele tá jogando muito, mano Tem dia que o Elo tá jogando muito, mano Tem dia que Que ele tá cansado, mano Tô com 4.140 Eu mesmo, de sempre Eu não mudo não, emulador, pai E aí, Everton Que é isso, Adnúria Tô concentrado aqui Eu tô sendo humilhado aqui ao vivo, mano Não tô matando ninguém E aí, Christian Vamos pra campo dos Goitacazes É nóis, mano Tamo junto, irmão Boa noite aí pra galera Da sua região, brother É nóis, pai Ai, ai, ai Maria, e aí, Johnny Fala, Odori Boa noite, irmão Fala, Ana Costa Galera, hoje é dia de jogar concentrado, mano Hoje é dia de jogar concentrado aí Pra trazer resultado pra vocês, mano Tá ligado? Hoje é dia de trazer resultado aí pra tropa Primeiro dia, mano Primeiro dia de X-Trainer Eu fiquei envergonhado, tropa Mas não pontuou nada, mano Só peito, meu Deus Só peito, meu senhor Que isso, cara Tá repreendido, mano Não tem condição, não, tropa Caraca Como é que eu compro gelo aqui, mano Sai da frente Horrível Triste essa sense, irmão Só pode ser palhaçada isso, mano Consigo finalizar Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Pai do céu Meu pai do céu Boa, mano É disso que eu tô falando, irmão Na cara, porra Pelo menos os botecos aqui Não tá mais clicando com o homem, mano Aí não tem condição, não, mano Pô, tá morrendo com uns caras desse aqui Eu não vou matar ninguém, tropa Uns caras desse aqui Eu não tenho nem que ter dificuldade Tá ligado, velho? Vambora O reto, mano O reto, mano Bora Vambora, mano É isso, Tatiana Qual ambulador você usa? O Blue Stakes, brother 4.240 Saiu um cara aqui ainda vivo, mano Não sei onde ele tá O cara lá que me tacou o Skyler Tá ligado, galera? Aquele cara saiu vivo, mano Porque ele correu Se ele não corre, ele ia rodar também Jogaram muito ontem, viu, mano Real, mano Ontem nós amassou, mano Ontem nós Bagassou bonito, mano Ontem nós Ontem nós deu aulas, cria Nós deu aulas ontem Vai ter x-treino? Vai sim, mano Fazendo um teste pra PM Que caramba de PM, moleque Tava matando os caras aqui no gás, mano Os caras tavam tudo no gás aqui comigo, mano Me segurando no gás Eu vou fazer o que, pai? Vou deixar os caras me matar no gás? Tá de sacanagem, filho? Fazendo um teste pra PM É um brincalhão um cara desse, mano É possível, mano Essa ciência aqui é muito rápida, galera Não sei se... Não sei se ela vai dar bom, mano Vambora, mano Como que tá a pontuação? Galera A pontuação tá mais ou menos assim, ó Presta atenção que eu vou falar só agora, hein, mano Posso falar, mano? Sim ou não? Posso falar? Tá todo mundo prestando atenção? Vou falar só uma vez, mano Posso falar ou não posso, mano? Eu vou falar só uma vez, hein, galera Pega a visão Calma aí Deixa eu só sair do gás que eu falo Você não joga nenhum time? Não, mano Eu não jogo competitivo, não, mano Eu jogo só... Eu jogo só o camp duelo E só, velho E aí, Carlos? Ó, deixa eu olhar aqui, então Vou falar pra vocês, mano Calma aí Deixa eu abrir o WhatsApp aqui Eu vou falar a pontuação E... Dessa semana, ó Calma aí É o seguinte, mano A pontuação dessa semana Tá mais ou menos... Tá exatamente assim, ó Quer ver? Elo... O time do Elo 60 pontos Time do Pacheco 84 Time do Rico 18 O time da Gatinha 21 Time daqueles caras lá da NP Tá ligado? Aqueles caras da NP Que jogam de Barrent Pronto O time dos caras do NP Tá 60 Time da Scarlet Tá com 3 Time do Chaka Tá com 3 pontos O time do... Da Marquesa Com 3 Time do FB Gamer Tá com 27 Time do Fallen E Fallen Tá com 30 pontos O time do Magão Tá com 54 pontos E o time do Moreira Tá com 6 pontos Ou seja Primeiro lugar Tá o Pacheco O segundo lugar Tá empatado Entre o Elofest E o time da NP O segundo lugar E bala, mano Ah, o cara vai papar a minha kill Esse merda Vai papar a minha kill Não, seu lixo É sobre isso, mano É na cara Toma Vai Toma Vai Vai Vai, mano Quer mais? Se quiser mais Eu boto Meu parceiro Na tua cara Quer mais, pai? Vai Chegando E vai botando Magãozinha Vamos embora Hoje tem camp? Galera Eu já falei pra vocês Que todo dia Tem camp, mano Toda vez Vocês fazem A mesma pergunta, mano Todo dia Tem camp, tropa Todo dia 8h20 8h40 8h30 Começa, mano Falar nisso Deixa eu até entrar Nesse cord aqui, mano Ver como é que tá Aqui o bagulho Vizão, Jota Boa noite Cadê o Elo? Tô esperando Queria na sala Saquei, saquei Aí, ó Esse cara já tá aqui Já Tem alguém na live aí? Ou tem alguém Tem alguém pela primeira vez Na live aí, galera? Ô, Magão Hoje tem camp? Tem não, mano Hoje é só Hoje é só A gente tá aqui só Olhando um pra cara do outro Vendo pra quem Tu vai dar o primeiro beijinho É Mano Meu gel não sai Dei três cliques Mano Pro gel sair Três, mano Consegui clicar Três vezes Aí, galera Já tá chorando E morreu Porque o gel não saiu Mano Eu só dei um tiro com a ump E cliquei três vezes Pro gel sair Cara, aqui A mira tá legal A mira tá legal Só falta a mira aberta Hein, troca Ó os caras se curando Dentro do gás, mano Não é possível Ah, não, mané Agora eu vacilei Ah, espelho Só vem pra esquerda Nem é arrombado Eu vou pra esquerda, tropa Não dá, não Não consigo, mané A gente vai Vai bugar as tropas Se eu não for Tá ligado? Ah Essa senhora, mano Meu Deus Pausa a live aí Pode pausar na live Pixel por pixel aí, Magno Minha mira na cabeça Desse cara agora Que isso Que isso? Que isso, meu filho Calma Pode pausar a live aí Pixel por pixel, filho Certeza que minha mira Tava na cabeça dele Aí o tiro dele Pega o meu não Tá perdendo aí, Jota? Ou não? Não, mas eu perco a paciência Pra jogar x1 com ele, mano Parece que é Ele não dá um abraço a torcer, irmão É analógico e sai pra direita Analógico e sai pra direita Pula botando, pula botando, mano É, nunca tive essa sense, irmão Aí dureza E aí, Magno Já tá ao vivo, já? Tô ao vivo Acabei de abrir aqui Pula, galuto Esse J Esse J Esse J É uma Mano Esse J É uma resenha, mano Só assim, mano Valeu, Felipe Vieira Obrigado pelas estrelas, irmão Caraca, cadê o El Rapaz O bagulho tá doido, Henrique Salve o Zão Alexandre Fala, Van Galera, quem acredita no buiazão aí, mano Digita eu aí, mano Ai, mano O cara papou a minha kill Olha isso, velho Você é um Pensadinho, irmão Olha lá Vai camperar de novo, né, mano Papou a minha kill E vai correr, né Vem Vai correr, não É ruim, rapaz Isso é ruim Caraca, o cara quase me mata, mano Meu cara Toma Poxa, não acabou ainda não Ainda tem um cara vivo Caraca, o cara tá me rushando Nossa, essa mira tá Essa mira tá trem Essa mira pode dizer que tá boa, mano Galera, de 0 a 10 aí, essa mira, galera De 0 a 10 De 0 a 10 aí, tropa De 0 a 10, mano Fala pra nós E aí, motoboy original É ele Pega o homem Pega o homem Rapaz, motoca Você tá vendo a mira do homem aí, mano? A tua live tava vendo aqui Rapaziada, todo mundo Que tá na live aí, mano Faz uma boa pra mim, galera Na humilda Pessoal que tá na live aí Clica nas estrelinhas Ou então digita aí Exclamação 75, mano Toda vez faz isso Pelo menos uma ou duas vezes aí na live, galera Digitando Exclamação 75 Ou clicando nas estrelinhas, mano Nas estrelinhas aí Tem uma opçãozinha das estrelinhas aí No celular de vocês Que vocês podem tá enviando Essas estrelinhas de grátis pra mim, mano De graça Vocês não pagam nada aí Beleza? Eu vou ficar muito agradecido E aí, Ayrton Farias Tamo junto, mano É ele mesmo ali, ó Deixa eu ver aqui Ayrton Farias aí, mano Beleza? Faz tempo que eu não vejo, pai E você, graças a Deus E aí, Thaís Maravilhosa Fala Anderson Fala Jonathan Boa noite, meu apoiador Fala Rafael Fala Odaí Fala Hermes Fala Yasmin Yasmin assim? Não, Yasmin Ai, não Yasmin Pegadinha com o homem Aí, ó Valeu, David Se tu conseguiu mandar Valeu, Carlos Henrique também Mano, tamo junto aí, galera Tá dando certo, mano Manda essas estrelinhas Vão pai, mano E aí, Cristiane Exclamação junto, mano Solo versus squad aí Tô jogando solo versus squad, vai E aí, Léo O Magão MDM Maravilhoso Fala comigo, meu gostoso Fala comigo, meu modelo Qual é a boa, Léo? Quer quantos buia hoje, Léo? E aí, TT Ah, ah, ah O Magão é gostosão Tá ligado? É o Magão Ai, cara Ali que é a tropa do M Hoje, hein, mano É a tropa do M, hein, mano A Yasmin Boa, mas não conseguiu, né Valeu, valeu, valeu Matheus Obrigado pelas estrelas Fala, Atisson E aí, irmão Beleza? Tá sumindo você, hein, mano Nunca mais eu te vi, brother E aí, Alves Fala José Fernando Fala Cadu E aí, Cadu Meu apoiador Boa noite, mano Tranquilidade E aí, Gilvan Galera, muito obrigado, mano Geral aí, digitando Exclamação 75, mano Valeu, galera Vocês são maravilhosos, mano Agradeço aí A cada um de vocês aí Que tentou mandar umas estrelinhas Sempre que puder, galera Digita aí Exclamação 75, mano Tá ligado? Clica nas estrelinhas Que o Facebook mesmo Tá Drop Tipo assim O Facebook tá doando estrelinhas Pra os seguidores Mandar pra os Pra os streamers Tá ligado? Então, se vocês Puderem aí, mano Fazer essa boa aí pra nós Caraca Olha esse bugador De paraquedas Já tá aqui, irmão Ó Paulo Tenório Valeu Paulo Tenório É nóis, mano Eita Mais alguém, ó Toma isso Ai, cara Meu Deus Filha da mãe Mano Ó os caras bugando Paraquedas, mano E aí, Sarah Thaís Valeu, boy É nóis Hoje tem dança Do T-Rex Ai, Cali Cadê, 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 cadê Tá na sala Tá na sala já, Motoka Tá na sala já, galera Não, não Tá 8 minutos pro gol É osso O like é osso Já Tá, tá que meu jogo não sai Não, tropa Mas pra mim Só dá 7 Motoka, bora Bora um x1 aqui, Motoka Pra aquecer a mira Falta 7 minutos só Tu quer ver? Dá tempo não? Aí, rapaz Ele pulou pra esquerda Já ajeitou a personagem A granada Já tá tudo ajeitado aqui pra mim Bora, Jota Bora, Jota Tá jogando x1 tu ainda Tita aí, vamo comigo Perdei um pro espetinho, pô Acho que eu vou ganhar de você no x1 Que merda que tu tá tendo, mano Meu Deus Um dia desse tu tava amassando Sua batalha, seu estilo Mas isso vai muito de x1 É uma coisa, tipo assim, muito Muito do momento ali, mano Acho x1 é muita ilusão, mano E aí, Cadu Eu tô uns dias sem ir, Cadu Papo reto, mano Eu tenho que criar vergonha na cara, galera Eu tenho que criar vergonha na cara E voltar pra academia o mais rápido possível, mano Porque eu não tô indo direto, mano Que isso, mano? Não é possível, mano Olha que eu tô morrendo, mano Meu Deus Eu dei capa nesse doente, mano Pelo amor de Deus Dureza, mano Dureza Não é possível, mano Não é possível, velho Digita a app aí, galera Na moral, mano Isso é uma palhaçada desse jogo, mano Esse jogo tá de palhaçada com minha cara, mano Não é possível, irmão Eu dei capa, mano Dei capa, mano Tá bom Tem x-treino? Tem daqui a pouco, mano. Eita, hein, galera. Fala, mano. Fala, Jossélio. Sua batalha e seu estilo. Já, já. Vai começar. Caraca, mano. Não é possível. Ô, quanto tempo aí, mano? Pra começar. Oi? Quatro. Quatro minutos? Beleza. Dá tempo de eu jogar um pedacinho aqui. O rei, o rei tá aí já? Na sala? Fala dele. E aí, Carlos. Fala, Emerson. Fala, Jackson. Vinte e cinquenta. Faltam quatro minutinhos pra agora. Beleza. Tá todo... Tá quanto na sala, já? Não vi, mano. Eu tô no CS ranking aqui. Ei, ontem foi bonito demais, né, mano? Nós jogando. Porra. Linda, linda, linda. Ontem foi lindo, pô. Ontem foi impecável, mano. Vem lá o vídeo que eu te mandei, né? Vem mesmo? Não, nem mandei. Eu vou criar algum pro hoje, bó. Eu esqueci. É o vídeo da gente, é o gancho? Não, elogiou. Quem? Eu, ela? Acabou minha bala. Tem que criar essa aula já. Tua cabeça... Tem alguém na sala? Ai, não, mano. Oi, Bob. Cara, eu mudei minha sense aqui. Tá até boa, mano. Eu espero que no X-Train ela não me decepcione, véi. Esse mago, né? Essas mudanças de sense dele. Porra, mano. Para não, mano. Quando ele encontra um, ele fala assim. Vou mudar não. Aí, na outra hora, muda. Peguei, eu quero uma sense que seja Sharingan, irmão. Só na cara. Rapaz, eu conheço uma. 600 reais aí. Não, aí é dureza. É essa daí. É usando essa daí e tomando o famoso. Não tem uma que é só na cara e ainda faz seu boneco voar. Aí é sem. Aí é dureza. Aí é dureza. Deixa ele estar quieto aí. Vem longe. Começa com ele essa daí. Vamos lá. Todo mundo compete já, galera. Eu jogo o compete do Draquinho. Draquinho, no caso. Pode ser. Ainda transforma você em Super Sadie, meu amigo. Essa daí é trem, viu, mano. Usando ela e perdendo o pirão. Três anos atrás eu tava no teu... Galera, deixa eu só escolher aqui. Na moral, eu preciso comer um pouquinho antes ainda. Quando eu como antes da live, dá uma... Uma... Uma oia, tá ligado mesmo? O cara fica morgado, né? Uma oia, pô. Fico meio... Meio... Sei lá. Meio escrasinado assim, tá ligado? Meio relaxado. É, mano. Mas isso é bom ou ruim? É ruim. Galera, vambora. E aí, Alves? Fala, Marcos. Bora, galera. Essa é a hora de trocar ideia comigo, mano. Enquanto não começa. E aí, Ricardo? Fala, Johnny. Fala, Neto. Depois de assistir o John Wick, meu irmão. Só um também. Só uma cena. Só uma cena. Pô, Mató. Hoje eu assisti o John Wick de tarde, mano. Caraca, irmão. Olha... Não consegui fazer nada, irmão. John Wick? Não, aí não, pô. John Wick é o John Wick. John Wick é o John Wick. Mas não, depois, Magão, tu conta a história. Cara, assistir um episódio de John Wick aí fica insano. Mais de um, o cara já não joga direito também. E aí, galera? Eu conto ao Magno ou não conto, mano? O John Wick, mano? Conta, conta, velho. A história de John Wick. A história de John Wick. É porque foi assim, Magno. O Regime, a gente falando, né? Na live, jogando a ranqueadazinha das antigas. Aí, o Regime, indica um filme legal aí pra assistir com o Evelyn aqui e tal. Evelyn é a minha mulher. Aí, ele falou... Ah, mano. Tem tal, pá, tal. Não, indica um de ação aí legal. Aí, mano. De ação, os melhores que tem é o de John Wick. Aí, beleza. Aí, eu... Caraca, pá. Quando eu terminei a live de noite, eu falei, mano, vamos assistir esse filme aí, beleza. Aí, a gente se preparou pra assistir, né? Aí, começou... Aqui, tá só esperando pra quitar e um dos 4 de 10. Só 3 falta. Beleza, falta só tu, Magno, aqui, no caso. Tá. É, deixa eu só ver aqui o patch aqui. Eu tava com o copo... Ah, do Ligeirinho. Não, Ligeirinho, Ligeirinho. Gostou do drop já? Tô de drop. Eu não tiro. Pode chamar, mano. Tá tudo suave aqui. Tá com a Steph aí, Motocan? Fala nisso. Tô. Eu ia jogar de extrema na primeira, mas eu ia jogar do Steph já. Boa. Aí, beleza, né, Magno? Aí, começou, né, mano? O... O... O filme. A gente começou a assistir, mano. Aí, a mulher foi se empolgando, assistindo um filme de ação lá, se empolgando. Quando der festa, eu vi em cima de mim, embora, não sei o quê. Aí, eu... Que é isso? É um filme, meu irmão. Porra, tá... A bala cantando, mano. A ação. O cachorro do cara morre, ele vai atrás, os caras roubam o carro do cara, e a mulher em cima... O que é isso, mano? Aí, pronto. Aí... Eu tô esquecendo de contar a parte que foi... Que é isso, meu filho? Calma. Foi ela que convidou o Magão, pô. Ela que... Vamos assistir... Vamos assistir John Wick hoje? Ah, é, pô. O Magão, sim. Vamos. Vamos. Aí, porra, mulher da porra, né? Tá ligado? Isso, pô. É, exatamente. Foi ela que me convidou pra assistir um filme, mano. Tá ligado? Aí, tipo, eu fui no intuito de assistir um filme, mano. Mas aí... Infelizmente, né, mano? É que nem aquele papo. A minha namorada me chamou pra assistir Netflix. Chego na casa dela, não tem televisão. Aí é, pô, mano. Aí é pega, aí é pega, mano. Aí, Magão. Aí, quando eu e a mulher vai, né? Aí ela fala, aí quer assistir um John Wick agora ou mais tarde? Aí já é o código, entendeu, mano? O código John Wick. Ah, eu sei, mano. Aí já sabe, cara, hein? Aí o rei vai cantar até... Aí, nada. Dois minutinhos, um já. Dois episódios, onde tá live, acabou, tu homem. Duas sanfonadas e o forró já tá cantado. Já... Duas chineladas e o menino já fica chorando. O pior, o pior, o pior, o pior é isso, né, mano? É, mano. A galera fala, ah, sei o que, sei o que. Papo furado, pô. Papo furado. Pau, colega meu, rapaz, o colega meu, casado há 300 anos, rapaz, é que um comigo é sete. Sua batalha? Sete sonhos, sério. Sete sonhos. Sete dedadas, só se for. É louco. Sete. Pra ser pra iguinho, mano. Pra ser pra iguinho. Ó, foi boa pra gente. Mas o fighter é de quebra de carro, não tem condição não, viu? O fighter. Nem falo, mas a coisa tem a... O que é isso? Não é pra ver filme, é pra fazer um. Boa noite, rapaziada. Desculpa aí, minha tropa. Tava empolgado, nem vi vocês aí, hein. Motoco, tu já tava em live, né, não? Não, tá, não. Abri agora. Oxi. Eu abri a live no começo do X-Train, no X-Train. Tem gente com nós, não. Tem não. Tem uma meia do... Vou lutear pra direita ali, mano. Pegar a galpão na direita. Deixa eu sair logo perto desse barrigo aqui, né? Vai, vai. Pode ir. Eu já tenho 500 moedas. Eu já... Eu já tenho 500 moedas, tá ligado? Rapaz, se você quiser ir, eu tenho 500 moedas aqui. Volta aí que eu lhe salvo qualquer coisa. Rapaziada, só não vou dar muita atenção a vocês agora que... Isso aí. Não é do rei. Ah, agora é hora de trazer resultado pra troca. Trampinha, não vamos olhar muito o chat, não. Vamos tentar trazer uma alegria pra nossa... Pra nossa ação aí, beleza? Então relaxa o coração aí. Já, já. Olha o chat aí, bora. Aquela arma de três... Aquela arma... Corre daqui, Gui. Vermelhinha, como é que... Como é que é? Três. Colei esse dois aqui, pessoal. De boa. Vou lá, lutei lá embaixo. Boa noite, minha tropa! Vou estourar... Opa, Riu, peraí, Gui. Ai. Do céu, do céu. Isso é um perigo. E já digita no chat aí quanto vocês querem hoje da tropa do 3M e um P. P? Um P? Um P? Um P? Não é P não? Oxa. Pelo menos G, né? Reguei PB, não. Beleza. Ok. Mas com PB, né? Boa, 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 Motaque. Faz sentido, faz sentido. Pode ser então a tropa da PM, MM. PM, MM. PM, MM. Galera, moeda, alguém quer? Magno? Não. Eu quero... Eu quero pra comprar a Mira 4. Não, eu comprei gelo ainda não. 700 é moeda, eu dei o Magno. Motoka, luteu lá o morro já. Já o morro do outro lado já. Luteu... É... Casa L ali, não. Quantas você precisa? Pode ir pra lá, pode ir pra lá. Beleza. 400? É. Eu comprei dois pepismo. E aí, Magãozinho, fala, mano. Pra quem é de pra lá? Aqui é, Motoka, na Casa Bandeira. E aí, Anderson, bora, galera. Quantos buê vocês querem aí daí? Boa noite, maravilhoso. Eu também, não peguei, não. No outro morro lá, no outro morro lá. Aquela arma nível 3 lá, quem era? Qual era? Ninguém viu, não, arma nível 3 lá que o Gui falou? Não. Oita, vermelho, é o lado lá de fora do Galpão. Não vi, não. Ué, não. Não vi, mano. Vai lá, vai lá. Sim, velho, que vocês não viam. Eu não vi, não. É, eu não vi, não. É, eu não vi, não. É, você que vem aqui no morro aqui, né? Pegar o... M4, né? M4. Peguei, peguei. Boa noite, né? Rapaz, o cara dizendo, motoboy, deixa aqui pros outros. Eu só tô com o kit, mano. Aí não tem condição de alguma coisa dessa, não. Aí não dá, não, viu? Aí você tá sonhando. Rapaz, eu tô todo desconfortável nessa mesa, meu sangue. Ei, na moral, vocês usam cadeira gamer? Ou vocês usam aquela de escritório? Eu uso cadeira gamer. Escritório. Gamer. Mas eu não... O meu foi muito pra ter comprado essa, não. Eu achei que ia ser mais confortável do que a gamer. Tem comparação, não. Tem, não tem, mano. Real. Pior que não. Vê se eu não gosto muito da minha, não. Eu já tive duas. Depende, depende. Mano, mas eu vou te mandar a real. A minha foi dormir uns quebradinhos. Que? Tá, porra. Eu comprei no tempo que tava febre, tá ligado? A DX, foi isso aí? Aham, porra, eu deixei isso e tu não achou bom, não? É isso, a minha é uma palida aqui da Max Racer. E ela de boa... Eu deixei isso aí. Ela tá ficando menos confortável agora porque tá velha e a almofada tá... Eu não sei se é porque eu comprei a série J, né? Eu acho que era pra ter comprado a série K, que é mais larga nas pernas. Mas todo mundo, magão, fala que o mais confortável é do escritório, tá ligado? Não, não, não. Mas eu comprei... Eu vou ser sério, eu comprei. Eu tenho uma de escritório, a minha. Só que a minha não foi cara, mano. A minha foi quase mil pontos. Não foi cara, mano. Ah, só foi cara. É porque... Ó, se você parar pra pensar, velho. Escritório, você vai lá, senta... E depois sai do escritório. Depois sai, é. Na cadeira gamer, não. Exatamente. Você fica direto, 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 velho. Ah, eu não sei, eu vou... Porque tem ajuste de altura de mão, tem ajuste de, tipo assim, de um lado pro outro do... Do... Dessa parte que fica aqui, que suspende a mão, tá ligado? Vai pro lado, vai pro outro, velho. Tem muita regulagem que uma cadeira de escritório não tem, velho. Ó, capa 103 naquela casa branca lá atrás, vocês viram? Capa 3 aqui também, viu? Capa 3 aqui também. Alguém vem comer com pra gelo? Tô a fim de jogar só. Eu, pera aí, eu quero... Eu quero capa 3, mano. Eu peguei um capa 3 aqui atrás. Naquela capa 3 aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Não tem nada, eu vou comer. Pra ver se tem um capa 3 aqui, mano. Aí eu pego aí, pegou, né? Acabei de pegar. É, o daqui eu peguei. O outro não tem caos, não, mano. Seis, boia hoje. Bora, bora, tropinha. Valeu, Janto. Valeu, Lili. Valeu, Rob. Bora, tropa. Bora, bora, bora. Galera, eu preciso de 4x. E preciso de um capa 3 também. Eu tenho uma, na verdade, sobrando. Um 4x sobrando comigo. Eu quero. O capa 3 tá marcado, mano. Aqui na minha frente. Cadê muito, véi? Nossa, como é que não tem? Nossa, ele tem uma bala. Tem no celeiro também. Ah, tá. Agora faz em fim. Eu acho que é o time dos caras, viu? Se ele tá atirando. Ah, porra, né? Esse aqui marcado, tomou quanto? Muito, véi. Mas, tu consegue marcar ele? Esse cara é magno. Não consigo avançar, não. Calma aí, moto, que eu vou avançar aí. Não consigo. Tá. Dá uma coroa pra mim, magno. Como é que tá a situação aqui? Tapa no avento e dois no celeiro. Dois no celeiro e um sozinho aí. Dois no celeiro. Esse daí, véi. Tô chegando, motoca. Acalmou. Segura a onda, motoca. Segura a onda, motoca. Cheguei. Boa. Vai recuando, eles. Derrubou no celeiro, derrubou no celeiro, derrubou o marcado, derrubou o marcado. Derrubou o marcado. Jogando com os meninos aqui, rigui. Jogando com os meninos. Tô salvando. Tô chegando, motoca. Tem dois lados, tem dois lados. Como é que é? Derrubou mais um celeiro, magão. É isso aí. Dois caras... Era o Espeto aqui. E aqui, rapaziada. O que correu foi... Casa L. Foi casa L. Deixa, deixa. Não adianta não. Vambora, vamos sair daqui. Pode ter ido pra mim, mas já. Tem muito kit no luto do Espeto ali, hein? Tô com cinco. Tô de boa. Tô com seis. Preciso de moeda pra comprar um colete três, mano. Peraí. 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 Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pegar na frente aí, motoca. Cuidado, cuidado. Tá mais aqui não, senão eu teria metido bala. Foi direção a Bima. Vem, vem, vem. Vou rilar aqui, Tony. Vamos pela represa. É mais safe, né? Represa. Esquerda? Pegou a esquerda? Isso, é mais safe, mano. Bora, então. A gente tem um caminho maior, mas é mais safe, né? É porque ali a gente passa por um raidinho também, né? Mas aí tá bem fechado já. Tá tranquilo. Bora, bora, bora. É isso, é isso. Rapaziada, eu tô com o pipote sobrando aqui. É... Pra vocês, quem quiser. Eu queria granada. Tô zero granada ainda, mano. Tô com três. Tá cortando pra mim a sua voz, joguinho. Galera, como é que vocês tão de gelo, hein? É, não sei porquê, mano. Eu tô com um gelo só, mano. Eu te dou... Tu já comprou gelo ou é, Mago? Comprei um pack só. Ó, então um, dois, três. Pegou? Eu tô com um gelo aqui, pô. Joguei três, reprimado. Eu tô com nove. Nove gelo. Eu tô com quatro agora, quatro. Vou dropar. Um, dois. Valeu. É, eu ia dizer pra gente comprar gelo, mas a gente pode comprar gelo aqui, ó. Vou pegar posição. Ou a gente vai mil e vai por cima do coisa. A gente compra gelo em mil e pega safe aqui, tá ligado? Você quer subir mil, é mais safe, mano. Pode, dropei, dropei. Bora, bora, bora. Tem pressa não pra dar banha. Vamos comprar gelo. É, tem pressa não, bora. Vamos subir logo mil, comprar gelo e a gente pega por cima lá, tá ligado? GG. Ai, calica. Galera, deixa o likezão aí na live, tropa. Por favor, mano. Meu amigo. Pessoal que tá na livezinha aí, mano. Passou na aberta. A gente tá com... Foi por isso que eu tinha pensado. Como que esse cara não caiu? Ajeitando, mano. É, mano, eu não acertei uma aí, cara. Tentou subir capa, né? Tentou subir capa, né? Rapaz, era isso. Eu vou dar mais capa não, viu, Mago? Eu vou só apertar. Meu amigo, eu acertei uma. Só atirar o peito, menino. Rapaz. Fala, Tassi. Boa noite, rapaziada. Eu vou chamar um... Tem uma pistola de cura aí, só pra mim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pode ir, fica de boa. É, eu tenho um moedinho aqui. Dá pra encontrar um pack aí, tá? Tem moeda aqui, ó. Dropa aí. Bora, 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 minha tropa. Vamos, 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 vamos pela ponte, mano. Vamos pela ponte aqui, ó. Aham. Deixa só o Mago vir pra gente jogar junto. Não, não vai dar pra ir pela ponte. Vamos, vamos por baixo aqui, né? Não, não vai tomar gás. Tô com quatro kits só. Bora, 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 bora. Caraca, 31 vivo, mano. Espero que não tenha ninguém esperando nós ali, véi. Vai mandando trevo de quatro folhas no chat. Vai mandando boa noite. Vai mandando energia aí, tropinha. Pra gente já começar com o pé direito, mano. Dando voadora de dois pés nesse X-treino hoje, mano. Bora, bora. Bora, bora, bora. Eita, o espeto morreu de novo. Coitado, mano. Ah, sem loot, ó assado, mano. Não, o cara... Segura, segura pra ver onde vai fechar. Para morrer e se recompor, é dureza. É. É, vamos, vamos, vamos comprar logo, é melhor. Vamos comprar não, jogar. Joguei logo. Muito drop na fila. Vamos, vamos. Não joga debaixo da ponte não, hein? Por favor. Tem granada, riguei. Mano, eu tô sem ideia, mano. Calma aí. Vamos não. O safe aqui é muito troço, mano. Vagão, aqui era melhor a gente vir por aqui, tá ligado? Mas já que tá por aí, vamos por aí, mano. A gente vai dar de frente com o cara. 4x sobrando comigo. Mano, tem squad na frente aí. Vocês viram o drop caindo, né? É, vem, vem. Joga aqui pelo high ground. Joga pelo high ground. Desmarca. Desmarca aí. Tá, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Aonde? Ele tá marcando o urno. Nesses drops aí da esquerda. Calma aí, rapaziada. Tô longe, tô longe. Tá de boa, gente. Tá tranquilo aqui. Tô puxando, tô puxando, eles puxando. Ó, tô puxando. Aqui embaixo? São os 4, são 4. Tá aqui na nossa frente, 250, mano. Cuidado dela, velho. Vem ter o marcado. Tem uma que vem aqui na nossa frente, velho. Mano, pega o seguinte, vem cá, galera. Recua. Recua e vamos pegar a safe. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai, mina do caralho. Pega as 3 casinhas, as 3 casinhas, mano. Vem, 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 conta, não tem ninguém aqui. Pra nós não tomar um sanduba. Eu tenho dois skits só, viu? Cuidado que os caras podem subir aí, mano. Pegar a esquina, tá ligado? Tô covezão aqui. Tenho 8, reguinha. Tô 2. Eu tenho pistola de cura. Não, não, não preciso usar aqui. Tô agora. Chama, chama a droga aqui, ó. Pistola eu aí? Vou jogar droga, hein? Vou jogar droga. Joguei droga. Joguei droga também. Se exposto em cima da casa ali, ó. Sete furado, ó. Tá exposto, então, lá. Atrás de ela, time, né? Tomei 150. Não, não tem... Vem, cura aqui, vem, cura aqui. Ele caiu, ele caiu lá em cima. Ele caiu, cara. Cara, calada, deixa a mené. Morreu, morreu já, morreu. Tá de boa, tá de boa. Só para a mira, fica tranquilo. Não tem. Não, daqui a pouco o top vai cair, viu? É, cuidado. Me cura de novo, motocopo, gente, beleza? Eu, meu guerreiro. Alp aqui não, do meio. Picolete. Pegue essa alpa aqui, Gui. Para a gente avançar aí, essa casa do meio aí. Deixa eu encontrar um aqui. Boa, meu três. E tem um típico sobrado. Lá em cima da casa, lá em cima da casa. Foi pegar o piloto. Botou o CR7, tá vendo agora? Tá mirado, tá mirado. Cuidado. Se expõe. Deitei, deitei. Finaliza. Ai, cara. Entra, entra. Vem, vem. Joga pra cá, joga pra cá, galera. Vem. Já não vai jogar na casa, cara, né? É, isso. Tem cara aqui na casa. Bateu o facão, hein? Para a mira aqui, então. Não vejo ninguém, não vejo ninguém. Deve ser só um. Bora, engolir ele, Magão, então? Bora, bora. Bora. Chequinha correu. Não, não, não. Não, não, não vi ninguém pulando, não. Chequinha foi que bateu o facão, será que foi você? Deitei, senão, tá acasalado, pô. É o time dela, o time dela na frente. O time dela na frente. Tá sozinha aí, motoca. Tá sozinha, tá sozinha. Bora jogar pra lá com o motoca. Vai, 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 desce a escada e vamo. Aceleiro. Aceleiro ainda, mano. Vamo, vamo. Vai ter que jogar. Joga na esquerda do muro, ô, ô, magão, não? Não, passei aqui, passei. Vou passar, bora, bora. Vou passar logo. Joga pra baixo do... Joga pra baixo do... Da casa. Joga embaixo da casa aqui. Entra na casa, motoca. Entra, 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 motoca. Entra, motoca. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Joga aqui, ó. Joga aqui comigo, ó. Aqui, ó. Eu jogo uma na lógica aqui. Fica de boa, fica de boa. Tem cara na negativa ali, ó. No CSW. Marquei um. Que isso? Que isso, motoca? Ela vindo aqui no bocão. Joga com gui aqui, joga com gui. Joga com gui. Seguei, seguei. Tem que ter uma granada. Eu sei, fi. Boa. Parei pra salvar o rei, gui. Como é que foi isso? Eu sei não. Como é que foi? É de cima da casa. É de cima. Peguei as granadas do gui. Joga pra mim, mano. As granadas não, gê. Eu tô com 14 gel. Boa, eu tô com 7. Eu tô com 7. Pega aqui, pega aqui, magno. Tá com a arma, gui. Além da... A W. Entra e a W. Tem que jogar na direita aqui, magão. Ou... Relaxa. É de cima da casa, que a gente vai tomar a costa, tá ligado? Sim, sim. Vamos jogar direita. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos fazer granada. Caralho, tomei já, capa. O time das costas é o time do Elos, viu? Vamos ter que ir, vamos ter que ir, mano. Para a mira aqui, para a mira aqui. Calma, calma, calma. Mano, tem corte aqui, ó. Vai. Bora, 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 bora avançar. É, eu tô com uma granada. Caralho, meu. Vai, eu tô jogando. Vai, desce, né? Vai, desce mais para a esquerda. Vem, vai para a esquerda, 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 vem. Esquerda, galera. Esquerda. Esquerda. Deixa ele brigar lá. Deixa ele brigar lá. Vem, vem, vem. De bocão aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, ó. Comigo. Aqui tá safe, aqui tá safe. Marca a costa aqui, ó. Marca a costa aqui, mano. Vou rir lá, vou rir lá, vou rir lá. Tem um aqui. Aqui atrás da casa. Calma, calma, calma. Aqui tá safe, aqui tá safe. Calma. Agora eu tô rirando, tô rirando. Vem, vem, vem. Vem, 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 mago. Vem, vem, mago. Bora, bora. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Joga pedra aqui, motocó. É, 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 é bait. É bait, é bait. Se tiver granada, pode jogar. Ai, mano, tô meio esquerda, tô meio esquerda. Pouco HP, mano. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Linda, linda. Top. Tchau, boa. Começamos bem. Foi, foi. Muito bom. Foi bom. Quem gostou, digita um aí, minha tropa. Começamos bem, bora. Ai, rapaziada. Errando tudo? É, pior que não, Jono. Até porque é difícil mesmo. Final de safe, é... Acho que... Acho que era pra nós ter parado um pouco na... Na casinha, né? Na casa, enquanto o Magno se recomp... Se recomp... Não, mas o Magno não caiu de todo jeito, tá ligado? Mas ele tava sem vida, pô. Não, não, mas eu tava com... Ah, pra ter ganho isso. Tipo, 30 de vida, 40 de vida, alguma coisa assim, mano. Tipo assim, mas o Magno, ele não... Ele não morreu atrás da árvore, não? Ele morreu pouco, pô. Não, mas eu morri com um tiro no peito. Tá onde, Magno? Tu morreu onde? Morreu atrás da árvore, pô. Ele não tinha vida. Ah, então não tinha o que fazer, pô. É, bá, a gente botava gelo atrás da árvore e morri. Todo jeito. É, mas de toda forma... Foi SKS? Eu acho que ia sair não tinha como não, mano. Na moral. Só se o que tivesse vivo. 4x3, os caras ali por trás do covo infinito, tá ligado? Sim, sim. É, real, real, real. Eu não tinha granada, não tinha nada. Magno, quando for assim, Magno, nem joga não, tá ligado? Tipo, fica rilando, boy. Pra você, de qualquer forma, ia dar merda, tá ligado? A gente não ia derrubar 3 caras e ficar X, não. Era muito improvável. Não, mas tipo assim, é... Por exemplo, se vocês jogassem, deitasse 2 ou 3 e morresse, e eu tivesse rilando, os caras iam levantar. Então é mais vantagem e eu, mano... Não, mas assim, o certo realmente era ter parado a mira na casa, ter todo mundo ruchado no lugar. Eu não sei, Lorenzo. Eu não sei, mano. Porque você tem que pensar também que os caras não são boteco, né? Eu acho que você jogou o que tem que jogar, pô. Sim, eu também achei, né? Não, eu acho que... Mas o Magno tem razão, pô. A única coisa que a gente poderia ter feito de melhor era ter parado um pouco, esperado ele ir lá na casa de madeira e ruchado nós três. Seria melhor, seria melhor. Dá pra ter... Dava pra ter esperado, tá ligado? É isso. É porque o elo tava à costa, pô. O elo tava à costa dele. Eu botei um gelo pro celeiro e não sabia que o elo tava à costa dele, mano. Sua batalha, seu estilo. Papo reto. Eu não consigo fazer nada dessa vez, pô. Sim, sim, mano. A gente viu ele, mano. Já bota aquele na frente, é. Agora eu já tô comendo ele, já. Eu quero... O que eu acho que foi os caras da ANP, galera? O pessoal da ANP aí. Primeira partida, geralmente, a gente tá errando e nem tá pontuando. Hoje começamos o segundo, né? Vamos falar a verdade. É, boa. 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 Já estamos... Já... São dois de queda. Primeiro já tiramos o segundo. A gente dá seis buia, mais quatro segundos no lugar. Já era, estamos o primeiro. Falta o granado também, né? Tem alguém aqui no ar? É, se faltou o granado. Não tem não, moto. Quer dizer... Esquerda, esquerda, esquerda ali. E aí vão vir. Eles vão vir. Eles estão atrasados lá pra escola. Não, eles estão atrasadão. Mano, mas eles estão caindo. Nasinho, nasus. Se pára, eles vão cair de cola. Cuidado. Não, não. Não, não. Dá pra ver, não. Só se eles voltarem. Mas aí, qual a caixa? Eles vão lutar de boa ou de... Não, lute aí, lute aí, moto. Copia que eu trancou. Até porque se eles estiverem aqui, dá pra ver eles daqui de cima, né? Sem precisar morrer ou matar. Tem caralho? Não tem ninguém, não. É, pode estar na casa branca mesmo. Vou dar uma decidir aqui. A gente já passou no aberto e não acertei uma bala, mano. Ô, mano. Caraca, eu rejei muito também, motobel. Fiquei louco calado ali. Foi, mano? Esse cara não vai não, mano. Aí ele falou... É leveiro de vida. Ele falou, eu não acertei nada. Aí eu falei, ah, então faz sentido. Eu acertei, foi nada, mano. Motobel. E aí, Catley, fala do isso. Eu acho que tá de boa aqui. Ô, 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 magão. Ontem, deixa eu reguei aqui agora. Ontem você tava lutando comigo aqui. Aham, era. Foi que o reguei veio comigo aqui. Beleza, não. Vou lutear aqui esse meião. Mas eu vou botar tanto moedas já. O lute tá uma porcaria, mas moedas tem muito. Tô com 400, deixa eu ver. Eu tô com 300 aqui. Já achei mais também. Tô de porta já, viu, reguei. É, capa dois aqui, capa dois aqui. Separa a arma de longe pra mim, reguei, que eu tô de corda já. Eu gosto de quem arma de longe. Eu gosto de chance. Ah, é qualquer um, né? Boa aqui, né? Não sei nessa salida escala, essas coisas assim. Mas qualquer atributada, é... Carapina, essas coisas, eu quero. Tem uma fosa aqui, viu, magão? Eu tô com fosa, já. Eu gosto de arma que deu muito dano no peito. Só falta... Atributar ela. Ai, ai. Coletão 3 aqui, ô, aqui. Tá, eu vou pegar. Vou deixar ver. Ervilha! Eu tô com ump aqui, ô, ô, magão. Oi? Ump. Beleza. Mano, a umpzinha eu só jogo se tiver... Coronha 3. Eu gostei de jogar de baobal, mano. Não, baobal é nice demais, mano. Ontem, ontem a gente de baobal... O nazi tá... Nossa mãe, esse aí, você tá o capeta, velho. Ó, demais, mano. Até eu consigo, tô conseguindo jogar de mag 7. Porra, tá, o mag 7 é a melhor arma do jogo. Tá em capeta de nós. O reto, mano. Ela é exclaminada. É farra up? Pera, entendeu? M14, eu vou marcar pra você acolha, tá? M14 também. Ó. Caraca, os caras tão cagando a rua. Esse cara é louco. Nunca vai equilibrar, mano. É... É... Daqui a pouco a arma, você vai... Você vai ter que rushar com a arma de R, mano. Bora. Em alguma... Hum... Quem é esse MMA? É um grupo que... É um malayne que joga LBFF aí, cansada. Por isso que nunca... Olha lá. Perderam milzinho pra nós ontem, no apontado. Ah, não sei jogar o mesmo, foi? Já jogaram. Já jogaram, não, ok, pô. Primeiro, aí ganha mais outras duas. Caraca, não. Inclusive, é interessante nós treinar isso, mano. Quanto mais a gente jogar junto, melhor a gente vai ficar, mano. Tipo... Como o nosso conteúdo aí. É bem interessante nós estar sempre jogando junto. Pra ter uma noção de comunicação, tá ligado? Rapaziada, 300 moedas aqui sobrando. Eu tô com o meu volta de saltar no meu. E aí, Igor Moreira, boa noite. Galera, boa noite aí pra todos vocês, mano. No X-Traino, eu não fico lendo muitos comentários. Porque... Eu fico concentrado na partida, certo, galera? Por isso que eu não fico mandando muitos salves pra galera no chat aí e tal. Também não achei babal, não. Nem mag. Eu tô de mag 7, mano. Fora. É a 1, porque eu tô com o empunhador a 2 aqui. Não, a 1, porque eu jogo de coronha 3, boy. Não dá pra jogar de coronha 2, vai. Pedir coronha 2 é impossível, mano. Forçada. Pô, mano, ontem eu tava achando muita babal aqui. Hoje já tá muito ruim. Tu tinha aquelas casas ali de baixo ali, mano? Os dois Harry Potter e a... Amarela, não. Não, a C-80 aqui, pessoal. Eu ia C-80 já. Não, tô de M14-4. Pode ir. 4, 3. Pega aqui, então. Se pá, eu pego a C-80. Pega aí, Magno, que eu tô já. Qual que é a melhor pra você precisar de mira? A minha M14-3 ou essa C-80? É... A C-80 tá bom. Motão, eu tô luteu aqui embaixo, Motão. Quando eu tô, olha pra mim. Lutei tudo aí, mano. Luteu? Caraca, mano. Esqueceu isso, eu joguei. Rank, eu esqueci de trocar a Kelly. Tem que botar o... O de Rafael, mano. Tô com duas mil moedas sobrando, tá? Ah, porra. Duas mil? Caramba. Tô com mil moedas, mas ainda não comprei nada. Horas, eu tô pronto já. Cadê vocês? Eu vou só lutear a parte de baixo da casa. Bora, 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 tropinha! Bal, bal. Embora, minha troca! Pisa nele, mano. É... Boca de 12 comigo. Eu quero boca de 12 granada, só. Passa de altura, boca de 12. Já tem outra boca de 12. Show, uma pra mim, uma pro Mago, ó. Não, já tô. Ah, Mago, o set tá trem. Fechadinha. Tem um chip sobrando, vambora. Aí, ninguém viu, não. Bora, Bal, Bal, quero Bal, Bal, Bal. Nem, não achei nem uma Bal, mano. Ah, o... Marquei aqui. Essa peça branca, né? Aham. Pegando, jogando. Mago, joga a boca de 12 no chão. Joguei agora. Dropei. Alguém tem... Alguém tem granada? Deixa eu ver aqui. Eu tenho, ó. Não, pera. Eu tenho um flash. Eu tenho granada, tem um só flash. Eu tô com dois chips sobrando, hein? Também tem um chip. Boa, boa. Ah, Bal, bal, tá aí que lugar aqui, ô... O... Tá mais uma dungeon aqui pra atrapalhar nós. Galera. Pra nós ficar a trilha aí, mano. Tá ligado? Ah, Gal, tu quer fazer o seguinte, Mago? Presta atenção. Deixa eu passar a dungeon que eu vou passar a grau. Ah, 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 Cassinha. Não sei se vocês vão concordar, mas o que é que eu faria? Eu atravessaria esse lado, iria pelo outro lado, pegaria a ponte e já ficaria lá em cross. Porque parece que vai fechar lá mesmo, hein? O problema... Pode ser que você já bloquei lá. Foi a área azul. A área azul. Não, foi não, Gui. A área azul, foi aqui, ó. Foi com a área azul. Não, não, foi aqui, não. Não, foi aqui, foi com a área. Foi com a área. Mano, dá pra nós ficar aqui e depois a gente rotacionar, mano. Tá bom, então vamos ficar na trilha. Agora. O único ruim de rotacionar... A gente vai fazer esse drop aqui, ó. A gente vai fazer esse drop aqui, ó. A gente vai fazer esse drop aqui, que ele tá, vai cair. Cês vão ficar onde? Aí nessa... Tem um raidinho aqui, calma aí. Acho que tem um raidinho aqui. É isso que eu ia falar, mano. Tem outro... Aqui nessa casinha aqui, o Magão é ruim pra você sair, tá ligado? Tem um padrão do outro lado da água. É, não. Aqui é laranjado. É melhor a gente ficar celeiro. Bom, então passar pro outro lado e fazer o que o motocca falou, mano. Tem que decidir logo. Pega ladinho, pega ladinho. Não tem, não tem. Não tem. É, aqui tem dois drops, ó. Vai cair um agora e tem outro ali na frente, ó. Bora lá, pegar logo. Então bora subir. Vai cair um aqui, bora. Tô subindo aqui. Bora, 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 bora. Atividade, porque ficar nesse canto aí vai passando isso. Tá sempre levando tudo isso aí. Tá caindo a lojinha aí atrás, ó. 70 moedas. Aonde que tá caindo? Tá lá atrás, não. Não, trelezinho. Tá. A gente já volta lá pra comprar então. Esse VD aqui, capa 3. Ah, tá. Vai voltar pra comprar a sua raça. Bora, bora. Bora. Antes de olhar aqui eu dropei. Motocca, vem cá. Deixa eu passar pra tu. Ai, peguei as moedas, porra. Me dropei. É, Motocca. Uma, duas, três granadas. Dropei. Peguei só dois, ó. Deixa eu ver. Boa, rapaziada. Gelo. Todo mundo tá com gelo. 13 gelo. 13. 13. Tô com o 8 aqui. Tô com 11. 11? Boa. Tô com o 8 aqui. Peraí. Pega 3, Motocca. Bora, bora, bora. Gui, dropa um pro Magno, Gui. Droga o quê? Gelo? Um gelo pro Magno, né? Dropei aqui, ó. Boa, boa. Tá, capa, capa em quem, mano? Pelo amor de Deus. Eu vou chamar o drop aqui então, já, hein? Não, não, não. Aqui não, aqui não. Tá, 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 tá. Todo mundo tem coquinho, né? Não, não. Eu tenho, já. Vou comprar um coquinho pra mim? Boa, boa. Coquinho pra mim também, mano. Vou comprar, relaxo. Comprei, deixa eu ver. Um, dois coquinho sobrando. Vou dropar aqui, ó. Ok. Um, dois. E aí, galera. Vocês tão gostando, mano? Vocês tão gostando aí, sim ou não? Digita aí, tropa. Capa 10 eu tenho. Tô bem de capa. Vai pegar por cima ou por baixo do muro, Magão? Por baixo, né? Eu acho que dá pra nós pegar por aqui. Por cima é muito arriscado. Se tiver cara aqui, a gente não tem nem chance de trocar. Esse abertão aí, a gente sempre se tora. Tem cara aqui em cima, ó. O time do Pacheco, na biblioteca, passando. É bom, é bom matar esses caras. Vem, 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 vem. Relaxa com o gás ainda, relaxa com o gás ainda. Opa, atiraram, viu? Não sei se foi na chave. Eles tão se curando. 31. Boa. Aguanta, Magão. Aguanta. Bora, bora. 650. 650 na... Vai, Magão. Pega pra esquerda aqui, mano. 31 na granada. Tem só aqui no... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 galera. Tá bom. Isso aí, rapaziada. Caraca, que espanto, hein? Nem jogaram. Tem um gelo aqui, hein? Oito granada, oito granada. Pela pizza, acho bom. Não, calma, chama... Não, 28 segundos. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não, não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ignora, ignora. Vambora, vamos pegar essa... Vamos pegar essa casa aí e chama drop. Ele não tá na pista, o carro, tá? Aham. Bora, bora pegar essa casa aí e chama drop. Tem bala de... Bala e coisa aqui. Tô com 11. Tô com 11. Tô com 15, tá? Beleza. É... Chama drop aqui, galera. E vai vir um pouquinho aí, ó. É muito meio, mano. É... 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 Não, a gente tem que se preocupar agora só com esses caras da... Da NP, mano. Opa dor aqui, rapaziada. Opa dor aqui. Vou pegar. Deixa eu controlar também. Mano, uns dronezinho. Quem tem moeda só sobrana? Os dronezinho vai juntar nós, hein? Três mil, eu tenho três mil. Aqui, comprei um drone. Cuidado pra não morrer aí no... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus amado. Tá, mano. Tem que vir um drop. Mano, atividade aí. Deve ter cara vendo gás. 24, cara vivo. Dá pra comprar mais, não. Atividade. Eu acho que é por time. Não tem mais droga pra cair. Vamos ver, vamos ver. Essa é a grossa. Grossa aqui também. Malpizinha pra seguir. Bora, joga. Piau, piau. Mano, silenciador e... Não, não, não. Não, 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 não. E porra, mano, vambora. Aqui vai... Essa é a nossa. Sai do perto do barril. Pô. Um real, ou um real não. Uma granada, hein? Eu tô... Tô ver. Uma granada também, Motoka. Aqui dentro. Dropar aqui, ó. Dropar uma granada aqui. Eu tenho uma flash. É uma flash e uma mina, Motoka. Joga, joga. Granada aqui, Motoka. Comigo. Flash. Bora subir. Falta a mina. Peraí, deixa eu baixar. Joga aqui, ó. Vem, vem, galera. Vem, galera. Depois me dá arredito. Joga drone, joga drone, joga drone. Joga, joga. Pode ser. Joga drone, jim. Joguei drone. Costa, costa, costa. Na pedrão, pedrão. Dá pra ignorar, mano. Passa gelo. Passa gelo, vem. Passa gelo, vem. Boa. Tem cara aqui, ó. Vamos matar o que tá aqui. Aí, safe. Tá lá na caixa d'água, caixa d'água. Caixa d'água lá embaixo. Talvez, talvez. Calma, calma, calma. Tá, tem uns quadros inteiro aqui. A briga é aqui. Ai, pinei. Aqui, aqui, marcado é solo. Aqui, marcado é solo. Aqui, marcado é solo. Calma, calma. Vai ser fácil isso aqui. Relaxa. Vamos botar... Vamos... Esse... Esses caras tão vindo atrás. Esses caras costas, mano. Tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Bora, bora jogar aqui, vem. Tem três aí, três aí, rapaziada. Olha o trailer. Cuidado aí, amarelo, amarelo. Olha o trailer, então. Amarelo, tem um na amarelo. Isso aí, bora jogar junto. Joga pro fundo direito aqui, mano. Esses com o tamarão. Esses com o tamarão. Fundo direito, fundo direito mesmo. Fundo direito, fundo direito. Granadinha vai ser a nice agora, hein. Tá entrando no trailer. Vou ter mina aqui. Quebra aqui. Cuidado, tem cara de alfa atirando. Tem um cara presente no gelo ainda. Deixa ele, ignora ele, ignora ele. Ai, boa, matou. Boa, boa, boa. Bora avançar no gelo, vamos avançar no gelo. Calma, 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 aqui. Eu tô rilando, tô rilando, tô rilando. Tô servindo aqui, tô servindo aqui. Preciso de ir, boa. Ai, mano. Vex. Cadê esse cara da alfa, mano? Cadê esse grande aqui? Ai, mano. Pelo lá de baixo, né? Pô, 15 de gelo, tá com 4 de gelo, Magal. 11, calmo, calmo. Cadê? Tá ruxando tudo aqui? 17, não, tá bem colado aqui, velho. Acho que é baixo, pode ser, cuidado. Vamos avançar ele mesmo, cara da barra. Pô, come ele, come ele, não para. Vou dar bala. Joga de um na frente, vou já. Joga de um na frente, vou já. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Calma, garita, calma, Motoka. Calma, calma, calma. Para aí, para aí, para aí. 150 drop marcado. Tem um no Motoka, ele vai salvar, ele vai salvar. Ai, não, tá jogando pra salvar, não. Fizou uma granada aí. Derrubei de novo, Motoka. Sai daí, Motoka, sai. Sai daí, Motoka, sai daí. Recurra, recurra. Derrubei um, tá salvando. Não salvou. Deitei aí, Motoka, deitei, deitei. Linda, linda. Lá de baixo. Tá um trilho azul. Ai, caralho. Bora, Motoka. É um V4 ou um V, um VB? Quartilho. Não morre nem mais. Eu não. Caraca, minha tropa. Segundo de novo, mano. Caraca, mano. Digita GG aí, tropa. Na moral, velho. Ah, safe agora. Mano, a gente tá jogando muito, mano. O negócio é sair safe, mano. Mano. A galera tropa muito lá pra baixo, velho. Caralho, mano. Eu odeio jogar de drop por causa disso, mano. O Magno morreu porque não tem uma fogueira, mano. Mano, eu morri porque eu saí pra botar G1 no Magão ali, mano. Ah, mano. Se tivesse a fogueira, dava pra salvar ainda, Magão. Mano, se pá, dá pra tu jogar de fogueira, mano. Tá ligado? Rapaz, me diga uma coisa. Ali, mas tu tinha deitado todos, Magão? Do da esquerda? Tinha, pô. Na verdade, eu deitei um. Você deitou mais um. Não, acho que você deitou dois, mano. Aí, tipo assim, você... Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar o lado de baixo. Porque eu ainda pensei em botar um gel. Mas eu digo, será que dá pra passar pro gel do Magão? Era pra eu ter colocado. Porque o cara... Tipo assim, você deitou um. Aí o cara salvou o sua kill, né? Aí eu deitei de novo na granada. E o cara que ele rushou, eu deitei, tá ligado? Tipo... Te dei um covezão. Mas tu tinha quanto gelo? Tu tinha quanto gelo? Mano, acho que eu tinha papo de uns nove gelos, mano. Mas aí... Só tem um gelo, né? O foda, mano. O foda é que o cara pegou o rei-gui, mano. Se o rei-gui não morre, a gente ganha. Foda que rei-gui distraído ali no... Não, pô. Tu tava trocando com o cara da esquerda. Tu tava trocando com o cara da esquerda. Aí quando eu comecei... Quando eu virei pra descer o morro... Aí estão. Exatamente. Aí tomou dele. Exato, pô. É exatamente o que eu falei. Se tu não morre ali, tipo assim... Se caso tu tivesse visto, tá ligado? Alguma cor do tipo. Mas se tu não morresse, a gente ganhava. Sem dúvida. Não, eu tinha que ficar direito ali. Tinha isso, mas eu tinha dois gelinhos só. É, foda. É, mano. Não tinha que fazer muito, não, mano. Tipo assim, como o Motoka falou. Nós jogamos muito ainda porque nós sempre tava correndo pra entrar na safe, mano. Nós nunca tava na safe. Tipo assim, pra dar buia hoje... Pra dar buia hoje, a gente só basta tá na safe já, tá ligado? Tipo, parado na safe, mano. É isso, mano. Porque jogar nesse alvoroço de tá pegando safe, tá dureza, mano. Mas que bom que a gente tá pegando top 2, né, velho? Que bom. Sim, 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 mano. O importante é que a gente matou o time do Pacheco ali. Então eles não pontuaram. Não pontuaram, já é uma boa. E eu não sei, mas eu acho que o time da M&M lá... Morreu com muito tempo já. Morreu também, aquele M&M. Então, morreram em quarto, acho. Não, morreram não. Ah, tá. Foi a gente que matou eles ali, pô, no final. Isso, isso. Então, aí tinha... Quando vocês mataram, tinha uma squad mais à frente, na esquerda. Tinha gente, tinha lá de baixo. Então, provavelmente, eles morreram em quarto. Se eles morreram em quarto, eles não pontuaram. Aí a gente já melhorou, já. Não, eu tô achando 100% melhor o nosso time. E se continuar... Calma aí, eu já volto aqui agora. Rapaziada, o que vocês acham? Fogueira, mano? É mesmo, né? Vou botar, vou botar. Vou botar fogueira, mano. Se tivesse fogueira, tinha salvo magno ali, tranquilo, mano. O foda é que, mano, a gente não tem sorte, mano, de pegar uma alpe. Tipo assim, é papo de... A gente joga drop, joga drop, joga drop, joga drop e nunca pega a porra da alpe, mano. Tá ligado? A gente tá dependendo muito de uma alpe, mano. Sei lá, mano. É osso, velho. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. A gente tá jogando bem, mano. Vocês estão gostando? Quem tá gostando, digita GG no chat aí, mano. Faz o M, faz o M, tropa. Faz o M, minha tropa. Só dá-lhe que bora, rapaziada. Naquele jeitão, irmão. Ai, calica, tá ligado? Eu tenho que lembrar de usar fogueira, né, também, mano. Ai, calica. Só bora, mano. Só bora, rapaziada. Vai começar mais uma partida aí, mano. Espero que vocês estejam curtindo. Eu tô um pouco calado, mano. Tô um pouco calado. Tô bastante concentrado, certo? Como eu falei pra vocês. É... Tô bastante concentrado. Quero ganhar, mano. Quero ganhar essa semana de novo. Tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês estejam gostando, galera. Só bora, só bora, mano. Tá ligado em live, mano. Ok. Não é isso, mano? Ali... É porque minha mira tá... Tá baixa, mano. Baixei um pouco. É porque a tua tá pra CMG, né? Sua batalha, seu estilo. Pô, vamos cair a santuária. É... É... É, nossa... Eita. Vamos quebrar a calca os caras aqui, viu? Parte daqui, ó. Parte daqui da direita. Já pula, Matouca. Já pulou. Mano, muito cara, irmão. Muito cara. Muito cara, tá? Muito cara. É melhor o playground, mano. Melhor não arriscar, não. Ruínas, ruínas. Embica aqui, Matouca. Embica, embica. Pode embecar. Tem cara, tem cara. Tem cara, tá? Tá de boa, cai aqui, pô. Tranquilo. Relaxa. Mano, estupendo embaixo, estupendo embaixo. Eles tão caindo com vocês aí. Cai com vocês, ó. Tô aqui, ó. Tô de boa. Só segura um pouquinho que a gente chega aí, mano. Ai, tô com lag na internet. Vou ali. Ó, tem mais um aí. E o outro aqui, ó. O outro aqui, ó. Derrubou aí? Eu vou chegar na costa de vocês, tá, Magão? Da direita. Tá, marca eles. O quê? Tá aqui embaixo. Baixa aí. Derrubu, 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 derrubu. Boa. O outro tá lá pra direitinho, ó. Onde tem o culpador. Motoka. Fica parado. Tô vendo. Passou. Passou pra onde, Magão? Tá aqui no... É 165. Tá correndo. Muito peito. Virou muito. Morreu. Um tiro, um tiro. Morreu, morreu aleatório. Magão, Magão, boa. Linda. É isso, time. Resumo, tô com hoje. Naquele dia, tá errado a padaria matando. Hoje os caras tão leão, tropa. Vambora, vambora. Eu sempre digo, nada melhor do que uma sorrinha às vezes pra vocês acordarem. É, pô. Vergonha na cara, mano. Aquelas coisas... Tá morrendo pra aleatório toda hora. Só que não. Mas é, mas é bom, mano. Fica assim como muito eu, tá ligado? É, nós... Olha a nossa comunicação. Tá bonitinha, pai. Fique profissional. Realmente tem grande que lhe dar na calma, né? Ah, não. Não é, torna. Só, só. Bora, 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 bora. Aí, ó. Dá o placazão aí, ó, véi. Boa. Ford aqui nesse loot, Gui. Alguém viu o time daquele M&M morrer? Não, ele matou, não. Eu vi eles matando. Matou dois. Mas o bom é que ele matou, sabe quem? O time do Pacheco, mano. Boa. Linda. Se for, tá top. Tomara que tenha morrido tudo, né? Se... Sim, sim. Só, mano, pra comprar mais eu. Só que eu não tenho uma moeda, mano. Não tem nada. Tô com quatrocentos. Certinho. Tá com muito ruim aqui, filho. A gente já tem que meter o pé daqui, tá bom? É, não tem mais nada aqui, mano. Ou a gente vai assentamento, ou a gente vai play-ground. É, eu vou botar pra esquerda, não, Magão. Deixa eu ver. Ali, 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 assentamento vai ter cara, eu acho. Se pá, ele... Magão, aquele lá, brilho de elefante lá, mano. Aquele rosto de elefante, gente. Caiu gente pra lá? Não vi, mano. Pode ser pra lá também. Vambora, só vamos sair daqui, mano. Qualquer canto. Alguém tem uma caixinha lá embaixo? Ah, ah, peguei, eu peguei. Loot ali. Loot ou o loot dele ali, ou Magão? Aham. Tinha só o M24. Tinha uma coronhazinha 3. É, tinha uma Ump ali. Peguei essa capinha 2 aqui. Vambora. Mag 7 aqui, ó, Matoca. Ah, pegou. Peguei, peguei, peguei. Peguei pra mim? Pegou, pegou? Eu tô de Mach 10 ainda. Duas granadas. Não consigo jogar mais com essas armas, não, mano. Mach 10. Fortezera aqui. É porque você provou arma de gente, né, mano? Esse negocinho de SMG não dá, não, mano. Desde que eu comecei a jogar o X-Treno, lá no início, aí eu já comecei a jogar com... De 12, né? De 12, é. Ah, não, pô. Não tem nem comparação, não. Assim, pra gente ter ascensio é bonito e tudo mais, mas pra hora do Rock, mano, ele começa a bagaceira. É, velho. É bem melhor. Qualquer, qualquer... Qualquer... Ele me esvara! Lutear aqui. Lutear aqui alguém. Tu bem aqui? Eu ia falar, tem cara que cai aqui. Eu acho que é o time até do Zeca que cai, eu acho. Pronto, vambora. Tem outra... Mach 10 ali. Tô vendo nada. Tá na Guarita. Já me dá a Granada, então. Passaram aqui já. Passaram aqui. Granada, não tenho, mano. Granada, deixa eu ver. Tá na Guarita, é, mano? Na Guarita, de luz, granada de luz tem aqui, ó. Tá, deixa eu ver, vou pegar a meta. Cuidado, hein, passaram aqui já. Passaram, viu? Aham. Se pára, estão ali embaixo, ou se pára, estão por aí ainda. Cuidado. Por aí, rapaziada, boa. Vambora. Magãozinho, joga a Granadinha em Marca que eu pego na ida. Daqui a pouco eu tenho duas granadas. Bom, bom, bom... Boa noite, boa noite. Compraram o capacete aqui. Ele tava segurando na... Ele tava sendo segurado pela... Pela Danger. Ela não tá aqui na frente, né? Calma, calma. Não tira não, por favor, que eu tô longe. Ele ia passar sozinho aqui, ó. Alguém precisa arranjar comigo. Tô vendo, tem um na... Tem dois. Tem um Guarita e tem um na tenda. Guarita, mas... Um tiro esse cara, mano. Mano, um tiro o outro também, velho. Ah, mano, que arma palida, velho. Eu tenho um de gelo só. Eu vou passando então, hein, Magão? Calma, não, não, calma. Briga de longe aqui, Matocca. Calma, calma. Relaxa. É que eu tô... Eu tô sem gelo. Descendo contigo. Eu tô com dois gelos. Vou dropar um pra você, Gui. Boa. Bora rushar a tenda, Matocca. Bora. Bora, bora. Deixa eu subir o Guarita, não. Tem dois na tenda aqui, ó. Na primeira tenda. Na primeira tenda. Espalha. Na segunda tenda também tem outro. Bora, mano. Ué, salvou o Guarita. Salvou o Guarita. Aqui marcado um. Tem outro time descendo. Marquei um, capa. Muita bala, muita bala. Tem outro lá atrás. Tem outro lá atrás. Ai, cara de furo. Calma, calma. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Eu salvei. Não, não, não. Pode jogar, Magno. Pode jogar. Tex. Eu vou jogar a dropa aqui embaixo. Não desce, não desce. Muito avançado aqui já. Bem lagado. Agora aí. Olha o lag, mano. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Tô preso, tô preso. Tô morto. Tô morto, tô morto. Tô muito lagado. Calma, calma. Vila que é o filho da bagada, da gatinha. Relaxa. Tô me finalizando. Torre, ila, torre. Torre, ila lá atrás. Se tu tiver um gel, tu salva nós. Calma, calma. Tô sem gelo, sem gelo. Ele correu, ele vai correr. Ele vai correr. Torre estejando, torre estejando. Pega, pega, Magno. Pega. Protege, Matoque. Protege, Matoque. Boa. Tá aí, ó. Tá aí. Tá na esquerda. Joga nele, joga nele. Sem gelo, tô sem gelo. Bora. Boa, boa. É isso, rapaz. Mano, por que que eu tô com lag de... 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 De internet, velho? Rapaziada, eu tô sem kit. Sem kit. Sem kit. Exit lag, Magão. Exit lag, mano. Vou ter que... Que usar o Exit lag mesmo. Mano, Exit lag. Como é que vocês acham de... De... De moeda? Eu tenho que ter moeda. Que que dá pra jogar pela esquerda aqui e salvar ali. Aqui na frente, aqui na frente não. Esse placa... Esse placa aí tá errado, mano. Esse placa aí tá errado. O placa aí tá errado, mano. Nós já deu... Nós tava com... Aqui, ó. Não, não tem... Eu não tenho... 34 pontos. A gente entrou em segundo lugar. Mano, tinha guarita lá, dava pra lutar guarita, hein. Ai, gente, então tá certo. Eu lutei lá, Magno. Eu vou salvar, eu vou salvar. Eu jogo pra salvar. Vamos jogar aqui, já. Hum, rapaz. Tamo junto, mano. Muito lagado, meu irmão. Não, dureza. Tô dizendo pra quem quer isso, mano. Nem parece o time do primeiro dia. Cês tão jogando muito bem junto. O primeiro dia foi assinado a mim, mano. É. Tô com isso, tem um lag com o ping bonzão. Tu tá com isso de lag, Reguinho? É, duro. Mano, qual é o loot aqui que eu posso pegar, mano? Tinha coronha 3, eu tinha muita coisa. Tinha, tinha apurradura. Tinha um aí, pode doar carapina aí no loot que eu dei tempo. Cara, dentro de mim, tá? Alguém luteu o Aguareta e não. Olha isso, mano. Tava vendo aí, galera? Eu acho que voltou pra lutear. Tava bom, pelo menos, o loot. Tem esse... Cada pedra estava bom. Eu tô com empunhadura 2, munição AR e boca 2 aí, se quiser, mano. É... Eu tenho... Mano, eu... Olha, tem um carimbeiro de você aqui na minha frente. 123, né? 123, 123. Vou pegar o gelo. Quebrou o gelo. Quebrou o seu, 7. Morrei. Morrei. Fofou, mano. É o Pacheco, mano. Que desgraça, mano. Como é que esse cara sabe que nós tá aqui, véi? O lugar, mano. Ah, eu derrubo em um, mano. Deu bem um. Vai embora, vai embora. Eu derrubo em um, eu derrubo em um. Tá jogando pra salvar. Vai jogar pra salvar. Vou pegar o gelo. Tá salvando. Tá salvando, mano. Morre, morre. Recorreguei. Não, pelo amor de Deus, mano. Eu não entendo isso não, cara. Mano, como é que esses caras vêm dentro do gás? Gente, mano. Ô, motoca, motoca. Sincera, mano. Eu tô sendo muito sincero com você. Aquele cara ali que eu deitei. Eu deitei. Ele tava mirado no rei. Aqui e no magão, mano. De verdade, de verdade. Ele tava mirado no gás. Não tem como fazer isso não, mano. Ó, o cara vim ali. Tem gás não, Rigg? Tem. É, isso é mesmo. É, se tiver duas moedinhas, tu salva na lojinha que vier, tá ligado? Mano, não existe não, mano. Não é terror não, Henrique. Qual é a lógica do terceiro gás comendo? Os caras vêm atrás da gente dentro do gás. Ai, Matt, não, que a gente sobe rotação. A gente nem caiu na nossa cal, mano. Sei não, viu, mano? Sei de nada, viu, troca? É porque eu não tô gravando, mano. Eu ia mostrar pra vocês o que aconteceu, mano. Na moral, juro, juro. Não existe isso não, mano. Isso não existe direito nele. Magão, 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 magão. Não, não, não. Salve o Magno, Magno, motoca. Ok, a gente dá certo, hein, Rigg? Calma, vai só vai. Oh, isso não existe não, Magno. Tu viu aí, Magno? Oh, oh, mano, eu juro, juro, mano. O que eu deitei tava mirando pro gás. Mano, mano, na hora que eu olhei pra frente, Magno. Eu dei de cara com três caras na minha frente, Magno. Isso não existe, pô. Não, não tem como, não. Magão, aquilo ali foi muito na cara, mano. Na moral. Vai morrer aqui já, Rigg. Dá teu pulo aí, mano. Dá mais uma moedinha. Porra, bicho. Aí é tristeza, mano. Mano, mandei uma mensagem lá na live dele, mano. Que isso, mano? Os caras tão caçando, tão, mano. Tão caçando, não. Tão caçando, mas é muito... Mano, é um mapa muito grande pra ele saber que nós tava ali, irmão. Como é que eles sabiam que a gente tava... Mano, olha só, mano. A rota do avião passou aqui, tropa. Na rota desse santuário. A gente tava brigando aqui em labirinto. Terceiro gás já fechando, mano. A gente dentro do gás. Olha o tamanho da safe. Qual o sentido dos caras vindo daqui pra cá? Não existe, tropa. Já tem mais daqui? Não existe, não, mano. A gente não apresenta só. Vocês sabem que o motoquinha não liga pra nada, não, mano. Mas isso aí, pra mim, é no mínimo estranho. Deve meter essa de que sabe rotação. Nem na nossa cara a gente caiu. Como é que ele sabe nossa rotação aí, ó, ali dentro? Mas nem se... Ó, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o Regui. Já, já aparece aí, mano. O cara duraça nele. Aí, aí. Pega três pontinhos aí também, Regui. Aí é F, hein. Eu vou ficar calado, tropinha, pra não dar ibope mais. Se for telando, é feio demais. E se for telando, é feio. Se não for telando, pode me dar o número da loteria também, mano. Acho que sabe o que foi, mano? Os drops que nós chamou. É uma drop no Lugaz ali, é dureza. Mas eu tinha uma drop chamada já, pô. Os caras chamou na hora que a gente tava brigando também. Ah, tá bom, pô. Mano, é... Na moral, eu... Tomara que não seja. Tomara que não seja telando, de verdade. Mas o... Eles estavam muito mirados pra vocês dentro do gás ali, mano. Era muito... Sei lá. Era muito, muito estranho. Era muito estranho. Tô. Tem um cara ali. Deixa esse cara limpar, é. Então vai ali junto com o gás. Nossa, é impresso. Pega qualquer safezinho aí, já era. É, vamos embora. Pegamos dois segundos no lugar, tá, Mac. Só nós dar, Higg. Tem kit ainda? Tem um kit, ó. O que importa é, como o cara desse, o que importa é pontuar. Se o Higg pegar um terceiro lugar aqui, tá show de bola. Ele tá ali ainda, velho. Eu vi, mas eu acho que ele não tem calço ou não, mano. Eu também acho. Joga assim mesmo. Joga assim, não. É, igual o cara um guerrinho. Não, mano, é questão de ensinar ali. É porque é uma coisa séria, né? A gente também não pode acusar assim sem prova. A gente acha, mas a gente... Ninguém pode falar nada não, tá ligado? Não era nem pra eu falar isso em calma, mano. Hum, o cara tava escondidinho também. Tava. Fazer aqui o pro gás. Puta que pariu. Essa doente é horrível, mano. Quatro, quatro. Cuidando pra escutar. Quase. Se ela não tivesse matado, mano. Se ela não tivesse escutado, tudo teria pego, viu? Também acho. Ela tava embaixo da porta, velho. Não pensei que ela tinha passado já. Impossível, mano. Mano, vamos parar de correr da calma, hein? Bem que não. Não, não foi isso, não. É, foi não, tá não. A gente bateu em três espalhos, pô. O negócio é que é muito esquisito. Esse cara vem dentro do gás buscar, pô. É, tá de boa. E ainda deram sorte. Eu vou ter que... Ô, Evelyn. Ele não pegou a gente separado pro Luciano lá atrás. Caralho, mano. Pô, pô. A minha... Desculpa aí, motocão. A minha internet tá 5 MPPS, mano. E o download. E o download. Vou jogar lagado toda a partida, mano. Vou jogar lagado todas as partidas, irmão. Todas. Eu sei, mas mano, a internet em si, no teste, tá 5 MPPS, entendeu? Não, mas minha massinha ajudou. Não, entendi. É, isso. Eu vi aqui. Pode ser que arruma uma rota, arruma uma rota que é boa pra... Como é que eu pago o exit lag? É, lá no site mesmo. Lá no site você consegue pagar. Achei esse cara chamando... Fazendo CR7 aqui, doido. Pra correr, tá achando que é hora de CR7... Tá ligado, meu? O quê? Tá ligado, hein? O quê? Era. Era 15%. Não, era 20%. Era 40, pô. O primeiro era 40% de velocidade. O primeiro era, era. Parecia um abalo, o bicho voando, pô. Era mesmo, era... Era brabo mesmo, mano. Calma aí. Aí depois baixou pra 20% e você ficou igual o Alok. Eu acho que é 15%, né, que o Alok tem? Acho que o Alok hoje em dia tem 10%. O Alok tá muito ruimzinho, mano. Era pra melhorar mais. Calma aí, galera. Eu vou ver uma parada aqui, mano. Rapidão. Não, Mike. Mas assim, qual é o porquê ele sororando o gás? Tá ligado? Não tô dizendo nada, não. Tô perguntando assim, na humilda. Eita. Toda lá, vou no top. O Alok vai fazer a bola e já virou ela. Eita, aí não tem condição, não. Eita. Nossa. Nossa, é. Foi, tá? Mas deixa pra lá, Fê. Deixa pra lá, mano. Pior que eu não lembro a minha conta, mano. Como é que é que eu faço pra me lembrar? É, esqueci. Esqueci a senha e bota o e-mail lá. Vai pro seu e-mail e pronto. Calma aí, rapaziada. Deixa eu só... Deixa eu estar avisado aí, mano. Meu Deus, aí eu vou melhorar. Mano, é o seguinte, é... Hoje é quantas quedas, hein? Doze, doze quedas. Porra. Por que, rapaz? Eu tô cansado já. Meu Deus. Eu dormi mal, malzão. Hoje eu acordei, eu dormi, eu acordava, eu dormia, eu dormia, eu dormia, eu dormia, eu dormia e acordava. Mano, eu tô dormindo muito pouquinho também, eu acordo sete, sete, sete e meia, oito horas no máximo. Calma aí, galera. Eu tô... Rapaziada da live aí, eu tô baixando o... Eu tô ajeitando aqui o Exit Lag, tropa. É... Pô, que coisa chata isso, mano. É... O cara tá telando desde ontem. Mano, é porque é foda, né, mano? Tipo assim, eu não gosto de acusar ninguém também, não, mas... Eles foram buscar nós no gás, né? Pelo que falaram aí, eles viram o drop e foi buscar nós no gás. Mano, mas, ô Magão, é... De verdade, tipo assim... Pra um cara... É, tipo assim, eu acho que... Desculpa interromper, mas... Pra um cara que tá no top 1 da tabela e buscar um time no gás, é muita burrice, mano. Ou... Realmente, ele tinha muita ciência de que nós tava lá. Ah, mas o... Falar 1 foi eu. Ah, mas o... Se eu buscar no gás... O negócio é que não foi só o... Não foi só o... Tá ligado? Sim, tá ligado? Falar, falar... Falar, é... Foi o drop ali que... Que fez comigo. Falar. Sabe que já fez isso, tá ligado? Isso, mano. O que vai acontecer? Mas tá ligado, mano. Não, mas é, mano. Se a gente tivesse junto, ele nunca teria trocado nada, hein? A gente... Tem como adivinhar. A gente tinha acabado de brigar com três esquadras, mano? Quebramos o pau, boy. Ali, ali que podia fazer um vídeo, hein, tropa. Sua batalha, seu estilo. Porra, mano. Que isso, mano. Pula aí, pula aí alguém. Não passa pra mim, não. Tô ajeitando aqui uma parada. Pulei, passei pro... Matoca, tá contigo, Matoca. Tá contigo. Abriu, pula aí, Matoca. Não, aqui tá bugado, mano. Não, mano. Tá, foi. Mano, o empresário deu barato. Vai ter cara aqui, viu? Gente, dois esquadras. Ai, que merda, mano. Dois, dois, dois esquadras. O magão tá lagado, mano. Pula em cima, cai em cima. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá descendo? Magno deitou um, boa Magno Magno deitou um, mas Coisoso Um voltou Procurar alguma coisa aqui pra nós É, já tão fazendo pra ele Pega de lado, pega de lado Dei bala nele Magno, marquei É, deixa ele, para o jogo aqui Agora Para o jogo aí Magno Para o jogo Só queria achar um kitzinho Pra poder salvar aqui Deu na árvore O da árvore ali, mano Isso, lindo Tô sem coronha Deitou um lá Onde? Mano, se não der, não deixa aqui, vai embora O Regui deu muita bala Deitou o Regui, o Regui deitou na sua esquerda Magno Boa Magno, dei muita bala no da árvore Marcou pra você O Regui, eu acho que ele vai tentar salvar lá, tá? Não, já morreu, já morreu Já morreu, né? Hoje foi pra ele Tô vendo ninguém Vou recuar daqui, eu vou pegar um kit Vou tentar salvar aqui Vou só tentar esperar esse carrinho aqui Consegui passar aqui, mano Vou relar aqui um kit Cara, mano Pode vir, mano de boteco Tem uma pichada de cura Me ajuda o Magão Que eu vou tentar ir pra aí Vem Calma aí, eu vou tentar ir pra aí No caso Meu carro não quer dar ré, não Chegando, chegando, Magão Botei a pistolinha aqui Vambora, vambora Represa ali, vamos represa Pra lutar e tentar tirar moeda Bora, bora, pode ir, não Que eu vou Vou passar aqui nesse caixa Ficou alguém vivo deles? Ficou muito Ficou uns 2x3, mano Eu não sei Ficou 2x3 O Reg deitou 1 Não consegui deitar O que eu deitei foi embora O que eu deitei foi embora Salvou aí já, Reg? Salvou, salvou, salvou Tem gelo, Gu? Não Tem nada, só a coragem de vencer Olha a fita, mano Meu Deus do céu É porque o cara não adivinhou Que ele tava com esse dinheiro Mas ele tava dando bola aberta Tava Ele tá descendo moeda Eles paradasso no carreirão Tu passou aqui nessa casa branca já, Magno? Não, não passei, na verdade Não passei, não consegui passar Opa, cai... Ah, é o riguinho Eu tô com o pistolinho de cura, Gui Tô com o pistolinho de cura Ok Eu também, vem cá, Gui Consegui me ver daí? Fiquei parado A gente briga com esses caras De boa, mano O pior é que eu tô sem gelo 500 moedas 600 Eu tô sem gelo também Mas não adianta nem voltar lá, né, mano? Não, acho que não Eu acho também que não vale a pena, não Esse cara, ele é muito, tipo assim Muito carente, mano Tá ligado? O foda é que nós não Deu pra ganhar Essa trocação de quebra de calco Que era dois squad Nós matou um E ele veio e se aproveitou De boa, mano Se vai acontecer, vai acontecer Normal Eu tenho quieto, eu vou comprar o packzinho ali Acontece, mano Felizmente não tem muito o que fazer, não Se alguém tiver dois reais saldando aí, eu quero Uma moedinha eu tenho aqui Uma moeda Eu vou dropar aqui Acontece, já, ô Magno? Já tô, já Olha essa caixinha aqui, pô Vê se vocês conseguem ver essa caixinha aqui, ó Vou olhar agora Tá fechado Fechado, tá fechado Tô vindo aqui, Mató Se quiser pegar o resto das coisas Vou pegar só o O Coquim Tá com o que capa, tô? Com a dois Tem um kit bom aí Só kit Nem kit, na real Eu acabei Então, também vou aí, não Tem um Coquim Não vai pegar, não? Tem Coquim? Tem, eu tô, já Tem um Mag7 aqui, ó Outra Mag7 Vem cá, vem cá, Mató Vem cá, Mató Dropei o Coquim Aí, vem, vem Alguém tem um real pra comprar gelo? Tem, 300 aqui, Mató Um Coquim eu dropei, mano Eu tenho, vai sobrar Agora o negócio é isso É achar a granada e encontrar um time e passar na frente, mano Só na PM, não Tem duas Dois times que brancaram da gente, mano É osso, mano A gente, nessas quebras de cal A gente tem que jogar só mais Parar da mira, tá ligado? Sem andar muito Mas eu joguei assim Eu morri do... Eu e tu, né? Eu e tu viu É, mano Eu no morro ali foi... Ajudou muito No caso Sim, sim Eu quase morri Se não fosse tu ali Eu tenho morrido Engraçado A minha, a minha A minha coisa Só bugou O, o... Aí eu caço de Coquim, olha É Só um Aí fica um e um Eu tenho seis, mano Vou dropar aqui dois, mano Dropei E ainda tem um fogueira Qualquer coisa Boa Eu tô com gelo, mano O negócio é a gente fazer a boa mesmo Pegar... Meter bala Eu tô, eu tô, eu tô Peguei uma zona Eu já vou esperar o pistolado de vocês Tem boca de doze aqui, ó Duas, duas boca de doze Eu quero uma Eu quero uma Eu quero uma Se você achar uma snap Que cura em mim Me avisa que eu vou pegar essa porra Mano, tem um Coquim só lá Não peguei o Coquim aqui Tô com muito Muita granada Quero granada Vem cá Vamos se pistolar aqui rápido Vem, Matrop Já vai virar nada, Magão, já Alguém quer ir lá? Eu vou usar a habilidade Pra todo mundo aqui já Não, não preciso não Eu tô de boa, tô de boa, Matrop Eu preciso Eu preciso da pistola Pistola Magno aí Obrigado Nossa, meu jogo tá Ó lá, meu analogico bugando Vem cá, vem cá, Magão Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Dropei, dropei Vou te curar Vou te curar Vou te curar, Matrop Parada Vou curar o Magno e o Regue depois Os caras tão brigando Um raidinho aqui, mano Mano, eu preciso Eu vou rir lá Eu vou rir lá um kit aqui pra ajudar Valeu Eu tenho pistola aí, já, já Ó, tem outro aqui Pistola de cura aqui, ó Pistola de cura aqui, ó Pistola de cura aqui Vem, Magno Vou te curar Valeu, já foi Acabou meus kit Tô zerado Vamos jogar pra cima do morro Tô com dois Tô com seis Vou dropar, Magno Dropei Não mais não Zero granada Dropei dois Vou dropar Eu tenho granada de luz E mina aqui, dropei Mano, nós pode chamar Drop nesse morro aí, mano É um ótimo lugar pra marcar Tá, passei três aí No aberto Deixa pra mim Vai pegar? Não, pode pegar Valeu Chamaram o drop aí Cês viram, né? Aonde? Aí no aberto, não Dá pra nós chamar aí Esse drop, Spar Mano, os drop aqui É só jogar É só jogar os drop aqui Em cima, num lugar É bom Porque ele dá um couro infinito Tá ligado? Eu posso jogar um na tirolesa aqui então? Pode Jogar um bem em cima Tem cara aí? Não Deixa eu ver agora O meu tá carregado ainda Joga aí vocês dois aí em cima Eu vou jogar Embaixo Eu e o motocard joga aqui em cima Jogam aqui embaixo Jogam aqui, motocard Jogam aqui, motocard Jogam aqui, motocard A meta é carregando, ela tá armou Caiu um drop na escola Agora olha a costa aqui Bora, bora, bora Minha tropa Tem um padrão ali embaixo Caiu 28 vivo Caiu o negócio lá Tem 4x Sobrando alguém aí, galera Não Dropinha, acabou esse assunto, mano Pasca, tá até lá Não tá, não tá Tá bom, acabou Não precisa discutir nada não Lá baixo Cuidado pra não morrer Caiu o outro Caiu o outro agora Cuidado Galera, a marcação aqui é mais lá pra baixo Tá ligado? Que eles vão ter que subir Mira 4 aqui, magão Eu vou querer Tem growth aí? Tem 2 Não 2x4 aqui, mano Pega uma pra mim Não, deixa eu aí Eu pego já Tô ficando Trocação factória Trocação factória Fica de olho lá Vamos tentar solucionar um pouquinho É não Aqui, galera Aqui é só olho, mano É só marcação Nós estamos na melhor save Ai, lojinha, 200 Moeda zero, zero Mas lá não vai dar não, mano Tem muita trocação lá na factória Não, aqui atrás Deu uma lojinha Aqui atrás, ó Poderia comprar um pouquinho pra gente Vai lá, Gui Aqui, ó Pode ir, mano Acho que não vem ninguém lá, não 200 moeda Dropei não Eu tinha um pouquinho Cara vindo aqui Cara vindo aqui Aqui, ó Aqui, ó Subiu um drop ali Tá no drop Não, eu dropei um Mano Derrubei, derrubei um, derrubei um Finalizou Retençou Prazer, prazer É a ideia de peixe Quantos, Gui? Só um Sozinho Um E o outro tá subindo Embaixo ainda O outro tá subindo ainda Tomou carro, derrubei Marcado com a boca Alguém me pistola Pistola Pistola, cadê? Vai Eu tô sem pistola Eu dropei a minha Não vai dar, não vai dar aqui não Olha a factória ali Que é os caras da NP lá Da NP Eu deitei e finalizei um É o Pachê, Cláudio Marcado Tem, cura a colheita aqui, ó Vem cura a colheita aqui Que a gente tiver colheita quebrada Pistola aí, reguente Mano, se pá já salvaram o cara já, viu Qual o cara? O que eu finalizei ali embaixo Da NP, da NP Ué, como é que eu finalizei? Escola, 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 escola Escola, escola, escola Tem cara dentro do gás também Tem no dedo, dedo do gás? Um cara vai morrer Eu, eu, eu É escola, é os pais da NP, tá? Tá, então tem que ir por cima, né? Aqui pra eles não ver É, pega o, pega o high ground Calma Olha onde é que tem uma safe aí numa árvore dessa Não tem não? Não tem nem aqui, boi De boa Calma, 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 calma não Ô, ô, Gui, Gui Fica aqui, fica nesse gelo Vai, vai, vai Fica no gelo, no gelo Só pra mim subir ali Tô contigo, mano Foi finalizou, finalizou Já foi, já foi É, porque ali dá pra me pegar, não tá ligado? Ah, tu faz Não, vamos ver se ele tem alguma coisa aqui Vai, vai, vai Tem drop aqui na esquerda, ó No 120, mano Tem, chamaram agora, chamaram agora A pedra, a pedra aqui é nice pra gente, hein Bora, bora, bora pegar a pedra Briga lá embaixo Muita briga lá embaixo Tô tomando bala Tô tomando bala aqui do E Preciso de ajuda É, tá, tá, tá ruxando lá Bora pegar a safe aqui Bora pegar a safe Tá vendo, viu, tá vendo Tô marcado, quebra aqui Ai, cai lá embaixo Boa, Magno Vou botar, vou botar Eu vou botar o, o CR7 Só vei, só vei, só vei Joga aí, Matopa, joga aí, Matopa Tem dois aqui, vindo em mim Finalizei, finalizei Marquei, dei tiro, marquei, dei tiro, granada Ejei Morreu, morreu Cuidado, hein Lá embaixo tem cara Tá quebrando gelo aqui A W, A W, A W Peguei, peguei, peguei Acabou meu gelo, acabou meu gelo Tô sem kit, mano Eu vou trocar Aqui, aqui, aqui Vou ficar com essa W aqui Bora jogar, bora jogar pro direita Tá Pro direita? É, vamos tentar Então pega bem Antena, tem antena Acabou meu gelo, acabou meu gelo, tá Acabou meu gelo Tô com sete, ó Tô com sete Deixa que eu vou avançando Tá Bora, embarca aqui, vai Seja o que Deus quiser Avancei o primeiro Só bora Eu tenho um CR7 ainda Bora, bora É, vai, vai Mano, eu vou ficar pra, eu vou ficar pra, vai, vai, vai Vem, vem 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 Tem, tem kit, ou tem gelo, Gui Tem um dois, tem um quatro Avança pra esquerda, avança pra esquerda Tá, pera aí, pera aí Tem 90 deitando na granada lá Vou ir lá e vou avançar Granada Boa Quebra tudo aqui, Gui Ó, coisa Quebra isso, quebra isso Boa Não precisa de gelo Só me salvar Ai, é barra aqui Ai, tem pistola Pistola, Gui Pistola, tem que ser Ai, mano Vou tentar jogar, hein Não, não, vai Vai, vai Ai, que merda Vai, Gui Vai, Arthur Ai, caralho Nossa, tem cera ainda, velho Tem cera ainda Me responda aí Né? Me responda aí, Magal Oi, pai Não, me fala aí Boa pergunta Magal Oi Eu acho Você viu aquela torre Que tava ali Perto da safe A direita A direita É Mas Tá ligado Pertinho da perna Que a gente tava A gente tava A gente tomou já Você tá falando Pela direita No caso Não, não Olha só A gente tava Lembra Lembra A pedra que a gente tava Ah, mano Na esquerda Do lado direito da pedra Ali tava Praticamente safe, mano Praticamente Então Eu falei Mas é porque Ali era o centro Dessa tensão, Magal Não, mas se a gente Ficasse na torre Esperando Porque ali Ah, sim Entendeu? Entendi, entendi Porque os caras Iam trocar E a gente descia Eu acho que não ia dar certo Porque a gente Como a gente tava lá em cima A gente já tava tomando Imagina se a gente estivesse Descendo pra torre A gente ia tomar também Então, mas Descer lá pela direita A gente ficou sem cover nenhum Tá ligado? Mano Eu acho esquisito demais, mano Tipo assim 7 por 9 Cara vive E só quem leva bala é a gente Eu não vou Eu vou ficar calado, mano Pode ser que a gente Economizasse gelo Pode ser Sim, então A gente ficasse na torre ali É Ficou na torre Aí tipo Os caras iam tocar E tal A gente descia Sei não, velho Eu acho que a gente Conseguia descer ali Se eles estivessem trocando Entre si Tipo naquela hora Que a gente tava descendo Obviamente Se eles estivessem trocando Entre si Na hora que a gente Estivesse descendo Beleza Eu acho que a gente Seria um perfeito Mas Não foi o caso Então fazer o que? É assim, velho Eles deveriam estar trocando Entre si Porque eles estavam mais próximos Mas não foi o caso Tá ligado, tropa? Sei lá, mano Eles estavam colados no outro E os caras Tavam dando uma bala E todo mundo atirando na gente Não existe não, mano Mas tá bom A gente fez o que podia fazer ali, mano A gente fez isso É, fez o que podia Justamente Mais uma partida Que a gente sai de uma quebra de cal Joga pegando todas as safes Literalmente A gente tava lutando pela vida, mano Poderia até virar um filme de drama, mano Na moral Poderia fazer um filme de drama, mano Ou É a Sobreviventes, mano Mano, é porque É porque, tipo assim A pior coisa que aconteceu Nesse 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 rolê todo Foi a quebra de calda mil Eu já tô querendo sair da mil Já tem dias Por quê? Porque a mil é isso É uma quebra de cal Onde Se vier dois ou três Square É quase impossível, mano Aí alguém Vivo Bem Tá ligado? Ou seja Tipo assim De toda forma A gente vai ficar ferrado Tá ligado? Mesmo que a gente ganhe Você vê O Rico Entre aspas Ganhou a quebra de cal Mas ele Pra variar Rico e nada É a mesma coisa Nesse time trainer Ele não faz nada Ele só faz isso Ele Vem Tenta aproveitar a quebra de cal E depois Ele Some E morre Tá ligado? Então assim Acho que uma quebra de cal É bom assim Por exemplo Na central Central é um lugar Onde você Não pode correr Tá ligado? Não tão ferrado ainda Entendeu? Brasília Brasília Mas De resto Eu não tinha que fazer não Pô É Centosa é a cal Mano E assim De resto Eu não tinha que fazer não Mano Tipo A gente tá ferrado Mano Nenhuma hora A gente tá no centro Da safe Tá ligado? Quando por exemplo Quando Eu pensei que a gente Ia morrer naquele Gás Que todo mundo caiu Mas ainda consegui jogar Mano Aquela lá de cima Tá ligado? Jogou nice Segurou muito ali Pois é Pois é Matou Tá fazendo a boa Mano Tipo assim A coisa que a gente Tem que ver Assim no seu trampo Aí É que Se você errar ali De toda forma Você ajudou muito O time Tá ligado? No que você tem feito Ultimamente Tá ligado? Tipo assim Nessas horas De você jogar sozinho Você é o granadeiro Então Tá ligado? Tipo Você é o cara Que segura Todo mundo Enquanto o cara Derrubou nós Você tava lá E não deixou Ele fazer mais nada Maravilha Tá ligado? É mano É porque Isso é o ruim De ser o centro Das atenções Querendo ou não Nosso squad É o mais odiado Nosso squad É o mais farpado A galera Quer nossas cabeças Pô Entendeu? Matar a gente É um prêmio Pra esses caras Pô Se não fosse Ou se o Rico Não ia quebrar A cauda A gente Ele ia quebrar Do Pacheco Ó o Pacheco É falido Tá ligado? Cara Que cara Tô lógico Não Tô sendo sincero Você que bateu O faquinho aí Né Gui? Foi Foi Aqui Aqui não tem Aqui não tem Ideia com ninguém Não Para mim Esses caras É tudo ruim Eu percebi Relaxa Eu percebi A C80 Aqui Pra você Eu quero Maio Tá na casa Aqui debaixo Pegue ela Pegue ela Pra você Tá de quê? Mano A gente vê Famas Aí Famas Eu quero Tá Tem Kapa 2 Aqui Pera de cu Kapa 3 Tá tranquilo Focou no jogo Vambora Querendo Não Nós Tá pontuando Pontuamos Todas as Quedas Não é isso? Ou não? Não Só uma que não Pontuou Então Não Não Aqui Aquela 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 Tranha Lá Não Aquela Não Aquela Lá Do Kalahari Realmente A gente Pou Bem Em geral A gente Pegou Top 2 Top 2 Um Top 3 E dois Top 3 Eu acho Se eu não me engano Então Foi 4 Quedas até agora Dois Top 2 E o Top 3 Não Não Desculpa Desculpa A gente Não Não A parada É você Quebrar O elo Não Mas eu não Tô Não Não Pô Ah E um Top 3 Dois Top 2 E um Top 3 Dois Top 2 E um Top 3 Foi isso Quem tá Primeiro Tabela É o Quem é O Pacheco É o Pacheco Tá em primeiro Aham Ele Ficou um pouco Oito Amanhã 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 Eu vou estudar A carro De onde eles caem Dá uma quebradinha Pra gente Dá uma quebradinha Ver se ele segura A onda É De cara Ali De cara A cara Né Cara A cara Trocação Ali É De cara De cair E matar eles Tá ligado Porque os caras É ruim Os caras Se escondem Que nem rato No jogo E dá buia Aonde Aí Magno Já tô Descer 80 Tá Vixe Rapaz Eu tô com ela Também Jogue com ela Pô Você tem Muita mira Se alguém Achar a fã Mas eu quero Mano Eu dropei Uma mag Seve Aqui Boa Eu vou Querer Eu vou Querer Eu tô Com dois 4x eu tenho 4x eu tenho De boa Valeu Eu tenho a C8 Você tá com a arma Aí o motoca Eu tô de Mag 7 Já Não Eu tô de Carapina De boa De boa Então Jampador aí Se tu tiver Colet 3 Já upa Já Deixa pra mim Então Eu tô 2x4 Mano Achei a fã 2x4 Como assim Valeu William Obrigado pelo Pix Irmão É nóis Hein Meu lindão Tamo junto Pai Tem um Aqui Colete 2 Cara contigo Não Não Lutearam ali Caso amarela Harry Potter Coisa arada Ali na direita Aqui ó Lá na direita A fundo Aqui ó Presta atenção Aqui Não Aqui não Aqui Vou lá Então Vambora Vambora Então 4x Você não quer Né Magno 4x Eu tenho Obrigado E chip Você quer chip Quero Chip Eu quero Comprei uma Uma Tem mochila 3 Aqui na loja Mano Eu tenho 300 Mas é sobrando Vai cair um pouquinho Aí Acabou de cair agora Boa Quantos granadas aí Reguei 3 É muito importante Mano Coquim Só precisa Extensão de colete Se alguém achar Mano MC aceita nível 3 Aqui Eu tô com mil moedas Sobrando Vou comprar só uma Tá com gelo Vocês Embaixo Embaixo Alguém quer MC 14 3 Pô Espeito Tá sendo eliminado Sozinha Mano Dureza É Magno Tu quer Boca de 12 Mano Não Não Tô de baobal Eu não quero Reguei Eu Como é Como é Que é Aí Matopa É Colete 3 Ali embaixo Magão Tô de boa Tô com 3 Boca de 12 Aguarda aí Se achar uma Baobal Eu quero Uma Mag 7 Eu tenho Mag 7 Eu dropei Eu dropei Ali na Na casa Da geladeira Tem O Mag 7 Tem algum padrão Em algum canto Vocês viram Mano Tinha um ali embaixo Eu tava Dois Dois Pendo aqui É o bagulho Do colete Motoka Quero Quero O bagulho Do colete Coquinho E tudo com Outro feito Quinta moedas Eu tô aqui Tô com mil moedas Sobrando Peraí Vamos lá O que é Que cada um Tá precisando Só o Colete Coquinho Pegou o Coquinho já Motoka O chip O chip O chip O chip Cadê a Mag 7 O Magno É Na casa Do padu Na casa Do padu Não desculpa Da geladeira Não sei qual é Aqui ó Da geladeira Aqui ó Da geladeira Ele nos bate É Eu quero granada Se alguém tiver granada Tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Granada Eu tenho dois Modoka Dropei aqui Dropei E Carada Tô com 10 granadas Vamos trabalhar Que essa aqui é nossa Comprar um pente de bala De 12 aqui Tem alguém com um chip Sobrando Eu tenho Tem um dinheiro Cadê Quem é que Magno Quer a extensão do colete Quero Aqui ó 9 gelo Rapaziada 9 gelo 8 3 gelo Dropa 2 aí Motoka Next 2 gelo Pega aqui Motoka É Eu quero Escapa 3 aí Ô Eu peguei Ô bacana Indureza É Chip aqui O chip aqui Eu dropei um chip Sobrando ali Peguei o chip Valeu Obrigado Elo Tretando feio Quando eu acho Do choro Mano Eu tô nem aí Pra eles Meu foco Não é eles Mais não Meu foco É o time Do Pacheco E o time Desses caras Da NP Mano Cara Tão muito na frente Bora Vamos bem Mano Agora lá É uma boa Agora lá Tipar É a boa mesmo O bom era arrumar Arrumar um radinho Era o nice Arrumar um radinho Agora Tem copinho do outro lado ainda Eu achei que não pegaram Hum Eu tô sem Essa casinha aí Pegaram 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 E aí Vai lá Vamos Vamos dar só uma olhada Nesse trilho aqui Ver se nós achamos um gelinho E aí a gente desce pra lá Os caras tão quebrando o pau Discutindo É assim mesmo Vocês não vêem segunda-feira O pau quebrou É mano A discussão faz parte Todo mundo quer ganhar Por isso tem que se ajeitar Ó o chip aqui Ou se ajeita né mano Ou o pau continua É mano Ou se ou joga em pró do time Ou Meira 4 sobrando Tem uma granada Peguei uma granada também Depois vocês vê Depois que eu discutir Carro, carro, carro Mete bala Enem Spar Ele tá muito lagado mano Nossa É o doente DNP mano É o doente DNP Pega ele Deixa ele sair vivo não Não tô conseguindo ver ele mano Ele tá muito lagado Saiu do montinho Saiu dele Eu dei tiro nele Dei tiro nele Quero um gelo Tô rushando ele mano Ah Magão Tô a 40 metros de você Ah esse cara tem que morrer Tem outro time aqui Volta Magão Relaxa Tô ficando tranquilo Calmo Tranquilo Eu nem sei se ele tá tomando bala Se ele já morreu ou não Relaxa Tem um atleta da árvore correndo pra direita Eu acho que é o próprio time dele mano É Aham É Magão Foi pra direita hein Ele tá no morro é Magão aí Não sei mais Eu não vi ele Eu não sei onde ele tá Eu optaria a gente pegar a caula Aham Bora 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 Melhor Rapaz Matar ele seria interessante Mas vamos focar ainda a buia Não Vocês que sabem Não não Vamos 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 Eles não tão vindo atrás de nós Então Aqui a gente Bora 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 Tem time lá embaixo Trocando 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 Deu B1 Deu B1 Mais Caralho Um tiro mano Um tiro esse cara marcado Um tiro ele Ele ficou um tiro mano E aí Bora descendo Bora descendo mano Bora descendo Tem que descer E eles estavam trocando Eles estavam trocando Eu desci aqui Já me viu É do outro lado Só pega aqui Vem Tomei aí Da casa magno Tá vendo Não 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 É tem Mata ele Mata ele Bora Matoca Tô indo Matoca Ruxa aqui com o Matoca Tô chegando Tem outro Tô indo Outra costa Boa Joga Matoca Tem mais um aqui Vem Matoca Para miras Respira 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 Matoca Porra Acabou de cair Acabou aqui Acabou Nágua Nágua Marquei Derrubei Derrubei Joga Joga os drop Para pegar cover Tem pistola de cura Matoca O meu aqui Joguei o meu drop Aqui Tu lutei o cara aqui Matoca Que tu levou o primeiro Mas não veio tudo não Tava que eu lutei a minha meia boca Cara Aqui tá de boa Olha a costa aqui A parte dela A gente passa logo Não mano O cara vindo aqui Vamos ter que segurar ele aqui descendo Eles vão descendo aberto Pode vir pra cá Pode vir pra cá Quer né DELT Also Dar pra me ajudar Deitar pra me matar Pode vir Dar pra me matar Marquei O outro Marquei O outro Não tem gelo DELT1 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 Não consegui curar Tem K3 lá atrás, mano Estão pegando pro direito, eles Estão pegando pro direito Eles vão entrar na teipa aqui, ó Esses caras são muito safados, irmão Caraca Caraca, mano Pior que eles vão pegar pela água lá e a gente não pode fazer nada Mas tem que ter alguém lá, pô É obrigatório ter alguém lá, não é possível, pô Impossível, mano, na moral, cara Já atravessou, viu, tropa Já atravessou, boa Aqui eu vim na esquerda O cara vim aqui, ó, marcado, sem vida Muito tiro e um, muito tiro e um Sem vida Quebrando o gelo marcado com a Moco Ali, rapaziada, tem muito tiro e um ali, ó Ali, ó, onde tá marcado ali, ó Peguei esse upador aqui, mano Finaisei, finaisei Tá na pedra aí Tem dois daquele gelo lá Dois, dois Não, não gelo não Tô na pedra aí, rapaziada Tô com pouca bala de AR, rapaziada Tô com 113 Bora passar pro outro lado aqui, gente Vamos passar pro outro lado Caralho, tô com zero kill, irmão Zero kill? Zero kill Ó, esses caras tão lá Os... 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 Mano, eu vou com 50 bala de AR só 50 bala, né Também, também E aí, Magno, decisão Tem... Mano, aqui é... Morro, morro, morro Os caras passaram pela água aqui atrás, viu? Ó, trocação de longe é ruim pra mim, tá? 50 bala só Vem cá, Magno, vem cá Pega dois pinta aqui Passou na água, passou na água aqui atrás Dropei, Magno Pegou? Morreu Valeu, valeu, obrigado Tem dois espados brigando lá atrás, mano É, relaxa, aqui é nosso Não, isso aqui é só de boa Só pra pegar... é... Munição Mano, ele... é, boa, boa Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir Tem uma casa de madeira Primeira casa de madeira aqui já Tem dois, tem três Boa, linda Boa, topou Amadar Tá direto? Vem esquerda aí Tomei lá dentro de compra O time duelo ainda tá vindo, né? Sim, ó, eu acho que é ali onde compra ali, ó É nóis, MP e time duelo Tô com muita granada Se tiver granada, joga aí Pra mim, pra complementar Eu acho que eu tenho É só granada e luz Pode ser Eles vão vim Eles vão vim, eles vão vim Eu tô com quarenta só Qualquer um Tem um aqui, ó Tem um aqui sozinho Tem um aqui sozinho Esquerda, rapaziada Esquerda, rapaziada Esquerda Consegue segurar aí, Magno Esquerda Tô tentando, tô tentando DT eu marcado Cabeu um gelo azul Cabeu um gelo azul Cabeu um gelo azul Cabeu aí Cabeu aí Cabeu aí, cabeu aí Cabeu aí Cabeu aí Boa Calma, calma, calma Tem couro aqui Thanks Tem, eu tenho puxado de couro Tô trocando com a direita também Tô trocando com a direita também Acabou puxado de couro Trazei o elo, trazei o elo Mano, vamo matar os caras Vamo... Ai, agora já era Aqui, Gui Matei o Bell Matei o Bell Matei o Bell Foi, foi, foi Calma Boa, boa Mano Tem aqui na esquerda Rude aqui, rude aqui Rilar, eu tô rilar Eu tô rilar Eu vou dar baixo Ai, mano Morrei Tava, Matoka Matoka? Dá não, dá não, dá não Relax Eu tenho um Eu tô sem rei Eu tô sem rei Dá pra salvar, Matoka Pode, pode salvar Pode salvar, tô pro lado Boa Não, não Inala 2, Inala 2 Inala 2, não usa Inala 2 Ai, já era Tô sem munição Thanks Sem kit Tem kit não Sem gelo Volta atrás de tu, Matoka Cuidado, Matoka Ah, mamã É vindo Ah, o cara da base matou um só, mano A gente vacilou Não era pra ter afobado nesse cara, não A gente trollou, mano Eu morri só sem jogar Nossa, que bonito A gente podia ter pego a direita ali Os cara ficou atirando no aberto, mano Os cara era... Se a gente não ruxasse ele O cara ia fazer a mesma função dos outros caras, pô A gente correu... A gente ia escolher um cara A gente ruxava na esquerda Ou a gente ruxava nos três da direita Então a gente... Estão gostando das Barret aí? No jogo Mano, a Barret é o que salva esse cara, pô Tá ligado? Se não for a Barret, eles não conseguem Eu já saco cheio pra Barret, mano Os cara só troca tiro com Barret, irmão É, pô Ele só, ele só O pior que... Não, o time dele só tá levando, mano Ele... Mano, ele quebra... Mano, ele cai nas áreas azul Fica com 120 munição Então ele nem... Mano, ele quebra todos os gel que tiver na frente dele, pô Sim, mano Pior é isso, pior é que ele ralpa muito, mano Pois é, mano Se deixar as Barret no jogo Só esses caras vão conseguir brincar, irmão Vai ser uma ou outra Quando eles... Quando quebrarem a calda deles Que hoje vai dar pra rolar Mano, a verdade é que... É, porque realmente só tem eles jogando de Barret, mano É, tem que arrumar uma forma de... 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 Tipo assim, destruir eles Porque, mano Mano, na real mesmo É... Os caras tão jogando bem pra caramba, tá ligado? Então a gente tem que jogar bem contra eles Mano, bota... Libera as Barret Deixa eu jogar de Barret Que eu quero ver também Não, bota as barret Não vai ter nem graça, pô É, bota de Barret Os dois Barret, mano Os caras ativam o Vale Mas olha como ele é tiro Ele não ativa como o Vale, tá ligado? Não, não ativa como o Vale É, não, ele é um cara... Ele não... Ele não... Ele não... Na mão dele é como se fosse emulador Ou seja, ou é pra um Ou é pra todos Ou não é pra ninguém, mano O bagulho... O bagulho é quebrar a cauda desses caras Matar eles na bala Logo no início Carada é que as vezes o cara já cai em duas Barret, né? É, aí é foda Mas é foda, galera Realmente é foda, mano Não é choro não, mano A Barret, ela veio pra... Pra quem pega, ganha, mano Entendeu? Não é choro O bagulho é doido, pô É muita diferença, mano É Galera, dá atenção aí, motoco Pula, pula, motoco Ah, sim, mano Eu deveria ter feito granada nele lá embaixo Não dá pra quebrar a cauda Tenha cinco granadas Então... É, aí é... Mano, a gente errou feio Na humildo, na humildo A gente errou feio porque... Eu ativei CR7 Fui matar o cara Fui tentar e a gente nem matou, tá ligado? Tipo assim... Era pra gente ter jogado o 4x4 sincero Não derrubou ele Focar nos outros times Se ele fica só... Ele não ia levar Ninguém, ninguém, ninguém Mas ele tava flanqueado, bó E ele ia fazer a função dos outros caras que fizeram... Então, mas aí o que aconteceu? Eu, motoca, magno Ruxou o cara E tipo assim... Os outros não caiu um Isso que não era pra ter acontecido, entendeu? Mas tipo assim, Magão Da próxima vez que isso acontecer Pô, deixa... Dá uma pauzinha A gente não vai muito assim, não? Deixa eu fazer a granadinha Tipo... Mesmo que é barco Mesmo que seja barco A gente tinha muito gel Faz a granadinha Faz o 6x7 Tipo... Não adianta não A gente já percebeu que não adianta tentar Porque ele vai sempre correr Tá ligado? Sim Ele nunca vai trocar de pé assim, mano Exatamente Então vamos fazer isso Trabalhar mais na calma Porque você morreu ali Deixou difícil pra mim Tanto é que eu tentei Eu matei o cara E tentei voltar Se eu voltasse, tu viu? Tu viu? Aham, aham Eu... É... Corte aqui Eu fui tentar jogar no Magão, mano Acabou o meu pelo Não é, Trapinho Nossa, o time tá jogando muito Hoje, só um pouquinho De mais calma Que é detalhe, mano O grosso A gente já corrigiu já Isso aí, é real Tô acionando Tô trocando Tô... Aqui acabou já o loot, mano É... Tô rotacionando rápido Tô conectando Mano, eu achei a corde Cara, eu sou o funde Foi nessa pirâmide Já vamos assentar Ah... É boa Deixa eu ver aqui Não sei se foi aqui Deixa eu ver se foi aqui Foi 12 aqui, ó Mano, esse loot aqui, ó Acho Não, aqui não Foi nessa aqui, mano Agora eu não lembro não Não, mas é isso mesmo, Trapinho Vocês estão... É só isso, ó Aqui, ó, aqui, ó Achei Tipo assim, a gente só precisa Só precisa acelerar o jogo Quando a gente tiver Sem gelo A gente tem muito gelo É, dá uma parada Ver se derrubar um de longe Magão trabalha com o Magno Quando tiver perto de fazer Tem a cabagem Aí a gente joga Aqui tem uma granada aqui, motoca Granada aqui, motoca Calma aí, calma aí Calma, eu vou comprar... Não sei se descer mais não, peraí Cadê granada? Descer moeda sobrou não? Aqui, ó Eu preciso de uma moeda Pra comprar dois packs de gelo Mano, eu tenho... Eu tenho uma moeda Eu tenho uma moeda Dropei mais Aqui, vou dropar uma moeda Docei, tô com quatro gelos Tô com quatro gelos Eu tô sem carro, tá? É aqui, Gui Gui Oi, oi, oi É gelo aqui, Gui Não peguei Deixa o motoca pegar ali Tem capa, tem capa, viu? Zero capa Zero capa também Pior que eu vi um capa 1 Tô de capa 2 Zero capa Não, é porque são mó barra, tropinha Esses coitados, se não tiver barra Eles vão dar quantos burros Pelo amor de Deus, mano Coitado, você não viu não? Os caras rochando, rochando Caindo igual umas galinhas, mano Bora, 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 bora Já vem Tem cara aqui Tem cara aqui Não me vira Tô vendo dois Teste aí, um Tem um aqui embaixo, aqui, ó Ó, onde? Ó, onde? Muito tiro Vou acabar com o gelo vermelho Correu, correu Bora, tem um aqui, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem capa, tem capa Cento e cinco, cento e cinco deles Tem mais um aqui atrás Tem mais um aqui atrás Tem que ter aí Linda, linda, linda Vou pegar mais info aqui na frente Alguém vai pegar alguma coisa, não? Não, eu tinha visto três Mataram quantos? Três Três, foram três Não tem nada aqui na frente, não Ai, que merda, mano O que foi, Magal? Não tem moeda, não tem nada aqui, velho O cara tava fodido Pior que a gente gaste os recursos Exatamente, Michael Tamo sofrendo na mão dos mobiles O que a gente faz os mobiles sofrerem Nas ranks de duas barras Mano, esse cara, mobile Ele é diferenciado, mano Tá ligado? Ele joga bem, irmão Mas A arma que ele tá jogando Realmente O cara jogar bem O cara domina o jogo Já matou dois Porque, tipo assim Eu vi uma pessoa falando Ah, mas vocês jogavam de corde e tal E a galera ficava chorando Só que, mano A corde, ela quebra o gelo Ela não mata o cara A Barrent não, mano Além de quebrar o gelo Ela mata o cara, tá ligado? Tipo assim É uma diferença enorme Tá ligado? É diferença A corde não é proibido Em campeonato oficial Na Barrent é Na Barrent é, mano Porque, tipo assim Fora que Um tiro da Barrent O cara de Maro E coisa arada Porra, o cara fica Mano, com menos 100 de vida Mano, menos 100 de vida Alguém tem pistola de cura Pra me pistolar? Não tenho Não, não Eu preciso de De capacete, mano Moeda Eu também Eu tô com uma moeda Vamos ver esse drop, mano Tem um drop que vai cair aqui agora E tem mais um drop ali na frente, ó Essa coisa amarela aqui É a cal, tá? A cal, a cal Mas não, bem Preciso de Mano, vou dar uma olhada aqui Dentro dessa cidade Pra ver se tem moeda Deixa eu ver Pra gente ir no outro drop já, mano Cadê? É outro drop aqui? Aqui na nossa frente Posso ir lá? Bora, bora Vou jogar contigo Calma aí, motocard Tem noite ruim, né, Magno? Não, não, não Passaram Passaram? Beleza, então Vamos lá, motocard Mano, eu achei uma moeda Tô com duas moedas Preciso de umazinha só Tô com outra Eu tenho uma, eu tenho uma, Magno Tem uma aqui, motocard Magno Pega aqui logo Eu não comprei gelo ainda, não Cara, cara indo no drop Cara indo no drop Tá sozinho, ó Segura, segura, segura Um no drop Não matei, deve ter que bala Tá solo, tá solo, tá solo Relaxa, relaxa, relaxa Chegando Tem uma direita ali, ó É o esquadelo ali Pé de quem? Dois na direita Qual é? Eu não tô vendo a direita Atrás de um negocinho, tá vendo? Me derrubbei, derrubbei Tomei, carapina Consegue cair, Gui? Lá atrás do container Consegue cair? Não, não consigo cair Vem Sim, sim É, ele tá avançando pra salvar, eu acho Cuidado, cuidado, motocard Cuidado, motocard Alpe que ele tá, tá regueto, Alpe? Não, é, cara, tá Motocard, se tu morrer aí, tá morto, viu? Tem que ser rápido, tem que ser rápido Tem que ser rápido, tem que ser rápido Calma Linda, linda Tá onde, motocard? Tá, tá, tá Tras do drop ainda, mano É o esquadro negativo É o esquadro negativo Pode ser baixo, talvez Não, é Alpe, é Alpe mesmo Tem muita bala nele Veteu, marcado Trazei, trazei Não, papara minha kill Papara minha kill Papara minha kill Tá, e dá direita aqui, cara Eu vi, ó, aí Marcando Eu jogo pra onde, motocard? Joga pra pegar a alfa aqui, ó Vem comigo Aonde, aonde, aonde? Não, no drop Enemies bad Ó, tá tirando lá Lá na plataforma Tô direita, plataforma Isso Tem cara embaixo também Na plataforma Enemies bad Oh, volta, volta, volta Volta, volta, volta Calma, que é isso que você não... Aqui, lá Aqui, na frente da dungeon, mano Tem tudo isso Tem que ter agora Tem bala aqui Bala de AW ali, ô Tá Volta, volta, volta Volta, 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 volta Vai ficar aí, vai ficar aí Ou vai ficar aqui na plataforma, magão? Mano, essa... Ou, ou, ou aqui Ou aquela esquerda Ou aquela esquerda ali, mano Você matou Lutera, gatinha? A da esquerda tem cara, né? Da esquerda tem cara Tem cara ali? Então vamos ficar aqui, pô Que é basicamente meio da safe Chama o drop aqui, ó Eu tô sem capa também Tô com nove gelo Eu tô capa três e coletivo Tô com quinze gelo, tá? Eu vou pegar então, tá? Tá Dropa gelo pro Reguinho, Matoca Chama o drop aqui, ó Chama um aqui atrás E outros lá Reguinho Boa Chama na frente aí Bem colado Chama colado Chama aqui, ó Chama aqui, ó Chama aqui, ó Tô de doce Joga aqui, ó Você chama onde? Eu precisei de gelo Pega aí, eu joguei Peguei gelo, tô com quatro gelo agora Eu achei que morreu, foi a impressão minha Quanto gelo tem que morrer, rapaziada? Tô com dez Tô com dez Dropei um também, dropei um também Tô com medo, ó o drop caindo Caiu aí que é o drop Caralho, eu tô com um homem, porra Ó o drop, cuidado Granada aqui Eu dei um silenciador sobrando, rapaziada Dropei também Rapaz, três aqui Cuidado aí Cuidado, Gui, meu Deus Gui fala, cuidado, ó o drop E ele quase morre E ele quase morre Esse aqui não foi o que vem aqui não, velho Eu tava embaixo da tirolesa Pra não pegar embaixo em mim Tão bem, Dilute, agora? Tão bem? Eu tô com dez gelo Três granadas Três granadas Aqui, eu dropei, dropei Mano, eu quero uma arma dessa de gente, mano Eu tô com uma MP5 Aí não dá, velho Eu tô com seis, mano Ô família, presta atenção Não tem Me dá cuidado, velho, por favor, velho Eu tô com seis, eu topei Alguém tem alguém pegando, velho Agora eu tô com seis Eu tô com seis Ó o coquinho aí, tropa Eu tropei seis Ó o coquinho aí, quem vai? Eu vou Não, tô aqui, já tô com coquinho Eu também? Não tô, tem um aí Deixa eu ir, Magno Dá cover, vovô Você vai? Vai lá, vai lá Vou brigar lá na plataforma Aham, só tô vendo os foguetes passando Tá de boa, deixa eles brigarem Que é Que porra é essa, mano? Não veio o coquinho, mano Veio o granada Pois, traga aí Não, não veio o coquinho Não veio o coquinho Não é possível, mano Todos veem o coquinho E esse aí não veio Não veio, mano Vai lá ver, então Não, não, não Vou nada Cadê? Mano, que doideira é essa, mano? Eu tenho um flash aqui, ó Tão duas flashs É isso, mano Joga, joga as flashs também Que é isso, mano Mano, eu preciso ir no banheiro Mejar Segura aí, volta já Já volto Galera, eu vou mejar rapidão Mas esse cara eu não tô com a kill, mano Eu joguei a granada e tudo Agora que eu vi, né? Eu joguei tanto, mano Pra não pegar uma kill ainda Mano, mas eu nem ligo pra essa parada de kill Mano, a gente dando boa E ficando assim Não, mas eu gosto da killzinha Por causa do Luqueta, né? Luqueta tinha que tacar Ah, e aí, beleza Pô, bicho Que aí, aqui na minha frente tem um Não, não, cuidado, cuidado Quando chamar atenção Que o Magão não tá aí, não Aham Tô só dando bala Ele tá arremoto Ele saiu da renda Mas ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Aqui também, ó Aqui no ponto roxo A gente tá sempre aqui Você tá com duas coisas, Regu Você tá com duas coisas, mano O quê? Tá com duas alfas, né? Sim Pega o alfas Deita aí, troca essas alfas aí Não, não, desculpa Deita aí, deita aí Dá pra finalizar? Não Tô tentando Não, Luizô É isso que quer dizer Trabalha Olha essas alfas aí O Rafael, mano Querendo ou não O Rafael, a gente tem tudo mais, mano Bora, Magão Já meteu A gente já vai sair daqui agora ou não? Mano, eu ficaria por aqui Não, eu não quero sair daqui não Vamos ficar aqui É, eu ficaria também por aqui também É, que aqui tá mequizado E deitou um cara da direita aí E finalizou, mano Pior que é pra ver qual squad é Eu acho que eu falo Falem Tem que, meu amigo Meu armamento hoje tá falido É uma ALG de cansado E um MP5 sem atributos Galera, ajuda a bater dois mil likezão aí, tropa Galera, ajuda aí, mano Bater dois mil likezão, galera Tá deixando lá, Reguinho Vem pra cá que tu pega a pista Reguinho Tem que ir na ponta ali, ó Não, a boa É quando eu for chamar o drop Chamar aqui, pô Na ponta mesmo, mano Na pontinha Matei um aí, ó Quase peguei Eu acho que eu passo na minha frente Mas não pegou o tiro Só que eu abrasei lá aqui Pra ver se eu faço alguma coisa nesse jogo Hum, tomei lá de cima Lá de cima, de onde você tá com a cabeça pra ir mesmo Ah, tá vendo Vem, tem algum capacete em algum canto aí, mano? Capar um aqui Não Alguém teve sala de cura? Que eu tô com dois kits, ó Também não Não sei Eu não consigo o kit aqui Vou dropar dois kits pra você Dois kits Dropei Dropei dois kits pra você É, vamos ter que descer Desce aqui comigo Pelo lado direito aqui, ó Acho que tomar menos dano Bora Caramba, meu E agora, ideias Dá pra gente pegar full direita Eu optaria também Mas é o seguinte Magão Magão É, tem cara Tem cara Vai escranzinar É, tem a gente pegar essa parte da frente aqui, ó É, vamos Isso, isso Tem cara ali, tem cara ali Acabei de ver, acabei de ver Aham, tem, tem Tá sozinho aí, motoco Cuidado Derruba ele, ele tá de bobeira Ele tá de bobeira aqui, ó Na pedra, na pedra, na pedra Ai, socorro, cai, cai Eu não tô vendo ninguém, velho Em cima da plataforma direita lá Marquei, rapaz Tem muito capa nele Dois em cima da casa aqui também Direita, 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 direita Plataforma direita Não, ponto De visão não Direita lá em cima da coisa Lá em cima da casa lá É o Jota Deitei, deitei, deitei Deitei, deitei o marcado Deitei o marcado Finaliza aí Vai, 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 vai Obrigado Tô salvando Tô salvando Tem muito kit, Magon? Tem só dois Tem uma fogueira Só com um só Ah, agora ferrou Tem um squad me marcando aqui Eu tô aqui sem kit Mas eu não vou deixar esse cara sair daqui não, Magon Olha pra mim aqui, ó No cacto Tentando, tentando A gente tá bugando o pixel Não tem visão daqui não Vocês não conseguem jogar aqui comigo não? Eu joguei, eu joguei Magon conseguiu que não deu pra passar Tá, então lá Ele tá no ponte aí É repassado Eu tô sem kit Eu tô sem kit Ah, mano Tô sem kit, mano Maralha, meu Ah, mano Demoramos muito, mano É O que eu disse, naquela hora que Sempre fecha assim, meu Mas, mas, mas Ah, o Matoco tá safe ainda É muito, é muito Ah, a gente errou ali, mano Eu ainda falei Vamos direita e tal Mas aí, fudeu Morreu, Matoco Não, mas a direita Eu acho que não era Não era bom de verdade, mano Porque A gente era bom A gente pega a esquerda ali Que a gente trocava com esse cara sozinho É porque Acho que era o jogo Mas a gente demorou Esse canto aí Pô, esse canto aí É bom pra ter aquela safe Mas nunca fecha ali A gente sempre Morre desse mesmo jeito Tá ligado? Deixando pra rotacionar Tem que, nessa safe Quando a gente tiver por aí Tem que retracionar um pouquinho antes Porque sempre faz isso, mano Sempre fecha longe Já era, tropinha A gente vê Bora Pior que nem top 3 Não pegou Dessa vez Rapaziada A parada vai ser o seguinte, mano A partir de agora É quebra de caldo Esses caras, mano Toda área azul Eu acho que Eu acho que é melhor Se nós quiser Ganhar isso aqui ainda É quebrar isso É quebrar esses caras Vamos dar um jeito Olha que cara burro, mano Se não fosse a Barrent Olha o que ele tá fazendo A gente demorou muito Pra rotacionar, galera É, vocês têm razão Uhum O J tá de a W A W pode Não pode Barrent Só quem pode jogar de Barrent É É Mobile, tropa Toma Nossa senhora Que bala que o J Deu nele, irmão Caralho Que bala que o J Deu na cara dele, mano Ele nunca, porra Eu vou até elogiar Vou até elogiar ele lá, mano J Que bala, hein, mano Que isso, mano E bala, scrans De nada O J Deu no cara agora, mano Bota da GG no chat, tropa GG, mano Porra Digita F aí, tropa Não, vamos quebrar a cal, mano A partir de agora Depende da cal também, né, mano Pra gente não se ferrar E ficar tentando anular os caras E se ferrar, mano Vamos tentar Vamos jogar na Vamos jogar na cautela A gente vai quebrar a cal, então? Toda hora Então já vou botar a Xtrema Que é melhor pra quebrar Boa Eu vou continuar de CR7 Vou botar só o Token, mano Vou botar Token Na real vou botar Token, não Acho Vou botar Quer de Token, todo mundo? Ou de Fogueira, todo mundo? Eu tô de Token O quê? Ela ganhou ou ganhou? Yeah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês demoram muito pra rotacionar também É verdade, mano Eu acho que Galera, se liga só O cara falou uma coisa interessante agora Que eu acabei de pensar A gente demora a rotacionar demais Quando a gente vê que a safe é na Que a gente tá na beira Na ponta da safe É melhor a gente pegar um pouco o meio, mano Ou o meio Ou um pouquinho mais na frente, tá ligado? Um lugar que a gente consiga rushar Eu tinha dito isso, Marão É, não Você deu a ideia Mas aí, tipo A gente tá se ferrando tanto Que aí a cautela agora Que ferrou a gente, tá ligado? Aham Sim, sim Calma aí Deixa eu falar aqui pro Ô, Elo Elo, Elo Deixa eu relogar o emulador Não começa não, tá? Reloga aí, reloga aí, reloga aí Rapidão Quando eu voltar eu dou um salve ali no chat Você é ruim, mano Deu um bui agora Fala comigo não Ridículo Bora, 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 bora É que, mano Vocês tem que Galera do chat Vocês tem que, mano Dar um desconto, irmão As decisões que nós tomamos Se deu ruim agora, mano Tem dado bom, entendeu, mano? Tá ligado? Agora, de uma coisa é certa Nós tá trabalhando mais, tá ligado? Porque realmente A gente passa ficando ponta de safe É porque, assim Nós tem um histórico De não segurar rush, mano No meio da safe Meio da safe joga Quem segura rush, mano Rapaz, mas Não segurava Mas a gente tá brigando muito, viu? É, então Me chama de novo aí, por favor A gente tá brigando muito, mano A gente tá brigando muito, né, tropa? O que vocês acham? Trocação da gente A gente não perdeu nenhuma hoje É exatamente o que eu Acabei de falar pra tu Tipo, nós tá brigando Muito pra entrar na safe Se a gente pegar o meio de safe E continuar brigando E ganhar do jeito que nós tá ganhando Pra entrar na safe Vai dar bom, entendeu? Entendeu o que eu falei? Tipo, é isso, mano Amigo, acabou de soltar o placar aqui, irmão Tá acirrado, viu? Essa semana É, a gente tá com 75, né? Tá certo aí? Segundo ele Nós tá com 75 Elo 78 Pacheco 99 MM 99 É isso mesmo O bagulho tá doido Essa semana, irmão Tipo assim O O A gente quebra Cal Tem que se garantir agora, mano Morrer aqui Morrer aqui É um É um risco que nós vai correr E morrer aqui É É pisada Galera, quem confia na gente, família? Digita 1 aí, tropa Galera, quem acha que nós deve Quebrar a cal Digita 1 Quem acha que não Digita 2, tropa Quem confia na gente? Digita 1, mano Eu tô com a ideia Já que a gente tava tão pensativo Na mil Sobre a mil Ah, vamos pular em mil Vamos pular em centosa Por que a gente não quebra cal Da área azul Em bermuda? É, porque a gente É que a gente tava indeciso, tá ligado? É E os outros A gente vê Não É Você vai dar uma boa ideia Vai, continua Fala Por exemplo A gente tá caindo A gente trocar O que era em Calahari Por bermuda, né Na real, motoca Eu acho que Tipo assim Fala aí Não Tipo assim Vai depender muito, né? A gente não pode dizer Que vai cair toda hora Na área azul Pra quebrar os caras Mas tipo assim Eu acho que a gente Como a gente tá Com o meio indeciso Sobre a mil A gente pode fazer isso Na bermuda Porque não é um A gente não tá se dando Muito bem Sempre, tá ligado? Já em Por exemplo Qual o nome do outro mapa lá? Calahari Não, o outro Purgatória 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 a gente tá caindo Mal bem A gente tem um luxo de bem Então isso a gente Não precisa trocar E nem quebrar os caras Dos caras, tá ligado? Sim, eu acho Em bermuda Eu acho que a gente Pode quebrar, velho Eu acho que em bermuda E em Calahari Nós pode quebrar, mano Porque a única cal Que tipo assim Não tá dando tão certo Igual o O Como é o nome do mapa Acabou de falar, velho Fugatório É, em bermuda A gente tem que tá preparado Pra ganhar E se caso perder Sossegar E Ou tentar Por exemplo Se ficar um E der pra ele correr Dá a cal Todo mundo Corre, corre, corre Tá ligado? Mano Mano Eu sou o seguinte Eu sou o seguinte Mano Tem que cair Tem que cair Pra Pra Morrer Ou Ganhar Sem correr Eu vou ficar aqui Pra ir embora Você já viu a arte da guerra É, Magal? Não Não Eu não entendi nada Sua batalha Seu estilo Ah, essa área azul aqui é péssima Vai Vambora Vambora Já pide pica aí, mano Vocês do mal tocar Vai cair pra onde? Tem que ficar assim, mano Sem cheiro Essas casas amarelas aqui, ó Domina aqui Esse lado direito aqui É Qual o caso? Qual o caso? Essas casas aqui, ó Amarelas Domina aqui Esse lado direito Tem dois caras aqui, ó Cai junto com eles Vou cair embaixo, mano Vou cair em cima Nossa, eu tenho um cara aqui Quero arma aqui Pra mim e pro Magno Pera aqui, pera aqui, pera aqui O cara chora pro Magno Não achei arma também, não É o Zeca Tô sem arma, Magno Aqui, pera comigo Troupei, troupei, troupei O Zeca tá aí embaixo Com você, Magno É, aqui não dá, não É, corra pra outra casa, Magno Tem dois caras nessa casa aí, viu, Magão? Cuidado Aqui Tranquilo Mano, que azar da porra, mano Digita F Hum, tô largado Tem essa armazinha? Eu tenho Vou salvar um Tem cara roxando costas Deixa vem Joga, joga pra, pra, um pouco pra cá, Magno Tem moeda pra salvar um Mas aqui não vai dar pra salvar não, mano Vai mesmo Só ver o primeiro, velho Tem um punho em cima na casa ali, ó Fui em cima na casa Tá contendo maeda, Magno Fui sem maeda Ah, levei tiro Um cara tá franqueado no rei ground ali, mano Relaxa, joga aqui dentro, Magno Tempo É Quase que eu caio, mano Ele saiu do telhado Entraram na casa aqui, Magno Tá aí, tô embaixo, tô embaixo Agora baixou o ping Doideira Derrubei um, derrubei um Boa, joga nele, joga nele Peraí, tô, 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 tô muito roubado, mano Calma aí, nossa, cuidado Tá aqui, derrubei um aqui Derrubei, derrubei Acho que você joga pra pra trás, hein, né Eu não sei se sente a armada Calma, calma, calma Ó, tem um cara colado com o Magno Escutei um cara aí Duas costas, Magno Isso aí, isso Magno, é, kit aqui, ó Colete três Eles tão brigando, relaxa Linda, linda, linda Só tem quantas moedas, Magno? Trêscentas moedas eu tenho Zero, zero moedas É em cima da casa, cê tá vendo, né, Magão? Tem um cara colado contigo aí, Magão Tô escutando alguém Tuve, 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 tuve comigo Tô indo Para a mira, Magno Tô chegando Ai, meu Deus, mano O cara tava roxando Ah, mano Morri, pensei Cara, mano Meu Deus Ele tomou uma rajada Tomou uma rajada Recuou Não pulou Não pulou Pulou agora Eu tomi, né? Eu tenho seiscentas moedas Eu não sei se eu consegui me salvar Eu faço a boca, tô do extrema, eu vi Eu vou, eu vou salvar ou? Será que vale a pena? Tá muito exposto nessa lojinha Tem cara lá, gente Só se tu for de casa em casa Vai observando e vai jogando É o mesmo É o cabelo rosa Ele vai querer aí pegar o token Tá ligado? Eu acho que ele vai jogar pra trás mesmo Vai jogando e esperar lá Caiu, caiu lá Pega esse cansado aí, caiu Só cuidado pra ele não... É o cara da barra aí, tipo Só cuidado pra ele não te segurar Há muito tempo aí É o single engine caiu Pô, que tristeza Putz Eu tô na escola, tem um traje escado também Dentro da escola Ah, ele lag, mano Não tô ainda Vale 130 Pior que eu tinha É, eu vou salvar o cara de punão Acho que ele caiu Acho que ele caiu Ah Ah, pra ter tentado salvar logo Eu ia correr da... Ah, a gente tá muito exposto ali, pô Pra tentar salvar Sim Os caras estavam um na frente da casa Outro lá em cima do telhado ainda Inclusive, o cara não sai do telhado nunca Pera, Matheus Boa noite, mano Como é que você tá? Eu nem peguei arma, mano Mano, o pior... O pior sabe o que que foi? Mano, o pior é que a gente... A gente caiu pra trocar com ele Só que a gente não trocou com ele só, mano Não, a área do UL sempre é isso, mano Tá ligado? Não, a real é que eu nem peguei arma, pô Eu também não Mano, não Não, eu encontrei nada Nada, nada O que eu falei Essas casas aí, mano O ideal é cair embaixo Em cima é muito coisa... Às vezes tem, às vezes não tem Então, pro cara deu certo Pra mim não deu certo não Eu caí em cima, ele pegou uma tampa Foda que eu tô lagado também Tem que ligar amanhã pra blizanete Quando eu caí do paraquedas também lagou, pô O cara caiu do paraquedas ali Deu 182 de ping É quando eu caí A gente deu 4 segundos no lugar hoje Foi 4 segundos no lugar e perdeu 2, né? 4 segundos no lugar Não lembro, eu sei que a gente... 4 segundos no lugar, o terceiro e perdeu 2, não é isso? É A primeira e a segunda foi em segundo lugar E aí, Pacheco? Fala, meu mano Tô lagado, mano Tô lagado, mano Agora eu tô em dúvida Mano, é complicado demais, viu, mano É muito azar também da gente, troca Tamo junto, Matheus, é nóis, mano Aí você vê, os caras só matou eu e o Matheus só Os outros... O Hegi veio duas vezes Então, mataram o Hegi Foi o outro squad que matou o Hegi Não, Tropinho, nem peguei... Nem peguei... Peguei tudo não, Marcelo Quem me matou ainda foi o time do Zeca Não foi nem esses caras, não Poxa, tá curando dentro do gás? O Pacheco tá esperando vocês no morro Quando mataram o Magão, ele foi embora Papo reto? O cara desse aqui não enxerga Não sei se é verdade, não Esse cara... É, mano É complicado demais, mano É complicado demais, velho Errou se é isso aí É azar demais Eu vi várias vezes, velho Azar mesmo, troca Tem nem o que fazer não, mano O pior que... É... Tem nem o que falar, não É fisada A gente quebra a calda deles de novo em purgatório Aham, purgatório não Em Kalahari, na real E a gente não pontuar agora e eles pontuar E em Kalahari nós matar eles Vai ser uma coisa pela outra Agora eu vou te falar, mano Cape Town é brincadeira Um arezão em Cape Town, né, mano Arezão em Cape Town é sacanagem, tropa Na humilda, mano Acontece, galera Pô, vocês... Vocês estão tristes aí Por causa que nós perdeu a quebra de cal Mas... É isso, mano Nós tá... A quebra de cal já tá dizendo Quem... 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 Quem morrer se ferrou, mano Entendeu? Morreu, ferrou-se Acabou É GG Quebra de cal Não, MyFer Nem segura a onda Nem acredita, não, mano Não acredito em um seguidor falar, não Porque... É, é real A galera aumenta muito A galera aumenta muito A galera aumenta muito, tá ligado? A galera aumenta muito, Fer Nem... Nem dá bola, não Nem comenta sobre isso, não Deixa eu falar Eu tô sem pra eles morrerem agora Amanhã eu vou ter que ligar pra internet, mano Na verdade eu vou ligar hoje mesmo Vou solicitar uma parada amanhã Belezinha aqui, ajeitar Agora não dá, não, pô Ai, morreu um já É o time do Pacheco, mano O time do Pacheco Tava esperando eles, mano Já foi dois Já foi dois Três E ferraram Oi Oi, oi Acordou com a comemoração? Acordou com a comemoração? Deu um gol do Flamengo aí Nem agora que o senhor acordou Falou comigo, Magno, alô Não dá nada de outro streamer não Aham, mandei no zap lá Não fale nada Ah, foi detecido Toma aí Deram um gritão aí Não sei se o pessoal da live deu pra escutar, velho Que gritão que deram aqui, né Algum gol do Flamengo Ah Não é, a gente tá pontuando, galera O time tá épico, tá jogando, Pacheco? Eu não entendi, tá, é o que, time de futebol? E aí, Roberta, olha ela aí, mano Maravilhosa Quem é o time que tá jogando com o Flamengo? Também não sei Boa, reguei aí É, eu sei, mas não fale nada não Porque qualquer coisa que você fala Você é minha moderadora Dá errado Ou seja, deixa o povo falar O Flamengo aqui é muito Flamenguista, pô Aí quando ele dá o grito, já sei, pô Caraca, mano Amor, me dá um pouco de café aí, Evelyn, por favor Senão eu não vou conseguir jogar isso tudo, não, mano Tô aqui como? Só o fino do fino Mano, eu acho que o Zeca tá jogando melhor que vocês Então você tá achando errado, hein, irmão Nós já deu Nós já deu Três segundo lugar Um terceiro lugar E perdemos duas O Zeca nem pontuando, tá? Tá viajando legal, mano Mas a real é que se a gente não tivesse dado o apagão A real é que se a gente tivesse dado o apagão no primeiro dia A gente ia estar em primeiro É, pô A gente se ferrou no primeiro dia Mas ainda tem Obrigado, pessoal Quebra eles, quebra eles Esses caras morrer agora é maravilha, mano É, católico e todo ela agora É, balball contra balball, que uma molesta Os caras precisam salvar todo o coixo, né, mano Misericórdia Aí, parece que tá lagado ou só Tô lagadão, mano É o Zeca aí, ó Ó, ó, ó o Zeca, ó o Zeca Mano, vai, vai, vai Isso, isso Já salvou todo mundo, irmão Olha lá Ó o time do Zeca aí, ó Acabou de morrer, mano Os caras não trocam com o time do Pacheco, pô Muito ruim, mano Rapaz, esse time do Pacheco Zeca não faz o básico na porra do treino, mano Zeca não faz o básico, irmão Mano, o filho do Pacheco tinha deitado dois Cadê esses caras roxando, mano? É o Zeca, mano O Zeca é falido, mano Deixaram salvar na moral, mano Aí tem condição não, troca Zeca, mano Mano, o Zeca, pra mira que ele tem Não ficar uma vez aqui da buia Ficar pelo menos um top 3, mano Zeca Zeca, mano Zeca, meu parceiro Zeca Só joga bem o Gladiadores lá, mano Tá ligado, Motoc? Só o Gladiadores, mano Zeca no Gladiadores é o melhor, mano Aí no treino ele é um gatinho Olha, é agora Bora, bora Aí, é o time do Elo É o time do Elo Olha o J, mano Porra, o J é muito bom, mano Papo reto Trabalha, J Olha esse cara aí, HS999, mano Será que ele é mobile mesmo? Aí não tem como saber, mano Deve ser, pão O cara sabe a regra É, eu acho que 34, veio um Tá bom A boa é eles morreram agora Nem pontuando em terceiro, mano Pacheco vai morrer É, o que eu disse, tropa Quem tiver jogando desorganizado Nesse X-treino Daqui a pouco não passa nem Na décima colocação Mas eu tenho que falar, mano Pacheco joga bem de AWP lá Derrubou um Ei, esse aqui é ruim de mira Quem é esse, coitado, mano? Ei, diabo é surda, mano O cara veio de boca O cara errou tudo Aí tem a mira, viu, menino? Isso aí que tá com a sense, viu, pai? Nem no peito Não desceu nem a vista do cara, magra Ô Tá com a minha sensação Mano, o meu chat O Zeca fez um buia hoje já Porra Deu um buia E depois disso mais nada, mano Nem top 2, nem top 3, nem nada Ai, dá na cara do Pacheco aí, mano Que é o Pacheco Rapaz, o cara da Barracheco Que é isso? O cara tá tomando um tiro De dentro da pedra Tu viu, mano? Eu vi Eu acho que é porque a gente Motocada Nossa região tá foda, mano Nossa Nordeste tá deixando muito lagado Aí já morreu o Pacheco Não, ele tem que morrer, mano Ele tem que morrer O Jotinha tá pertinho da gente Melhor deixar o Jotinha É, melhor o Jota ganhar, mano Tô torcendo pro time do Jota, mano O foda que acabou, mano O foda que acabou, mano Ele vai pontuar ainda em segundo lugar Não era pra ele pontuar em segundo, mano O cara tá jogando no lugar do Enzo, mano Tiraram o Enzo, mano Nó, dureza Tiraram, tiraram Na verdade, eles Eu acho Não é muito bom confiar no chat, não Que? Pelo que o chat falou Tiraram o Enzo É, Pacheco O cara tá em primeiro, pô O amigo é desbaratinado, mano Tá bom Atualiza aí, por favor O placar Vamos embora Vamos embora Bora Triste, mano Triste, mano Visão Quem é que tá falando aí? A gente A gente pontuou Mas não pontuou tanto Pra ficar bem na Na Que a verdade é que a gente tá Pelo menos em quarto lugar, ó Agora Agora então Ficamos em quarto mesmo Bora, 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 bora Deixa o likezão, rapaziada Simbora Ele não quis levantar o Elo? Como assim? Elo caiu Enzo não salvou Aí o Elo perdeu a linha E tirou ele Caralho Porra Porra Eu já teria tirado o Motoka Aqui quantas vezes, mano Pro homem não levantar a rota Não, mas é, mano Eu não levanto também Não levanta a rotação Oxi, mano Eu, eu, mano Eu já falei pro Motoka Pro Reigui Se der pra salvar E eu falar, salva É, tem que Dá pra salvar Dá pra salvar Pode vir, pode vir Porque senão Enquanto o cara É, pô Morre os dois, mano Morre os dois, mano Tem situação que dá E tem situação que não dá, velho Então, pra quem tá caído Tem que ver isso, velho Tem que ver se dá ou não dá Adianta safe, mano O ruim é isso, Tainara A gente adiantou safe já Uma semana aí Mas a gente morreu Mas a gente vai trabalhar nisso agora, pô Adiantando safe A gente tá jogando Quando a gente tava jogando, né No meio Também tava dando ruim Aí, aí fica meio Meio difícil Aí, aí complica, né É, Enzo Parece Falaram que Enzo saiu Falaram aqui Falaram aqui que foi diferente Que ele tirou Porque nunca salvou o Enzo É Ó Aqui, a Ela xingou ele Porque ele não salvou Daí Enzo saiu Enfim Mano O ruim é que o Enzo Ele tem Ele é muito novinho Também, né É, pô É, pois é É por isso que não dá pra Confiar muito no chat, pô Então relaxa Não dá pra confiar Não tanto no chat, não É, o Enzo é muito novo, rapaziada Então Tem que pegar leve Regra nova Mobile só pode usar Byte se estiver em live Caralho Mas é, pô É, Regu Isso já foi Desde, desde sempre Ah, foi? É Caralho Porque é BPS, né, Regu Se eu chamar aqui o Guiani Por exemplo O Guiani tiver de BPS Ele vai jogar de Byte Tá ligado? Faz sentido, faz sentido É uma boa Essa é uma boa sacada Inclusive O pessoal tá tentando Coalizar o novo Tu tá no grupo lá, meu? Não Não, tô não Mas eu tenho o contato dos caras Então, manda ele colocar no grupo lá A gente tá sempre atualizando lá Só que não tá confiável ainda não Gol, 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 tropa Ele me mandou Ele falou que tava Eita, caraca, mano O bagulho tá doido Os caras farpando o Zeca O Zeca farpando os caras, mano Ô, galera Tá quebrando o fight aqui, mano Vai ter... Porque o flash dele tava ruim Eu tava lá na hora É, mano Ah, e fora que isso nem da nossa conta, né, mano Tô nem aí, mano Eu quero que isso lasque O que eles tão fazendo O que eles deixam de fazer, mano Tô nem aí, pô Eles são ruins do mesmo jeito, mano A gente tem que aproveitar, mano O melhor do time era o Enzo Saiu ele e agora não tem mais ninguém, mano A Scarlet é falida O Jota só joga de alp O Enzo é chato, hein, mano O Enzo é mal Mano, motoca Sua batalha, seu estilo Deixa o like aí, mano Papo reto, mano Aqui tá quanto? Aqui tá... Falta pouco, galera Pra 2k, mano Deixa o likezão aí, galera Motoca O Enzo fez ontem O que a gente não fez, pô Teve partida que ele levou os 3 desses caras aí da NP, mano Matou porque tinha 2 squad, mano Mas nós tá... Vocês tem que fazer isso também, Jota Não, mas foi ele, não foi de Barrett que levou? Foi, não morremos de Barrett dessa vez A gente morreu Ele morreu pra gente É Ele morreu e o... O time do... O time do... A gente falou aqui que ele tinha levado o time todo, pô Eu falei, não é possível Nem pensar Ele ataram... Ah, véi, Maria O Zeca e o... O Zeca caiu lá também, mano O cara morreu, perdeu a partida com a kill Ele levou pra outra, Maria O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O squad do Pacheco O que foi aparentemente aí? O que foi? O paraquedas, sim Quitou? Iiii... Choraram Psicológico, né? Psicológico, eu dei uma rapadura, mano Pô, que ele tava... Tava tendo que ir no Shea Eu não tava olhando, não A galera tirando onda porque... O mobile que tava jogando com ele Tava jogando em dois barres Tem que jogar em live de barres Porque ele não sabe se é bypass ou se é bypass, entendeu? Faz sentido, faz sentido Eu acho justo Tô de cara pena, tô de boa Ah, então deixa ele ir pra ranqueadazinha dele lá, pô É que tá... Se ele quitou, realmente é muita bobeira, né, mano? É regra, é regra, não tem o que fazer Valeu, Pachicuzira Se tá na regra, então... Quem sou eu pode mudar a regra Ele quitou ou foi, tropinha? Eu abri a live aqui dele, ele tá no lobby, né? Ele que tá, mano, é ossado também, né? Porque a gente... Tá com o pessoal equilibrado aí Ele tá junto no meio, né? Não, depois de tudo, o que tá por causa disso, pô É muita... Ah, peraí, pô Quer que eu contrate um advogado pra ele, porra? Tá de sacanagem É muito choro, mano É muito choro, irmão Isso é o básico, mano Isso é o básico Tipo aqui, o rei-gui pegar uma barra, ele vai amassar, pô É porque o rei-gui é conhecido Mas, tipo, se por exemplo Cretinho Aí tá Cretinho no meu time aqui Cretinho, cheat Pra falar a verdade, aquele cara não tava nem jogando bem, não, assim, de Barret, não, tá ligado? Não, tava não Não, mas é regra, pô É... Não, então, eu tenho... Eu acho que a galera reclamou justamente de não ter em live, né? Porque ele tava apelando, não Exatamente, não Porque ele de Barret, em nada, tava quase a mesma coisa Ele, tipo... O cara tá fazendo o básico, mano De Barret é só acertar o tiro, mano Não é tão difícil, não Exatamente, não sei não Achei, sei que tô por isso, é bobeira, pachegão Corte aqui, vem na casa branca, reguei Tá, vou pegar O pior, mano, é que sem dúvida vai querer voltar, mano Tá ligado? Ou, não sei Também o espeto tava só quitando aí Tava bugando, né? Mas bugar todo mundo, não sei não, mano Tô nem aí, ó Tô seguindo o meu Exatamente, mas não é o que eu falei Eu, eu, nesse sentido, é bom a gente aprender o que conta Mas menos a gente fala melhor Não, eu acho que nesse sentido, sim Tá ligado? Não, então, já tá bem nesse sentido Cada um que se resolva, né? Aham, é Cada um com seus problemas Eu sei que pra mim é tudo fraco, mano Eu ainda ia passar do pachegão Mesmo se ele continuasse Tô com certeza Claro que ia, pô A gente vacilou um dia Hoje tá sendo bom, mano Segundo lugar pontua Tá ligado? Ninguém tá dando buia toda hora A gente foi o único squad Nesses três dias Que deu cinco buia, pô Tá ligado? A gente foi o único squad também Que nesse dia tudo Ficou o quê? Quatro Quatro em segundo lugar? Então assim, nós tá mantendo É a constância, mano O campeonato é constância É tipo assim Acho que o que quebrou a gente mesmo Foi o primeiro dia Isso O que quebrou Se não a gente tava o primeiro, mano Irmão, em um dia nós fez quase 60 pontos, pô Em um dia, velho Tem, pô Tocamos muito, mano Correu atrás legal mesmo a gente, viu, mano Rapaziada, tô com uma mira Comprei uma chique de gelo Pacheco aqui todo o X-Train Maravilha, mano Manda ele tomar no cupo Bora, bora, bora Do lado lá embaixo Ai, mano A pessoa tem que ter Tem que entender Mano, se fosse o campeonato A galera cobrando ele Imagina Não, ele Porra, esse é o básico Tipo, mano Não vale essa arma É... Pra quem tá Pra tal Se o cara tivesse jogando em camp Eles não iam no laqueado Eles iam tirar o ponto que ele fez Agora, no caso Tá ligado? Sim Então, empunhadeira Três sobrando Cheio bobeira Espero que ele volte Pra gente dar uma pisa nele Ó, eu também espero que ele volte Mas se ele não quiser voltar Que se lasque, porra Eu, hein É, mas é bobeira mesmo Pra mim também é bobeira Zero ânimo pra ideia torta, mano Zero, zero, mano Se quiser ficar jogando lá Contra esquerdas Seu leão Não, mano Mano Eu vou falar pra você Elogiei ele pra caramba, mano Elogiei ele pra caramba, mano Inhop Eu elogiei Palei com ele no ato Olha aí, irmão Tá amassando, mano Tá jogando muito Tá jogando muito Eu, eu tenho moeda aqui Eu vou comprar Ô, ô, alguém Alguém viu Alguém viu Doze sobrando Hein? Doze? Não Eu tô com o de baobal Se tiver mag 7 Eu troco, mano Não Tô de baobal também Tô de empunhadora 3, ó Eu quero empunhadora 3, mano Eu tenho empunhadora 2 Pra dropar Aqui, eu tenho empunhadora 3 aqui É sobrando Tá de boa Então, eu quero essa empunhadora 3 aí É, com o magão, não sei ou não Aham É, a boca a boca de Eu tô com a mira 4 aqui sobrando Quem quer a mira 4? Quero Ah, isso tem um sol de mochila também sobrando aqui Bora O que? Opa, tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima, mano Tem cara aqui Aqui em cima comigo Tão trocando, eu acho Tô de boa, mano É, tem um aqui, ó Nessa casa amarela da minha frente Tem cima e embaixo Embaixo Nessa casa amarela embaixo Cuidado, vem na manha aí Vem na manha Vem na manha Eu só vi um Pegou o troleiro Ele tá morto Mata ele, mata ele Eu acho que ele tá correndo de alguém, tá? Eu acho que ele tá correndo Tem cara aqui embaixo Aqui embaixo, 75 75 passando aberto Marcado Porra, zero mira, mano Zero mira, irmão Porra Tá marcado lá o parceiro lá embaixo Ah, na casa branca, se pá É só um Parou pra rilar já Rilou Tá do outro lado do muro Tá do outro lado do muro Rilou dois É do outro lado do muro? Aham Tá aqui na vez Pra frente aqui Deu bem, deu bem Desmarca aí Cade paraquedas Cade paraquedas Lá na Ali, ali, ó No pontinho roxo Cade paraquedas De boa, vou comprar meu gelo aqui Não, abril Mas tudo isso que a gente tá falando, mano Tá em cima da Harry Potter Deu bem, deu bem, deu bem A gente tem um grupo no X-treino Que tem todo esse escrito, tá ligado? É, pô Todo mundo sabe, mano Tá aí Saí por causa de Saí por causa de De que a gente reclamou Que o cara tava coisando Segura aqui Segura, segura Segura, segura Tô aqui Derrumei uma, derrumei uma Derrumei uma Marquei menos cem aí Menos cem Boa aqui Joguei outro Joguei outro pra salvar Joguei outro pra salvar Já salvaram Ah, é o Rico, mano Tranquilo, relax Já salvaram Já salvaram Subiu DT um aí embaixo Marcado aí, motopa Desceu Não, tá Tá, ajuda Da coisa Deu bem Matou aí, motopa Tem um cara aqui embaixo Aqui embaixo A verdadeada Tem um cara aqui embaixo Acabou, acabou Marquei, marquei, marquei Marquei Da tirolesa eu detei um Eu detei um pedrão Eu detei um pedrão Mano, tem um cara salvando Lá embaixo, mano Deu bem Deu bem Meu senhor Que isso Que mira é essa, magão Caraca, irmão Dureza Vambora, tropa Vambora, vambora Tomei do pedrão Pedrão ainda atrando nós Eu não tô vendo Tem boca de coisa aqui, mano Pedrão Eu queria essa Caramba, mano Que gás é esse? Nossa, mano Vambora, mano Esse gás aqui vai ser dureza Eu queria empunhadora Tô com empunhadora hoje Tá aqui comigo Vai, vai, Gui Pode vir Eu tô aqui em cima Pode defender Carro na esquerda Carro na esquerda Quebra, quebra Não, não Tá sentindo lá O caso de um pador ali Tô vendo aqui Marcado aqui comigo Nossa, mano Tem um cara no gelo aqui Quebra, motocicleta Quebra, motocicleta Sem vida Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Vamos pegar esse carro Nossa, tem cara Tira na guarita ali Na guarita ali, mano Na guarita Na guarita Na guarita No 150 Lega pra esquerda aí Tô indo, tô indo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pela esquerda Vai, 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 vai Morreu Toma, clima, 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 clima Passa direto aí Vai logo na lojinha direto, mano Aqui tá safe Logia esquerda Logia esquerda Eu acho que tem guarita, hein Não tem Tem duas, duas granadas, motocicleta Não tem Se tiver, senão já tava levando bala aqui Adoidado Tem guarita, tem guarita Tem um, tem um guarita Boa Você tá chegando na lojinha Toma pra sniper Aí DT outro, DT outro Boa Tá passando Passando, pegou a granada, motocicleta Que eu joguei, mano Pode vir Pode vir, colocaram gelo Eles vão ter que sair Não tá safe lá Não tá safe, não tá safe Eu dei outro, eu dei outro Pulou um Aí Tem que ter moeda sobrando aí, ô Magno Eu tenho 1.400 aqui Pega aqui Coronha 3 aqui Duas, coronha 3 Pulou, 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 pulou Pulou lá, ó Vamos atrás desses caras Vem, vem Vou pegar a posição melhor não, Mauro É Dropei, dropei, dropei aqui Dropei aqui Então vamos rushar o avião Rápido Mano Tá tendo trocação Meio do avião Ah, os caras da ANP, mano Não vai avião, não vai avião não Mas não, volta Beleza, vou, vou garagem Vou pular, vou descer garagem Tô descendo Tô descendo garagem É o cara da ANP, mano Cuidado É, é Volta, volta full direita Tô descendo garagem Tem um na minha frente Lindo, linda, linda Levei tiro daí Tem cara aqui embaixo, irmão Tem que vir logo Tem cara comigo aqui Tem cara comigo Tem cara comigo Bugando pixel Tem cara aqui embaixo É a W, é a W, tá? É, não Acho que não foi ele não Que me matou Alguém tem que falar Decorou o que é aí, mano Ah, esse cara tem comigo aqui Dois caras comigo Dois caras comigo Me ajuda Não tem vontade Eu tenho um Cai pro outro Joguei o que eu tinha aí, mano Ai, caralho, irmão Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo pra fazer Sem gelo pra fazer Eu tô com sete Toma aqui Toma aqui Um, dois, três Foda Bora Tem mim inteiro aí na direita Tem capa no cara lá É a W, é o J eu acho, viu? É, mano Pisada Sem quiche Também Thanks Tem gelo ou riguei? Tenho, tenho, tenho Ah, um tiro O Bell ficou, mano Por que que cê é esse cara? Tá tudo lá atrás, mano Tomaram muita bala desses caras Eu fiquei lá atrás Eu fiquei lá atrás Eu fiquei tomando bala Não é da guareta Não tá agora lá Da guareta não Da guareta não Por que, mano? Eu não tomei uma bala desses caras do avião, mano Uma Não, é o seguinte O que que levou foi eu O Bell ainda quebraram muito gel ao meio Eu segurei muito tempo lá Foi Nossa É, mano O pior, o pior que O pior que o povo do chat Bota culpa em mim, mano Mas, véi Eu falei, bora avião Ninguém foi Eu desci Pra não ficar tomando tiro do avião, tropa Desci direita também, né? Mano Se eu não desço do Se eu não desço ali E fico com os caras Eu ia tomar bala do avião, mano Ou vocês Ou vocês Não, agora Agora eu vou chutar o bala Ou vocês do chat É burro Ou vocês realmente me odeiam, mano Porque, tipo assim Papo reto, mano Eu falei, vamos avião Aí a gente viu que tinha cara lá Decidiu não ir Aí eu desci sozinho Por quê? Porque eu não ia voltar Pra onde o time tava Tomar bala do avião Pra depois tomar bala do Jota, mano Não tem lógica, mano Vocês tão Vocês tão Só podem Vocês tão de sacanagem com a minha cara, mano Não é possível Tá ligado? Bora, bora, bora Eu acho que a única coisa Que não era pra gente ter feito Era tentar de avião Porque os caras pegaram a visão nossa Era pra nós ter descido direto Direto, tá ligado? Sim, sim Eu desci, né? Gastei meu gelo todo Mas mesmo assim É, que tipo Eu 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 fui até o Meio do avião Vi que tinha cara lá E desci direita Tipo Desci direita Sem tomar um tiro, mano Eu morri Pra os caras aqui embaixo Ei, eu vou te falar Duas coisas hoje, mano Eu vou te falar Duas coisas Primeiro Os caras Tão caçando nós mesmo A gente não é nem o primeiro Magão Mas porra E segundo Essas safes Tão trolando muito, velho Se pá A gente tem que começar A andar um pouquinho Mais rápido aí Tá ligado? A gente tá chegando Sempre no final das safes Só tá quebrando a rotação, velho Porra Sabe o que quebrou? Foi ter caído a darble Pro homem, parça Esqueça tudo Nossa Aí, ó Aí, ó Ô, Magão Magão No airdrop, meu parceiro Esqueça Ontem quando a gente Foi lá, Magão O Jota mutou Não quis nem ouvir a gente É Aí, agora É um boteco Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Tô nem os culhambando Tô de boa Não, mas não Mas não Mas não Vocês não são mais meus inimigos Não Meu inimigo agora É o anônimo lá Que se acha Mano Sabe o que tá rolando? Magno Gente, aqui O cara tá no X-Trainer Onde é emulador Tá batendo Tá jogando no mobile E batendo nos emuladores Mano Eles vão se achar Os maiorais Sim Tá se achando brabo Tá se achando brabo O grande O grande É, mano Mas ele tem vantagem Que a gente não tem, mano Que é a barra Milhões Irmão, eles andam pelo mapa Como se fosse ranqueada Porra, é só um gel Pra eles Tá ótimo No máximo é Sky Ele é voando E quebrando o gel dele A gente fazia outra Agora como? A gente faz Mano A gente avança Com o gel Até descobrir que ele Já toma um Já perde a vida Vai parar pra relar E já é Mano, parou pra relar Ele só fica quebrando o gel Porra Ridículo Sim, sim O pior é que ele se acha Mano Se acha Rapaz O papo era cair Na cal deles E pronto Era isso Não, nós já tá fazendo isso Mano Nós tá fazendo isso Já, já tá quebrando o cal Deixa nem o Jota Olhar o chat Armário Não, tô vendo, irmão Não vou dar confiança Pra anônimos Não quiser ninguém Nunca gritaria Cadê? Todo mundo meteu o pé Já, já meteu o pé Já, mano Acabou, já É o treino Puxa Cara aí, ó Três esquadros Três slots Sem ninguém Cheguei aqui O melhor do planeta Ô Belzeira Cadê o boteco Patrocinado? Ô Belzeira Por um segundo Você não caiu ali, né? Você também Já volta, mano Galera É o seguinte, mano Eu falei Ou vocês são burros Com a galera Que tá, tipo assim Querendo jogar o jogo Pra mim, tá ligado? Porque É É o seguinte A gente A gente tava bem A gente matou Os caras da guarita E ia pegar avião Só que aí Quando ia pegar avião Já tava na frente Eu sou o cara que rusha Sou o cara que chega primeiro Então Eu tenho que jogar na frente Vocês querendo ou não Tá ligado? E aí Os caras falaram Não vai pra cima E aí O que é que eu fiz? Desci Desci Sozinho Sem tomar um tiro Cheguei na garagem A Scarlet me viu O Bel também O Bel tava me flanqueando Pela esquerda Avancei Fiquei atrás da garagem Tomei bala da Scarlet Bugando o Pixel Botei gelo E ela ia ficar Quebrando o meu gelo Se eu fosse pra trás da garagem Eu ia tomá-la do avião Mano Tá ligado? Tipo assim Vocês tão falando umas coisas Que não tem sentido Entendeu? E assim mano É Nem sempre eu vou Aturar isso não Tá ligado mano? Eu não sou obrigado a aturar A ideia de vocês mano Porra Eu tô jogando mano Com o time A gente tá Indo bem A gente ficou em quarto lugar Pô A gente só morreu ali Porque o que aconteceu Os caras que me matou E os caras do avião Juntou Nos três caras Eu fui o único Que saí ileso Lá de cima mano Tá ligado? Vocês queriam que eu fizesse o que? Tipo Queria que eu voltasse Lá pra cima Pra tomar bala com esse cara? Ou que eu ficasse parado Detrás da garagem Pra tomar bala Lá de cima também Tá ligado? Ou você Então Vocês devem estar de pegadinha Com a minha cara mano Não é possível mano Porque Ah Magão Fica detrás da garagem Se eu ficasse detrás da garagem Eu ia tomar bala Do Do pessoal lá de cima Se eu ficasse dentro da garagem O Bel E o E o E o E o O Bel e o E o Como é o nome? O Bel e o outro Já estavam me ruxando Não tinha o que eu fazer mano Existem algumas coisas Que Que Não tem Tipo assim O que tem que fazer É dar bala mano Tá ligado? Então assim É Eu morri Mas o meu time inteiro Continuou vivo mano Eu morri pra tentar Salvar os caras mano Tá ligado? Aí vocês mano Que tá no chat Reclama comigo Sendo que o meu próprio time Viu que eu tô fazendo certo Pô Não tô entendendo mano Então pare de fazer live Se não aguenta opinião Opinião de quem mano? Você já jogou algum campeonato? Você tá dando que opinião? Você não tá dando opinião mano Você tá me criticando E tipo assim Pode criticar mano Eu nem ligo mano Vocês criticando Porque não faz diferença mano A galera critica Mas a gente ainda tá ganhando A gente tá top 4 Tá ligado? A gente tá jogando bem Só que existem algumas coisas Que porra Dois squads Metendo bala em nós A gente não é super herói não Porra Vocês são de sacanagem Tá dizendo que nós é super herói Pra ficar Vivo com dois squads Ainda um de barra A gente metendo bala na gente Tem ninguém peito de aço Aqui não mano Tão viajando vocês Estreta com o MM Por causa da baixa O moleque tá vindo Pra jogar Bora, bora Pula aí mano Vamos quebrar a calda esse ruim Todos os dias O cara tá aí Tá ligado? Eu vou mesmo Vou quebrar Tem que fazer alguma coisa Já que você não faz Vai, valeu Valeu Vai, valeu Vai, valeu Vai, valeu Vai, tá Vai, calma Calma Embaixo Na primeira Na direita 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 Aqui mesmo Aqui tá certo Fica aqui Vai deixar um pouquinho Pra eles então Dá o jeito Cuidado pra não ficar do lado de fora E tomar das baixas MP5 Peguei Magno Peguei Peguei Eu acho que tem mais um squad aí Eu acho Não sei Tem O squad tá todo com ele lá Todo com eles Isso Deixa eles trocar Deixa eles trocar Já estamos se matando já Isso Boa, boa Vou avançar aqui direita Será pra assistir pra mim Ou eu mato aqui Drop Dá no Magão Olha lá Acho que tomei bala aqui Dá pra avançar com você Magão aí? Não, não sei Ele botou uma mina aqui Tranquilo Tô de boa Tem uma avançada aí já Tem uma avançada Aqui ó Na esquerda De vocês aí Na esquerda Cuidado Quebra, tiro Quebra, tiro Já vai, joga, joga Não, não Quebra o giro Quebra o giro Calma Quebra o giro Marquei um aí Linda Finalizado Linda, linda Vamos respirar Passou casinha Casinha direita Casinha direita Toma aí Mata esse cara aí Sozinho Mata esse cara aqui Direita sozinho Que tá sozinho Joga aqui comigo Tá aqui comigo Joga meu boneco Pega aqui ó Galera Meu Deus mano Caralho Pô Falei Tem um cara sozinho aqui Tem outro squad Mano Era easy aí Matoca Era easy Pô Eu chamei Eu chamei Irmão Eu chamei Você atravessou a rua ali Pô O cara tá sozinho aí É só É só ruxar com ele Matou o cara aí Magno Não, mataram ele Mataram Vou tentar sair daqui Tem a moeda no meu loot Eu acho As duas Tem a moeda no meu loot Tem a moeda no meu loot Eu dou zero 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 Zerada Tomei zero Relaxa 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 Joga calma Joga calma Mano Eu até tentei chegar Magão Vou verificar aqui Vocês pegou chupetinha Pegou chupetinha Pegou O negócio é o morro Foi embora Foi embora Foi embora Tem um cara no morro só Tem um em cima de você Eu acho Cuidado Tem moeda não vocês? Não Eu vou tentar jogar No loot no motoca Pra ver Não vem na da morro Tá Vou tentar pegar O loot no motoca aqui E a caixinha Tá fechada ainda Magno Deve ter moeda na caixinha Mano Eu acho que o do morro Já meteu o pé É né Lute aí O Magno Morreu cinco Quatro moedas Quatro moedas Vou lootear aqui Acho que moeda Deve ter moeda Pronto Você tem moeda pra salvar? Seis Ah boa boa Então vou salvar Tô com um nove agora É mesmo Vai pra outro canto Vamos cair aqui Vamos lutear aqui Uma toquinha Ganhamos Ganhamos Essa troca de cal Quebra de cal Agora vamos ver Se eles vão dar buia Sem barret Não O pior é que Barret eles podem deixar No mapa Não É difícil Abaixo Eu acho que eles acharam E levou já Porque eu não tô vendo Nada Possivelmente Não mano Qual a chance Não é possível Eu não escutei tiro De sniper Não Deixa eu falar uma coisa Ô Motoka Tem um loot aqui Com muita bala De lança Isso aqui ó Muita bala Muita bala mesmo Dei doze De lança De lança Lancinha Tá ligado Lancinha Eu tô com 700 moedas Eu tô com 700 moedas também Dá pra comprar Uma parada aí Empunhadura aqui Eu tenho Magão Eu tô de Mira De Mira 4 também Rapaz Eu tô com empunhadura 3 Eu quero Pode ficar com empunhadura Eu já tenho uma Tem uma umpa ali também Tem outra umpa na verdade Achei Matoka Tô de boa Tem coisa mais É Vambora Se alguém achar famas Eu quero Tá famas Irmão Sabe o que aconteceu Tinha outro Cansado aí No morro Que matou o cara Que me matou Tá ligado É Vambora Aqui a gente pode Agora tem que pensar logo Pra pegar um loot aí Mano Pra nós não ficar tão ferrado Tá ligado Que nós tá ferrado Eu tô sem gelo Tô sem gelo Sem gelo O Magno tem O Magno tem moeda Eu tenho 700 moeda Ô Magno Oi Cadê a armada? Tô sem gelo Mano Vou comprar só um Colete de 3 Não, não, não Ai, não, mano É A carapina é pra pegar, pô Não Pode ficar Eu tropei a carapina Pra esconder a parte E botoca Vem aqui, mano Eu escondi a carapina Pra recuperar Não, eu quero a carapina, mano Ai, ai, ai Escondi na mão dele, boi Tu não entendeu Peguei Ai, eu vou dropar 400 De moeda aqui, ó 400 Tropei Magão, tá com quantas moedas? Zero gelo Zero moeda Vou comprar Eu dropei 400 moedas O que eu tinha Alguém Ninguém viu fama, não? Tá aqui, ó Boa, valeu É Assentamento, mano Boi, assim A gente tem duas opções A gente tem como fazer Um windows E pra voltear Ou fazer playground Log pra bagaceira Seis que mano O playground dos amigos Tá lá Fala, fala Eu tô sem ideia, mano Tô sem ideia Vai pra lá então Vai playground Já tô aqui, já Tem um padu aqui ainda Ai, que merda, mano Pulei um pouco mais longe Tão salvando ali Nossa Se a gente vai direito Ia dar bom, mano Que os caras estão salvando lá Passou 80 aqui Passou 80 aqui, ó Pena aí Bora O galo foi assado O galo perdeu pro Flamengo Rapaziada, olha só Pra isso que eu vou falar Aqui, ó Nesse negócio de salvar aqui Tá ligado? Eu vi acendendo Então certeza que tem cara aqui Mano Se liga Dá pra, dá pra gente Aonde? Ali mesmo Lá em cima Fui em cima lá Pra gente marcar a saída dessa briga Boa, então bora Eu tô com 3 gelo, mano Foda isso Finaliza ele Tem outro cara Tem outro cara Tem outro cara Na esquerda Num padu Vem O time do ela O time do ela Isso aí O time do ela Marquei Ai, que merda Boa, finaliza, Motoko Finaliza, Motoko Finaliza, Motoko Dois capa aqui, mano Dois capa, Gui Dois capa, Gui Tá vindo, Gui Tá vindo, Gui Dois... Ai, deu um ragambo Ainda Ai, outro squad, mano Porra é Não, mano Boa, mano Boa Boa Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Boa Poxa, quem é? Vem Mano, sei não Não era o squad não, mano Quem é Neldolin? É a Scarlet? Não Coideira, essa é a um pico menos na cara de todo mundo, meu amigo Boa, Motoko Quebrou Ô, o Bell tava alvado, Motoko Rapaz, eu dei muito trabalho em muita gente, Magno Mano, eu tirei no chão porque eu tava com gelo, mano Passa a cauda as coisas aí, mano Eu tô com gelo só Zero gelo? Eu tô com 12 gelo, ó Pega 4 cada um, vem cá O Gui, qual é o seu loot? Você tinha gelo? Eu tinha Acho que eu consigo Cadê? Vai lá embaixo, mano 1, 2, 3 Aí, ó Bora, bora Vamos jogar pra salvar aí Moeda, moeda, Magno Tem moeda? Eu tenho, eu tenho Ah, tá bom Tô indo com uma toca, ô Beleza Mais um tempo que roubo Opa Nossa, ainda bem que eu vim aqui nesse loot aqui, irmão Ó, Motoka Eu ia falar isso, mano O J era O cara tomou uma bala de lança ali, viu, mano Eu chovi bala de lança neles, Motoka Ó, mano Não, foi o J em cima Eu deitei o J, mano Com bala de lança E eu e o Motoka Pocou com uma Cara, cara ali, ó Cara, cara da N.P. aqui Tô vendo, tô vendo Putz Em cima da casa aí, Magno Tem um Em cima dessa casa Em cima dessa casa Vou salvar o Hegi Calma, ó Ah, foi mal Agora, agora tá morto Mano, voltei Recorrei um pouquinho Recorrei um pouquinho Mano, não dá pra... Não dá pra... Mas ainda Pulou da casa Saí na casa de vocês Subi na casa de vocês E telhado da casa de vocês É isso, mano Que bomba foi essa Salve ele aí Salvei, salvei, salvei Next Tem em cima de dois Um pulou do cara de telhado Tem dois coladinhos na granada de gelo Três colados Lá de fora da casa Tem um de luchinha Lá de fora Magão No meu nome aqui, ó Relaxa Tô vendo A gente pra loja Ah, eu luchou aqui, mano Eu sou muito tímido E é o cara da mata Mata o fota Mata o fota Mata o fota que eu morro Morre também Tá morto também Eu morri, malta Você consegue servir Mata o fota Ele morreu Olha esses caras, mano Já tão vivos É O amigo tá com uma baita A outra ele não achou Lá de fora Que eu explodi Ah, digita F, tropa Mano, caralho Ai, caralho Insada, mansada Bora lazar os caras, Magno Alô, como é isso? Não, vocês tiraram Vocês tiraram Aguenta a pressão Agora Porque pelo menos agora A gente não vai precisar Mais se preocupar Com um milhão de advogados Do Enzo Porque alguém falou alto Se eu falasse bem assim, ó Porra, Enzo Não é pra ir por aí Meu cacete Quebrou Ponto O chat já Crucifica todo mundo E é por esse motivo Que a gente vai ter que jogar Sem ele Porque a gente não consegue Jogar em paz De tanta gente Enchendo o saco no chat Então sim Vocês tiraram E vocês que vão levar Essa culpa aí Foda-se vocês aí Que tão falando merda Opa, boa noite, mano Boa noite É isso, obrigado Bel, troca no Bel, você não troca, irmão Você não troca O que aconteceu, Magão? Bel, tava atelando nóis, Bel Bel, tava atelando nóis, Bel Você vê minha carabina, Magão Você já deita Não precisa nem dar uma tirada Bel, quem ficou vivo, Bel? Quem ficou vivo, Bel? Vai ficar chorando? Então vai Minha rixa é eu e você, Magão Quando eu te ver Você já tem ele Tá no chão Eu não preciso nem atirar Você já se joga Ai, meu Deus, mano O que aconteceu ali? Ligou o CR7 Foi correr, escorregou E bateu o queixo Mas aí logo em seguida Eu motoco Esse cranzinou você Ai, cara Ele tinha morrido, irmão Ô, Jota Botei só na cara dele O personagem do motoco Salvo agora, mano Jota, eu vou falar uma parada pra vocês, mano Nós é inimigo Mas Só nós tá quebrando a calda Esses caras Se você ficar nessa jogada De não quebrar cal Nós não pegamos mais atrás No começo da partida, Magão Como é que eu vou jogar com 10 lá na primeira C? Que ridículo que vai ficar Não, mas Caiu 4x4 Sincera ali, porra Quando vocês Quando vocês for quebrar cal Deles Vocês dão um salve, mano Não precisa nós dois Ir quebrar cal lá, não Entendeu? Não, mas daí Vai ficar Se nós ficar fazendo panelinha Vai ficar feio pra caralho Tipo, vamos combinar Vai quebrar Vai quebrar Real, mano Real Eu tô dando Não, na verdade Eu tô dando na ideia Entendeu, mano Não é A sua ideia é Um de cada vez Quebrar a calda dos caras Basicamente, mano Mano, mas vai ficar feio, mano Vai ser uma panela A questão é que os caras não tem cal Esse cara é azul, fome Não, mas Eu tô ligado Mas imagina que Não, você não entendeu, irmão É porque A gente A gente consegue trocar com eles Às vezes tem bar Com a barrent Tá ligado? Mas é chato Tô, convenhamos, né, mano Eu tô dando uma ideia Assim, de Já que os caras Os únicos que jogam de barrent Ir lá Ia atrapalhar os caras Do mesmo jeito Que nós ia atrapalhar vocês Quando vocês estavam Em primeiro Entendeu? Ó, lá vai ele A menininha não pinga esses tiros, né, cumpadre? Não é papo reto Desce, 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 cal Mano, o time duelo é muito freio, mano Os caras não quebram a calda em ninguém, irmão Não é E ele, irmão, Adam? Freio demais, mano Eles procuram Eita senhora do peitão, filho Eles procuram É porque eles estão procurando Ganhar um x-treino, mano Não tão, mas Do jeito que a pontuação tá Ganhar um x-treino aqui Tem que matar esses caras de início Não, mas não, não Não pode ser uma coisa combinada assim não, mano Eu também concordo Não, é, eu sei, pô Eu tô Eu tipo assim Eu não vou Eu não vou quebrar a cala dele Junto com o elo, tá ligado? Não, isso daí realmente é Não, mas tipo assim Só de tá conversando um negócio assim É meio chato já, tá ligado? Tô ligado É, devia ser uma coisa Espontânea no caso, né? É, espontânea, tá ligado? Espontânea Entendi Não, eu vi isso como Eu vi isso como uma brincadeira, tá ligado? De tipo assim Quebrar a cala dos caras Quando No caso Não brincadeira Minha estratégia, no caso Minha estratégia do nosso time é o quê? É ver que os caras tá pontuando na frente E a gente vai lá e quebra a cala dos caras, tá ligado? Mas diria ser Mas eu não vou Eu não Eu acho que realmente Eu acho que realmente deu a entender Que a gente deu Sim A gente fez uma panelinha pra quebrar o É isso Não pode ser assim Mas não é isso, galera Ninguém vai fazer panelinha Tipo Eu e o elo A gente é inimigo mortal, mano Pra mim ele é o pior jogador do X-Train Mas E ele quer Se ele quer ainda ser campeão Eu tô dizendo pra ele Cogitar essa possibilidade, tá ligado? Esses caras tão muito bem, mano É porque O Magão ficou sem graça Eu fiquei Porque assim Eu me expressei errado, galera Tá ligado? Deu a entender realmente Que eu quero fazer panelinha Eu me expressei errado Mas enfim Eu acredito que a maioria De vocês entenderam O que eu quis falar, tá ligado? Então Pra mim é o que importa Pra mim O interessante É que a galera Entenda Principalmente meu time Meu time entendeu O que eu quis dizer Então Quem quiser ficar de mimimi Pode ficar à vontade Tipo É engajamento Eita Galera E aí A caula de De bem A gente mudou Na parada mesmo Mano Eu acho que Quanto mais a gente Fala Não Exatamente Acho que a mesma coisa Que você ia falar Quanto mais a gente Fizer correr Menos Vocês vão cair lá Poxa Quem é que deu buia Irmão Meu Deus O urso Deu buia Mano Não foi legal Esse teu comentário É mano Eu reconheço Que não foi legal mesmo Mano Mas eu Como eu acabei De me explicar Tipo assim galera É Pra vocês entenderem O que eu quis dizer Os caras estão ganhando Certo Quando Alguém está ganhando Eu acho que é interessante Quebrar a cal Né Porque por exemplo Se meu time matasse O time dele agora Eles não iam pontuar Então foi isso Que eu quis passar Pro elo Tipo assim Uma possibilidade De pelo menos Uma vez Quem purgatório Purgatório Nós não vai quebrar a cal Tá ligado Purgatório A gente vai jogar Nossa cal Brasília Nós não vai ir Atrás dos caras Mas o time duelo Que é reconhecido No x-treino Também Ir atrás dos caras Tá ligado Dá um jeito De ir mano Entendeu É isso que eu quero dizer Porque assim Isso daqui é competitivo Quem ganhar Vai ser o campeão Da semana Então assim Os caras No final Da partida Não vai adiantar Se eles ficarem Top 3 Eles pontuam 3 pontos Tá ligado O que eu quis dizer É isso Tipo assim Minha expressão Final é Ir atrás dos caras E matar eles Antes deles pontuar Mano Não só pro elo Mas quanto pra gente Quanto pra todos os times De certa forma Você tem um ponto Mas a gente tem que Pensar o seguinte Também Tipo assim Mano A gente não pode Também se prejudicar Pra gente quebrar É o que aconteceu Basicamente Não Na verdade Dessa vez A gente ganhou A quebra Eu tô falando Eu tô falando Porque assim Não é a gente Que tá disputando Só Entendeu Eu também tava Pensando nisso A gente tá se arriscando Mas quem vai sair No lucro Vai ser os outros times Que não tá se arriscando É exatamente É esse o detalhe Principal Que tipo assim Enquanto a gente A gente se arrisca A O pessoal Enquanto a gente se arrisca O elo se dá bem Então assim Não é nem bom A gente quebrar a calda Dos caras agora Porque a gente Não tá chorando Pra eles A gente em momento algum Chorou pra esses caras Da barra A gente Quem tá chorando Pra eles É o elo Tá ligado Então Então a gente Vai fazer o seguinte Então a gente Vai fazer o nosso Café com leite Né Nosso arroz Não é A gente vai ter Que continuar pontuando É Então vamos focar Isso A gente tava bem Vamos focar Por exemplo Se a gente tivesse focado Em pontuar A gente já tinha passado Até duelo Mano Que a gente Deu uma desfocada Vamos voltar pro Uma agora Nessa três partidas Mas eu acho Que é isso aí A gente testou A quebra de calma Sim é Testou não deu certo É isso mesmo Até que deu certo Mano Sim 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 É Só que não Quanto Outras partidas Que a gente tava chegando Chegando no segundo lugar Terceiro lugar Então Foi um teste Sim Foi um teste E como a gente Entrou no Consenso Que a gente Tinha se arriscando E os outros não Então tipo Sabe É isso Vamos fazer o clássico Então Acaba que não sendo Tão legal pra gente Sua batalha Seu estilo Vai atrapalhar meu querido O jogo é diversão Olha Já fizeram Já fizeram Quantos buiados A gente já fez Nenhum Então vai ser Sentosa Nossa tal Merro Merro Sentosa aqui É ruim pra nós É Mano Agora Mio Mano Tem 31 Cara vivo Só Doze Cara no avião Mio Pô Mio 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 Aqui já Já pula 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 Eu acho que tá vindo uns quase seguintes Pelo menos pulou Não tá não Ninguém não Ninguém não Mio 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 Pode soltar já Pula 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 Parada que tem muita gente parando antes Pô Aí é dureza Tem que ir atrás da galera que quer jogar Pula 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 Pois é mano A gente traz aqui Os cara fica É Mas como você disse Se quiser jogar ranqueadazinha Que jogue né É mano Pô Não quero deixar aqui Pra jogar clássica Ou tentar jogar ranqueado Pra levar banho Pula 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 Tá jogando sem nada mesmo Sem risco de bom Só que é pior ainda É É chato ainda Mano Pra achar Ah o que você disse Mas não tem 12 quedas Não Mas é tropia Vamos fazer isso Vamos focar em fazer o nosso A gente testou hoje Mano Eu tô bolado mano Sinceramente mano Esse bagulho que o amigo fez aí Foi Muita criancice Eu não gosto dessas coisas Não Eu não gostei assim Da atitude de ter que estar Sem conversar Porque é que naquele dia dá pode Então eu vi pistola Mas eu deixei pra conversar depois É Você não quitou Você não prejudicou ninguém Mano Tá ligado Eu disse Magão Vou jogar hoje Talvez eu não jogue mais Tipo assim Primeiro conversei E aí tudo mais Mas pô E olha que não foi Nenhuma quebra de regra Nem nada né É porque o povo Tá na marcação mesmo né Não Pior que não O cara tá dando buia Tipo assim É como Sim Eu falei pra Esse moleque aí Eu não vou nem falar mais O nome do amigo Pra não ter mais hype Mas Eu falei pra ele Irmão Você tá amassando É por isso que a galera Tá falando que você tá telando Bababá e tal Você tá amassando Você tá criando coragem Pra jogar e pá e tal E elogiei pra caramba Aí agora o cara Manda um aleatório Jogar de barrent E a gente reclama E ele mete o louco E sai Quatrocentas moedas aí Ah pelo amor de Deus Tá faltando você Viu mano O rico também mano O Riba O Riba Pois é mano É tipo assim Eu prefiro que Tem muita gente na live Que queria tá Tendo a chance de jogar Então mano Chamar Criar um grupo de seguidor De todo mundo Tá ligado E falar Irmão Quem vai jogar Nova e queda Já mano Já teve dois Ou foi três seguidor O meu que falou Magão Eu tenho um time mano Se quiser eu jogo As nove quedas As doze Então assim Tá dando Tá dando Tá dando É Prioridade Pra o Pra os streamers E os cara Tá jogando Oito queda E tá quitando Ah que se lasque Irmão Porra rala mano Eu hein Vai jogar É Vai ficar lá falido No CS rank Ou alguma coisa do tipo Pô Vai Vai tomar ban Na conta Porque é isso Que tá acontecendo Pô Uma galera Tá falando aqui Magão Que ele tá falando Lá em live Que estavam vendo Que não foi ele Que O amigo lá Que queria quitar Né Disse que é o time Que eu queria jogar E eu ia jogar sozinho Tá ligado Tá então aí Ele vai Explica lá E fala Mano Vou ter que sair Meu time não quer jogar Vou ter que montar Outro time Pronto E amanhã Porque Então beleza Maravilha Então É exatamente O que eu falei Tá ligado Tipo Deve ter Acontecido Alguma coisa Pra ele ter quitado E foi que tô Amanhã ele arruma Outro time E joga Você passou por aqui Eu dropei A Flumas ali Tava com 4x Ou não Deixa eu ver Agora olha isso Mano 27 cara Viva Tá ligado Deixa eu falar com ela Vou falar com ela Ali irmão Ou ela Vazou Vazou de voador Vazou de voador Tocou Tocou Cara já tá com 2 barras ali Voa pra cá Voa pra aí É a número 1 Voa pra aí Os caras tão brigando Lá na call Lá da Quebrando Quebrando o call Dos amigos Morreu já o Jota Eu acho Mas ele disse Que amanhã vai jogar de novo O time que pediu pra parar Isso não existe mano Tá todo mundo em live mano Sai um time Tem 26 caras aqui É melhor jogar ranqueada mano Entendeu É melhor mano E se eu Por exemplo Se eu fico puto E tiro meu time Aí eu ia deixar o elo na mão Ia deixar o O meu time na mão Que tá todo mundo em live Oi Não É É como se fosse Ele saiu Mas ficou 3 Pra querer jogar Eu tô ligado Mas mano De toda forma Pô É É É É É uma Falta de consideração Pô Porque o O time dos caras Sabe que tá em live Não Tem que ter Eu acho que A A A A A A gente tem que Começar A A Peneirar mano Quem vai jogar Pô Querendo ou não Eu acho que tipo assim No grupo lá na hora de jogar lista E fala gente ó Agora são 12 quedas E eu quero pessoas que estejam compromissadas com mais Tá ligado Tipo Vai jogar as 12 quedas Porque É pô É pô É pô porque Quando Tem na descrição do grupo Então Porque mano É Finalizar por exemplo Tem uma squad lá Que jogou Sei lá 8 quedas Não vai jogar mais Pega o squad lá mano No outro dia Se não 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 mandar mensagem lá falando que foi algo importante Ou algo do tipo No outro dia não joga É que mano A galera Não Não entende Que isso daqui é o trabalho de todo mundo Tá ligado Aqui é o que restou pra nós Nós não tem como jogar ranqueada Então se o amigo vai É o que Entendi M4-3 Eu peguei Não tô Deia ser 80 É É verdade É nosso trabalho Isso daqui é o trabalho mano É compromisso mano Não tem essa parada de que Ah Vocês que estão tirando O cara do Do X-Ten Ah Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Vai Galera Batemos 1500 joinha Vamos tentar bater 1700 Será que é boa? Deixa o like Olha 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 o que é que a gente Olha aqui Onde a gente já chegou Com esse X-Ten Tá ajudando todo mundo Todo mundo Tipo assim A gente fala Da gatinha Da marquesa Fala Do Pacheco Do Riba Do FB Fala de todos os streamers mano Ajuda todo mundo Aí os caras vai lá Joga 5 queda e quita Pelo amor de Deus Pô Tá o bó aqui Tá aqui na primeira tenda Eu vou dropar um Que tá com Tá com empunhadora Magão Os caras tão Mano O meu próprio Mano O meu próprio seguidor Tá chamando Me chamando de Puxa saco do elo Mano É isso Não tem condição não É tipo assim Tem muita gente na live Que fica de De mimimi mano Tá ligado É isso que eu não entendo Tipo A gente tá Não entende mano É difícil explicar E todo mundo tem Opinião diferente Tá ligado Irmão Eu ainda me seguro muito Eu ainda me seguro muito Com vocês mano Pra não Pra não Pra não ser mal educado Pra não Chutar o balde Tá ligado Porque É dureza Tenho duas granadas Eu quero ver Eu quero ver Duas granadas aí Eu quero saber O que é que tem a ver Puxar o saco do elo Mano Isso daí É regra A regra É Ninguém jogar de bar Sem Time live O cara Do squad Do cara lá O squad Do Pacheco O cara Tava jogando de bar E não tava em live Como é que ele pode Provar que é mó baile Entendeu Eu vi Agora tô chegando Caraca O squad da gatinha Voltaram Entraram de novo Na casa Bora Tomei Tomei lado Calma Calma É mina Tomei lado A plataforma Mano Cuidado Quer abrir Isso aqui Pra jogar granada Joga 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 Quebra Quebra Dei 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 Uma Granada Quebra Quebra Bora Vai subir Magno Subi 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 Absi Despi Vai Sai de bar Cara Calma É Bar De moto Cuidado Lá Da Outra Bota Forma Cuidado Da janela ai mano que merda gui gui sobe gui sobe gui sobe gui sobe sobe rápido 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 p*** mano levei um tiro na cara porque eu não ganhei thanks duas granadas só em muito eu vou ter que ir não vou jogar drop aqui mano aqui fora vou jogar aqui também jo to tomando na outra plataforma tem cara também ai morreram a gatinha ai nas duas plataformas tem cara na plataforma da direita tem cara arquei um de 72 uma da esquerda casa azul da esquerda peguei C peguei C cuidado que eu joguei o drop aqui atrás tá eu to aqui eu to safe aqui to né ah ta safe ai to com duas granadas só alguém tem granada eu eu acho que eu tenho deixa eu ver não tem um eu tenho um mira quartinha tem granada aqui dropei um tem menino com essa aqui ô motoquinha tem cara quartinha na esquerda tá tem menino com essa aqui não tem a granada é você traz ai pra mim aqui depois eu pego ta tomando vem cara a costa drop e drop cuidado cuidado cross aqui cadê o cara a costa aqui ta tomando todo mundo ponte 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 plataforma casa azul vem embora aqui passei passei sem fumar nada irmão vai vim cara a costa mano vamos pegar essa garagem aqui na frente logo peraí peraí calma 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 to rilando porra calma calma vai dropar na gente vai não passou direto mano mano nós vai ter que ruxar de esquerda mano ou direita né direita nós vai bater de frente com os caras da parte isso que eu ia falar tamo safe aqui costa costa ali costa ali ó botei boa eu sinto se lascou irmão a gente consegue avançar por aqui pela garagem aham ahi ali na frente ali na frente é assim bora bora toina vou tentar ficar pra 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 dar não precisa não ai tô pela costa passei já passei já o urso morreu tomei de snap nossa caí ai ai e lá no W 300 lá pra banda que ela manda lá batei barret é barret precisamos da corvo irmão toco agora vamo ter que sair ruxar nesse cara bora magão onde é que ele ta o barret? eu não sei bora magão aonde aqui na frente né calem com ele e esquerda ai agora passei rapidão o melhor que quero pulei joguei joga pra baixo tem cara guarita lá na direita lá na direita joga embaixo aqui Matoca olha a mira ai tem cara aqui Matoca comigo Matoca tem cara amigo Matoca quebra quebra tá marcado aqui ó tá marcado boa Matoca boa cara boa cara Obrigado! Tem um cara guarita aí, servando aí Ele passou ali, passou ali Passou pra aquele... Não, só tem um granada de... Dropei uma aqui, ó Ó o cara subiu guarita aqui, ó Relaxa pra nós, acho que vai fechar pra gente Dropei guarita, guarita foi Quem era? Quem era? Não, não vi mano, não vi É nossa, aqui é nossa Mano, é... É, dá, dá Cuidado o golpão, cuidado o golpão Tem cara aqui em cima desse coisa ou não? Levante da esquerda Ai, tomei O da barra a gente tá atirando Tá não, tá quente Ai, meu jogo tá travando Deu bem, deu bem um do time deles Mais aí Quase completo, quase completo marcado Meu Deus Quebrou um gelo verde Tem um aqui, um tiro aqui, ó É, eu que passou do menos, quase Tão em cima do... Vé, a gente tem que... Caramba, foi doido demais, velho Aqui, aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Tem um cara aqui, ó Boa Direita ali galera, agora, direita, direita Isso, eu derrubi um Deu bem, deu bem direita, deu bem direita Boa Mano O cara cai aqui agora Tem um aqui Boa Lindo, lindo Calma pra jogar a gravata dele O cara, o cara tá em cima ali, mano Ele me espalha Ai 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 ai, tem um tiro, tem um tiro, tem um tiro, socorro Caí, caí Caí, 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 caí do gás Boa Vem Pula, pula, pula Pula Chega pra aqui, Magno Pera aí, pera aí Jogou escalen, jogaram escalen Deitei um, escapa no outro Lopa, joga pra cá que a gente tem que correr infinito aqui, mano Ainda vamos fechar a porta ali quando ele gela Aqui, aqui dentro, aqui rapaziada Aqui dentro, aqui, vem, vem aqui dentro, aqui dentro Caraca, eu tô travando pra caramba, irmão linda 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 homem esquerda aí é isso não sei não sei não sei é o que é o rio e a gente não vai ter mais duas quedas e tem Cinco esquerdas a menos Isso tem que mudar, mano Pode ficar assim, não Galera, tem que ter mais compromisso, mano Foda GG, mano Magão, fica assim, não, meu ídolo Mano, eu tô de boa, mano Tipo assim, crítica sempre vai ter, irmão Tá ligado? Eu não vou deixar de ser eu mesmo De expressar a minha opinião Por causa de ninguém, não, mano Quem não gosta de mim Não posso fazer nada, pô Tá ligado? Mas assim, eu e o time Tá, pelo menos eu e o meu time Tá pensando a mesma coisa, entendeu? A gente tem que ter regra No X-Train, mano, o cara saiu do X-Train Ele descumpriu a regra E saiu do X-Train, que é ficar pagando De vítima, mas na verdade Não foi isso, pelo que ele falou, o time dele Saiu, então, mesmo assim, tá ligado? O time dele saiu e Prejudicou a ele e a nós Eu acho que deveria ter um... Fala aí, Alen, com a boa Alô, Alen, fala Alô? Alô, Alen entrou aí, tá calado? Alô, Alen Mano, eu acho que deveria ter um... É, mano, tem que ter Tem que ter uma... Tem que ter uma... Tem que ter uma... Como é o nome? Tem que ter uma... Uma certa... Um certo limite Tipo assim, de... De coisa, pô Pra galera seguir, mano O meu time, o time duelo Todo mundo segue a mesma regra, mano Mas aí, partidinha limpa, hein Muita dificuldade, mas todo mundo jogou junto Deu bom Ah, é, pô Foi difícil, velho Falou lá, achei sem graça Sem graça pro caralho É Achei sem graça, andei o mapa inteiro Briga só no final Não, mas é? Você da porra, pô Você da porra Não, mas 32 vivos, reguí É ranqueado isso aqui, mano Ok, ok Eu entendo você, mas Calma, você tem uma aplicação legal ali, pô Não, não, beleza Tem que ter inteiro, não sei A gente deu duas, deu uma vitória Sua batalha, seu estilo E um terceiro, o resto a gente perdeu Até apontamos bem, mano Só não deu muito Ah, estamos bem, estamos bem Isso aí, sim Apontamos bem, caramba Mas, ó Ó, deixa eu Eu vou jogar multado aqui, galera Rapidão Pra ficar conversando Eu vou dar atenção aqui, ô chato Irmão O choro é normal Tá ligado? Rodrigo Todo mundo chora Ninguém gosta de morrer, tá ligado? É o que eu falei pro Pacheco Quando ele começou a ganhar A galera começou a ter Ele Tipo assim Quando o time do Pacheco começou a ganhar Começou a ter visão Muita gente escutou Que ele existe Tá ligado? Então Todo mundo vai chorar pra ele, mano Ele Ele Buscou nós no gás Ele fez isso E é bom, mano Entendeu? Porque a galera vai conhecer o trampo do cara Entendeu? Esse daqui é pra ajudar todo mundo, mano Esse treino aqui é pra todo mundo crescer Principalmente crescer quem tá ganhando Tá ligado? Então assim Esse papo de Ah É Tá chorando Mano, é normal, mano Quem é que não chora nesse jogo aqui, mano? Todo mundo reclama, pô Isso daí não Isso daí não tem nada a ver, mano A gente tá falando sobre o assunto do que a galera quitou, mano Todo mundo quitou Tem 31 cara na partida, mano Isso daí fica chato, entendeu? Porque pra todos os seguidores A galera quer ver a bala cantar, mano A galera quer ver o couro estralar Aí, pô Agora tem 2, 3, 4 squad a menos Isso é chato, mano Tem que ter uma Tem que ter uma Uma punição Porque eu O Elo O time do Da gatinha O time da marquesa Muita gente aí Tá ficando até o final Entendeu? Ah, mas nem todo mundo é igual a vocês Ah, então não bota o nome no treino, mano Tá ligado? Avisa antes que vai jogar Porque, mano Isso daqui é o que tá salvando a gente Entendeu? É o que tá salvando a gente, mano Quem é mobile aí Como, por exemplo, o Dogues O Dogues jogou o treino Mas aí não deu certo pra ele Ele é mobile Ele ficou lá, mano Jogando ranqueada Não vai tomar ban Agora se eu O Regu, o Magno O Jota O Bel O Elo Qualquer um de nós, assim Emulador For jogar ranqueada A gente não pode, mano A gente não tem Não tem essa opção De parar de jogar Jogar o X-Trainer E jogar ranqueado A não ser que a gente Queira ficar que nem um Fury Comprando uma conta Todos os dias Ninguém tem dinheiro pra isso, mano Agora, tipo assim Muita gente se intromete Mas nem sabe O que tá acontecendo, mano Muita gente chega falando Ah, bababá Bababá, mano Fala muito Mas não sabe nem o que tá rolando, mano E tipo assim Aí eu falo alguma coisa A galera vem Sei lá Desmerecer Falar que eu sou desumilde Ou alguma coisa Mas, mano Eu não tenho papo na língua, mano Eu vou falar E quem quiser ficar com raiva Que fique, mano Eu vou ser o mesmo sempre, pô Vou ser o mesmo sempre, mano Aqui, nesse X-Trainer aqui Sou inimigo de todo mundo, mano Quero que todo mundo Perca pra eu ganhar Essa é a ideia Tá ligado? Por quê? Porque eu sou competitivo, pô Mas em off Eu sou amigo de todo mundo, mano Sou amigo dos caras tudo Entendeu? A gente tá tentando melhorar Então assim Se vocês vêm na live Tanto na minha Quanto do Elo Do Jota Do Bell Do Regu Do Motoka Pra criticar Tá perdendo tempo, mano A crítica de vocês Dependendo do que for A maioria das vezes É algo pessoal, mano Vocês não gostam de mim Não gostam do Motoka Não gostam do Do Regu Do Magno Do Bell Do Elo Aí vem aí e fala Ah, não sei o que Tá chorando Ah, não sei o que Não sei o que Tá Ah, bababá Só que não tem Nada a ver Com algo que vá Melhorar O X-Trainer Tá ligado? Vocês O problema é esse, mano A maioria das críticas Não é pra melhorar O X-Trainer É só pra xingar A gente mesmo, mano Tá ligado? Só que isso não muda nada, pô Muda nada Vocês não gostar da gente Não 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 gostar de assistir Falar qualquer coisa Tá ligado? Quando Pô Quando vocês tiveram a ideia Assim de Ah, mano Faz isso, isso, isso aí Pra melhorar o X-Trainer Bababá e tal Que eu acho assim Os caras tão reclamando Da Barrent Barrent é uma arma chata, mano Você tá lá atrás do gelo Você toma um capa Você cai, pô Você tá lá atrás do gelo Você toma um peito Dois peitos Você cai, pô É uma arma chata Diferente da corda A corda não A corda ela só quebra o gelo E acabou Ela não mata o cara De trás do gelo Entendeu? Entre outras coisas, mano Mas assim Aí vocês falam Ah, vocês estão chorando Pra Barrent? Estamos chorando, pô Mas não vai sair a Barrent Os caras vão continuar Amassando Nós de Barrent Entendeu? Vocês tomam Vocês acham Que porque a gente Tá reclamando Nós vai lá E vai tirar a Barrent Dos caras que tá ganhando Inclusive Existe uma Existe regras, mano Tá ligado? Existe regras Por exemplo Só joga de Barrent Quem tiver em live Tá ligado? Quem tá em live Joga de Barrent Mobile Mobile Porque Mobile jogando de Barrent Não é tão apelão Quanto emulador, mano Se o Jota Se o Reigu Se qualquer um aqui Pega Pega Barrent E vai jogar Não vai ter graça, mano Vai ser toda hora Tomando tiro De trás de gelo E não vai ter trocação É por isso que não vale Barrent Pra emulador, mano Entendeu? Não vale Barrent Pra emulador Também não vale Barrent Não vale SVD Pra emulador Não vale Lança, granada Existem as regras, mano Tá ligado? E tá todo mundo cumprindo E o que aconteceu Vou falar pela última vez O cara que tava no time Do amigo lá Ele tava jogando de Barrent Só que ninguém sabe Se ele é Mobile Ah, mano Como assim ninguém sabe? Não tem como saber, mano O Bypass Você parece ser Mobile Mas não Temulador Então assim Tem que tirar Quem não tá em live Fazendo da Barrent Tá ligado? Se o cara não tá em live Não pode jogar de Barrent Se o cara tá em live Que nem esse cara aí Da MM aí Da NP Que tá ganhando o X-Trainer Ele faz live Ele faz live Ele faz live E ele joga em live De Barrent Amassando nós Entendeu? Só não sei aonde Ele faz live Mas ele faz Enfim É muita crítica, mano É muita crítica De vocês E pouca ideia Pra melhorar o bagulho Tá ligado? Quando vocês tiveram A crítica que vai melhorar O X-Trainer Aí vocês dão Se não, pô É perca de tempo, mano É chato, mano É chato Vocês estão brigando Por nada, mano Porque tá todo mundo bem, mano Todo mundo de boa Vocês estão arrumando Confusão à toa Tá ligado? Tem tropa Voltei, mano Eu tava falando aqui Com o meu chat Se a gente não bater meta A gente não ganha o pirão, não Então a gente tem que Ser chato mesmo Com as coisas, mano Tem Eu tô ganhando Tem que ir ao radinho, rapaziada Radinho Tem não Tem não Aqui não, pô Aqui não tem não? Tem não E por último, galera E por último, mano E por último Todo mundo aqui Trabalha fazendo live, mano Todo mundo ganha dinheiro Fazendo live Tá ligado? Então, assim A gente tem que fazer A live do X-treino Aí se o cara Bota o nome no X-treino E sai antes Vai prejudicar A organização Por quê? Porque vai ficar Um squad a menos E aí a gente Vai perder o tempo Da gente Pra Arrumar um squad Pra jogar Daqui que arrume O squad pra jogar Olha o tempo Que a gente fica parado Tá ligado? Então, mano É É só, mano É só Tipo assim Todo mundo aqui Tá no mesmo barco, mano Eu, o Motoka O Rei Gui O Magno O Elo O Bel O Jota O Pacheco O Riba O Todo mundo, mano Todo mundo que faz live Tá no mesmo barco, mano Eu acho que é o Elo ali Viu? Não drop, mano Bora lá Bora lá Já tô andando 3 anos 3 anos 3 anos Vou jogar contigo, Motoka Só um minuto Para na árvore, Motoka Por favor Tô chegando Tô tomando costa Tô tomando costa e Brasília Tô aqui, Motoka Pode avançar Tô aqui 20 metros, Motoka 20 metros Sem vida nenhuma Esse marcado com a mão Sem vida nenhuma Deu bem, deu bem, deu bem Marcado bem Tô tomando, mano Tô tomando trilho Aqui Costa, Motoka Costa, Motoka Costa, Motoka Costa, Motoka Costa, Motoka Agora Agora aí tá padrão Bt aí, marcado Motoka Elo tá aqui Costa, Elo tá correndo Tá comigo aqui o Elo Ai, tomei de alp Não sei de onde Tomei de alp Lá de baixo Lá do 105 105 O Jota tá lá embaixo Marcado Matou ele, Gui? Ai, um tiro O Elo tá vivo, Rei, Gui? O Elo tá aí, Motoka Nasceu de esquerda Embaixo de você Sem vida, sem vida Sem vida nenhuma Sem vida nenhuma Aê Joga, joga Tem que matar ele aí, mano Tira um, tira um Mate esse cara Quero, 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 quero Boa Tá só o Jota Acabou o meu gelo, tá? Ele correu, ele correu Deve ter corrido Acabou o meu gelo, tá? Tem gelo no meu loot Tem gelo, tem muito loot ali, mano Vamos pegar muito lá, bora Calma aí, deixa eu ver se tem gelo aqui Tem gelo Tem gelo Tem um, tem um bagulho aí, mano Boa Cuidado pra não sumar lá do Brasil Deixa meu loot aí, mano Por gentileza Esse aí, Regui Esse aí É, valeu Tá caindo um negócio aqui, ó E eu tomei tiro lá do Brasil, viu Regui, vai comprar algo, não? Boa Eu tenho moeda Ai, calica Ai, calica O Jota tá, o Jota tá, tem esse caído lá com ele Matou ele? Matou o Jota Ai, motoca Ok, eu quebro demais, né? Ai, meu amor de Deus Foi eu Foi eu Eu falei, motoca Derrubei o cara aí Pá, então Eu preciso 13 gelo eu tô, tá? 13 gelo 10 Granada 1 2 3 4 Gelo lá no SE, mano Nossa, mano Granada Demais, demais Dropei granada aí, irmão Pegou, motoca, já? Eita, coisa boa Motoca, você pegou a granada que eu dropei? Não, mano Eu queria jogar mais não Pode deixar Ó, gelo Ele me esvade 1, mano Dei muita barra Ai, que merda A X, ó Ele me esvade Motoca, você pegou a granada que eu Dei, dei, dei Peguei, topei a granada Eu posso avançar lá Eu tenho mais 3 Eu tenho mais 3 granadas Calma aí, deixa eu pegar meu token, rapidão Só comprar um coquinho aqui Se quiser dominar posição, deixe Vou levar um coquinho pra vocês Tá, tô com coquinho já Tô next Tô muito bom de luta, mano Só quero dar bala Vambora, tô com 2 alps Eu quero um coquinho, eu quero Ai, coquinho, coquinho Boa, valeu Bora, motoca Deixa eu colar com tu Não, tem um coquinho já Bora Quer esperar a safe, não? Não, né Não, não Vamos só posicionar um coquinho Teste caminhão Teste caminhão Deitou? Tomei, tomei direita Tomei direita Gelo branco 150 Para, para, motoca Não, continua, motoca Tô indo Vou jogar contigo Tomei esquerda, tomei esquerda Deitou na granada Guarita, guarita Deitou na granada Aqui na negativa da direita, motoca Motoca Aqui comigo, motoca O da barra está aqui Guarita, rapaziada Barra e tu vai Max Ai, caramba Tem que botar muito gelo Gente, segura aí Motoca, o último está aqui, motoca Na negativa, motoca Pessoal, pessoal, pessoal Mano, calma, calma, calma Estou curando, estou curando Não tem como ter calma Tem um cara aqui com nós, aqui Calma Aqui, já estou mandando a parte aqui, velho Está aqui ele Relaxa, ele não vai tirar mais você não Aqui, motoca Comigo, motoca Marcado Marcado, motoca Socorro, motoca Pega ele, motoca Morde ele, motoca Desce, desce, desce Acabou aqui Nós matou eles Não, não, não Passei aqui, passei Ai, estou tomando Da onde? Loginha, loginha Dois caras na loginha Que desgraça, mano Estou pinando, irmão Vamos parar a mira Magno, vai lá no meu gelo Pega lá Eu tenho muito gelo, magno Estou com 20 Estou sem, estou sem Estou com o dezoito Dropa para mim, dropa Dropa, estou sem, estou sem Dois na pedra Não está marcado com a moco Está avançando aqui Dá a cova aí, Magno Derrubou um que... Tem um, tem um Um não vai tirar Fazer a granada, Magão Esse aí está fugido Beleza De boa Vou fazer uma granada nele 51, Magão Fiz uma granada 24 no marcado Bora Tem esquerda, motoca Tomei uma granada no pé Tentei o marcado Tem mais um, tem mais dois no gelo ainda Mas não, vamos fazer granada Botou o CR7 aqui pra mim Cai na... Cai no... Ah, cai na zona, mano Eu vi um, deu um, deu um Dois e dois Passa cá, passa cá, passa cá Já estou de boa, estou de boa Dei caixa, não contou Está firme Nossa, mano Boa, boa Vem embora, minha copa E aí, Riba Fala, mano Essa foi boa Boa time, linda É isso, é isso, mano É nóis, Riba Tamo junto, irmão Mano, eu e o rei Gui ali Precisamos se virar nos 30 Nos 30 Alguém estava quebrando muito gelo Era o cara da Barrett, mano Mas a gente chegou lá pra escransinar ele Era a Guarita Não era da Barrett, agora Era daquela Guarita lá Que esses caras que vocês brigaram no final, velho Ah, tá, sim Acho que você estava ronchando nele Mas só que ele estava Porque estava tomando muito tiro, velho Muito Bora, bora, bora O time que tomou nós travou Voltou, voltou? Mano Mano Eu tinha 10 gelos, sei lá 13 gelos Eu gastei Eu só fiquei com um gelo, só Aham Tá, mas deixa eu falar com esse cara aqui Já volto Mano, eu sei Visão, Jota Eu vou fazer live de Eurotruck É muito ruim Oi, oi, mano E aí, qual vai ser agora, mano? Ah, vou jogar a última aí, né, mano Pra nosso compromisso A gente fez, tá ligado? Quer, quer Brincar não, mano? Porra Ah, mano Hoje não tem condição, mano Hoje aqui Joga X1 de AW, Jota Ixi lá, mano O cara chamou, ó Nem pode chamar pro X1 no treino Só que acho que eles não sabem disso Acho que saiu da regra Então, Magão Mano, hoje encheram muito o saco aqui, mano Tá ligado? Por causa do Enzo aqui Que eu tiltei, 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 tiltei mesmo, mano Tá ligado? Eu ligado O Jota já também já não tá Já, já Ouvindo muita merda Tipo assim O que acontece, mano? Só resumindo Se alguém fala alto O chat crucifica a gente Por causa do Enzo Tipo, fala Cara, é ele mesmo Vem comigo, porra Não sei o que Pronto Acabou E aí a galera desgraça o chat todo E, mano Aí começou a discussão do caralho Chato demais É, mano É que É porque Magno O pai dele O pai dele O pai dele Ele vem aqui No chat e fala Rapaziada Eu tô do lado do Enzo, mano É assim mesmo Ele não tem nada de errado Não, é É uma Ué, Lu Não adianta, mano Às vezes, pô Às vezes Tu tiltar Às vezes Vocês tiltar muito, pô Com o chat Desnecessário, né? Não, mano Hoje 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 tá sendo bizarro, mano Mano Eu 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 erro aqui, mano Eu erro qualquer coisinha Até o meu seguidor me xinga, mano Se eu for xingar de volta Eu vou ficar Não, mano Mas assim Quando você é xingado É beleza O problema é falar Tipo assim Cara, esses caras Esses dias 9 anos Não sei o que Tipo assim Não é um bagulho De xingar É um bagulho Como se a gente fosse O pior Filha da puta do mundo Mano Esses dias Eu 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 Discuti com o Motoka E a E a galera A A A O povo lá, mano Até me chamou de interesseiro, mano O chamado até de interesseiro, mano Quando eu me dis Quando eu discuto com o J Com o Bel A gente se entende E o chat vai falar um merda Pra um ponto Mas é de boa Você tem que ver Quando é com o Enzo, irmão Sua batalha Seu estilo É Não, mano É porque a galera não entende, pô A galera não entende Não adianta Não, hoje Mano, na moral Hoje foi um dia Que eu quero acabar Lá e me meter o pé Só tô aqui pra Mas mano No grupo lá, mano No grupo lá Nós vai ter que Dar um jeito De organizar isso aí, mano Ficamos na mão, pô Foi feio, mano Igual eu falei pra galera aqui Igual Agora a pouco Fui falar um bagulho Do Pacheco, tá ligado Eu falei assim Pô, mano O Pacheco tava ganhando Uma moral boa comigo Agora depois que ele quitou Perdeu um pouco de moral 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 Ai, que galera desse já Pra você ver como é que tá hoje Ai, que isso, elo Cadê a humildade O Pacheco não sei Não, pô É assim mesmo, pô É assim mesmo É assim mesmo, pô A galera Eu passei a visão aqui, mano Pra quem gosta de mim, mano Quem não gosta É o que O que entra na filha Ô, eu só quero que acabe Que eu ir lá Curtir minha salida Que o dia termine bem Ô, Jota Não faz isso não, irmão Não faz isso não, mano Cala a boca Obrigado Porra, Magão Acabei de perder Semzão aqui Tu não me enxerga não, hein Porra Semzão Tu limpa o anel Com sem, Jota Pelo amor de Deus Mas enfim Daqui a pouco eu volto aí Pra trocar ideia Eu sou ruim Bora, Magão Bora, bora, bora Vambora, mano Vambora Os caras tão bolados lá Porque a galera do chat dele Estão xingando ele Lá por causa do Enzo Opa Eu falei, mano Esses dias eu e o Motoka Quase Dois minutinhos de soco Sem perder a amizade E a galera como Ficou bolada com nós, assim É E hoje eu e o Motoka Tá aqui de boa, mano Dando buia Coisarada, tá ligado Tipo Eles falaram ou não? É o que? Eles falaram o que foi da noença? Não sei, mano Não falaram especificamente O que aconteceu Mas só que Rola estresse, mano Nós que se Policia De não tá gritando Que nem o maluco Um com o outro Mas rola estresse, mano Se fosse valendo Uma NFA Alguma coisa Aqui teria que mudar Muita coisa Pra todo mundo Tá ligado? E rola, mano Rola porque, pô Ninguém gosta de perder, mano Tá ligado? Isso é o básico Então assim A gente errou O cara vai lá Puxar a orelha O outro errou Vai lá Puxar a orelha E uma hora Vai tá errando tanto Que, pô É que nem Eu e o Motoka Nós dois Tava errando tanto Que nós Se xingou Se xingou E agora Estamos aqui Errando menos Tá ligado? É, agora Tão os dois juntos Igual É, colado o boneco Se morre os dois Ninguém fica colocando Uma culpa no outro Porque, mano Tem coisa que não tem O que fazer Tá ligado? Sim, sim, sim Certo Mas é verdade Bem que o Marcio disse Naquele dia Depois daquela linha E o negócio Ia ficar esquecido É, pô É, pô Porque o que acontece agora? A gente tá fazendo de tudo Pra não errar, pô Tá ligado? Alguém viu o Balbal, mano? Eu tô de Balbal, mas... Cadê o Pador que tava aqui, hein, mano? Deixa eu pegar não Eu tô procurando Aqui, ó Dois, dois Eu peguei um aqui Peguei um Tô dois, três Tô dois, três Tô três, três Agora Vamos lá pra assentamento E pegar aquela caula Bora nós matar esses caras Mais corruptos que nós tá aqui Nós não matamos eles, não Eu tenho mil moedas sobrando, rapaziada Mil moedas Ih, caramba Pegaram o Balbal ali Pegaram o Balbal Não, vamos assentamento Foi mal Vim pra cá Troll Foi mal, Matou Eu vim atrás, né? Que é bola de carro Bora, bora assentamento Vamos Vamos O foda é que Daqui a pouco vai ter só Eu, tu O Magno E coisinha Contra o outro squad, tá ligado? Aí que dureza, mano Aí dá Dá uma dor no coração Aí chega, mano É melhor jogar CS ranqueado E se achar Que nem o Apeludo Que joga Clássica E o Zeca Que é leão De É melhor É melhor jogar Que nem o Zeca Que é leão De 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 Como é o Magno Gladiador, né, mano? Ficar se achando bonzão Gladiador, mano Gladiador É que não, viu? Que daí a caixinha tá fechada aqui, ó Então pega um pouquinho já aí, mano É dureza, irmão É que tem o padu aqui ainda É melhor ficar jogando o CS ranqueado lá Matando o Joãozinho da padaria Que nem o Bel fala Pô, e não tem como, mano Assim Não tem E olha que eu sou um cara Que tem um limiar De Suportação do Free Fire E alto Mas não dá não, mano Comparar Você jogar um X-Trainuzinho Com a galera Não tem como, mano Não tem Saber que os caras É bom Saber que nós matando eles Eles vão ficar chorando Até vocês que assistem Preferem, mano É bem melhor, mano É bem melhor, pô Tem comparação, mano Porque, tipo assim O mais legal disso Tem Gancho aqui O mais legal disso É saber quem tá trocando tiro com nós Tá ligado? É cara bom, mano É nem um aleatóriozinho qualquer Tá ligado? É cara que já tem uma história no jogo, pô Em relação ao Enzo, mano O Enzo sabe onde ele tá, mano Tipo assim Existe muita coisa que vocês defendem Que ele não precisa defender, tá ligado? Ele tá ali, mano E sabe que Aqui a competitividade é grande, pô Então assim Ele A coisa A única coisa ruim É que ele não xinga de volta, mano Mas se fosse outro Ele xingava de volta, tá ligado? Tipo assim Reclamaria com o time dele E erra muito também, entendeu? É isso, mano Porque aqui é um lugar assim, pô Competitivo, galera Alguém tem granada? Tem só uma Eu tenho quantos anos? 10, 9, mano 10, 9, só na Bora De barba Tem muita moeda sobrando, tá? Muita moeda sobrando Eu tô também Com muita moeda Eu tenho só as granadas Eu tô com pouco gel e pouca granada, mano Com 3 gelos só, irmão Na real eu tô sem granada O Magno já tá com pouca moeda, né, Magno? Tem Me drop lá Só no pote de ouro, menino É, já comprei já o que eu tinha que comprar E tem coisa aqui Se eu fosse bandir todo mundo que é chorão na minha live Eu não tinha mais ninguém assistindo, mano Todo mundo que me chama de chorão Cuidado que squad cai aí, viu? É, eles lutearam aqui já, irmão Já lutearam tudo aqui Olha, eu dropo no óleo Vou olhar aqui, ó Pegaram o coquinho aqui Já tô chegando com você Pegaram o coquinho aqui O time daqui Já pegaram o drop, já Já pegaram o drop, já Mataram esses caras aí, então Pegaram o drop mesmo Quero o coquinho, hein, mano Que alguém viu aí, caindo de bobeira É, eu também tô precisando também Fim de cura Bom, bom, bom O Enzo joga mais do que o time deles Não, o Enzo é o melhor do time, pô 19 de free fire 19 de cabeça 19 de aposentadoria É isso, mano Valeu, Marquesa Beijão, minha maravilhosa Obrigado pelo gank, minha linda Poxa, a Marquesa já Ai, mano É muito cansada essa Marquesa, viu, mano Ainda tem condição, não Ah, não Obrigado, Marquesa Eu não deixava a Marquesa Marquesa é boteca, porra Aí, ó, aí, ó Trocadão Nossa, fechou totalmente Olha aqui embaixo Olha aqui embaixo, ó Um tiro nele Dei capa Tem outro descendo aqui, marcado Ah, irmão Capa de 28, mano Aí tá de brincadeira com a minha cara, irmão Vou quebrar o tiro Boa, finaliza Ué, cadê? Tô vendo nada Vou marcar outro aí Mano, vou dar uma olhadinha debaixo da perna aqui Aqui, ó, no container Marcado lá no container Tem dois dentro da... Vou descer, tá, mano? Já desci Eu tô com três gelos só, irmão Eu tenho gelo aqui, Magão Toma aqui Não, pula aí, Rui Toma aí de cima, toma aí de cima Oxi, também não sei não Ali na plataforma esquerda, ali, ó Pode ser Tá, dá pra salvar Não vai estar, não Aí, mano, atrás do Magão Vai se ferrar, doido Só veio um aqui Eu vou salvar tudo aqui, Magão Já, calma Porra, bicho O cara com o Magão na frente dele Atira em mim Deixa de... Calma, calma, calma Tem um avançando Um cara de azul Tem um na minha direita aqui Na minha direita, rapaziada Marquei um aqui Fog Mas esse cara, mano O cara deixou o Magão passar Tem mais, tem mais, tem mais, tá? Tem mais Ele esvara Não tô vendo ninguém aqui em cima ainda Não tô vendo ninguém Eu acho que ele meteu o pé, viu? Ali em cima não tem ninguém Eu tomei um cara que tava na pista ali Salvando na direita ali, mano Salvando Salvando aqui na direita aqui, ó Deixa ele salvar, deixa ele salvar, mano Pra ter jogo em nome do senhor, mano É aleatório, pô Calma, calma aqui, calma aqui Senão ele vai sair, ele vai sair Ele vai sair, ele vai sair Ele vai correr, ele vai sair Exagera em G, pô Ele tá cheio de G Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele Então, mano Mata esse cansado Tá cheio de G, ó Tá bom que der emoção pra ele também, mano Ele pensar que, porra, eu tô jogando muito Só ver o TMGG Esse botão que é muito Levei o tiro da esquerda, levei o tiro da esquerda Tô vacilando Vai, outro squad Tiro da esquerda é da onde? Mais ou menos Sentido 30 ali, ó Ele esvara Mano Esse cara vai começar a bater já, hein Quando fechar É, eu tô rolando Calma, cara Dei, dei, dei tudo no peito dele Magão, tem granada, tu? O que foi? Não, Mato, pode zero, zero Nove gelos só Tá Bora Nove gelos só Pega o cara aqui, mano Pode falar de tudo, não, tropinho Você não pode ficar xingando uns aos outros Aí o moderador, ele vai dar o motivo em você Se xingar, mas Ah, Mato, só deixa se xingar aí, mano Deixa o couro comer aí, mano Quebra aqui, Gui Quebra aqui, Gui Quebra aqui, Gui Tá bagunçado, Magão Ficar xingando E tem que gostar na voz aqui, tá ligado? É, eu tô tomando Deitei o carente que me apirou Meu irmão, se esse cara não finalizar, tá de brincadeira com a minha cara Vamos lá, Mato Vamos sair daqui, Magno Mano, o cara tá tá aqui Tá com a ilusão até agora Caraca, mano Não é possível que esse cara não for finalizado aqui, mano Quebra aqui, quebra aqui Tem um cara aqui comigo Deitei outro aqui, Mato Foi mal, só pra matar esse jabuti aqui Ele é ruim, mano Não, não tem ninguém aqui Acredito aí Tô indo, Mato, tô indo Quantos? Morreu direto, Mato Não, morreu não Coitado do Samurai Ele deve ter falado, meu Deus Por que eu fui entrar no X-treino, mano? O cara olhou pra mim e tomou uma na boca de 12,9 Caraca, não é possível, mano Isso foi tudo pra matar o aleatório lá Textão de brincadeira Não, acabou, mano Tem, 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 tem inalador Tem inalador aí, tem inalador Olha o meu cara tá, Mato Pega meu loot ali Mano, era pra gente ter pego aquele cara lá, mano Tem dois kits ali, ó Eu tô tomando ele ainda, velho Fala, mano, aleatório Eu vou meter o pé, Matoca Eu vou morrer não, mano Mano, era só a gente pegar esse cara, pô Tem cara aqui, Matoca Ah, eu tenho Eu vou deitar um aqui, Matoca Parada Nossa, não, Matoca Não, Matoca Rila, rila, rila Vem, que eu vou morrer só De boa Aí dentro aí, Gui Aí dentro tem, tem, tem kit Que bem, boa Tem que ir pra direita aqui, Matoca Que é os caras aí, mano Ai, o que? Tem medo não? Não É que é só um sonho Ai, não Tô vendo, ele tá desarmado, eu acho Não, não acredito, não Passe aí, Matoca Tô indo te ajudar, com amor Não, não precisa não, não precisa não Joga aí Aqui eu acho que eu tô morto Tô só com um kit Olha essa ideia, velho Matou babaca, da barra, gente Horrível Tem outro por aqui Bora, bora, bora Tem mais um por aqui, Matoca Olha lá, lá na lojinha 120 Tem moeda, Matoca Tem assim Eu tenho marcado, tô jogando Vou comprar um, joga Tem um dentro da loja Tem um na loja Linda, linda, linda Eu vou cair lá pra lutear, mano Pode cair aqui Matou os caras, já Matoca Deitei o elo só Calma Tem muito lute aqui, troca Vou cair, vou cair Vou cair, abrigado E o Bel, aqui Tomou atirando em turno Botecão da Garena Rapaz, pegaram meia doze aí Devolva aí, Regi Bora, chaca Tá meio cansado tu, hein, irmão Que beleza Gelo, gelo, rapaz Alguém tem gelo? 20, pega dez aqui comigo, Magnum Magnum Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí, dropei pra tu aí, Magnum Tem cara dentro do gás aí Tá atrás da gente, mano Tá aí, tá aí Tá vindo aqui, tá vindo aqui Mata esse cara, mano Tô com trinta gelo Vou jogar noção aqui Pode dropar, pode dropar, mano Tá aqui Tá Mano, caiu pra WM Caiu pra WM Cara, cara, eu peguei dois Peguei só um Tá Vamo lá O cara da Esquadra, o cara da Esquadra ali, mano Ah, mano Aqui é o guia da p... Bora, mano, ganhei tu agora Ah, não, tem um cara com a gente Ai, tomei Gelo, 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 gelo Matou Gelo, gelo Calma aí, calma aí Ai, não Vocês ignoraram o cara totalmente, velho Não entendi Mano, eu ignorei ele Eu só não vi onde ele estava E quando você caiu pro Jota Eu tentei matar ele Tá marcado Tá marcado com o seu negocinho lá Seu peixe Ai, caraca, mano Gureza Terceiro lugar aí, né Essa aí Deixa eu perguntar ali Se... Oh Ela tá pontuando isso aí, ela não É, claro, mano Eu acho que sim, né Tá, não, de boa, de boa Eu acho Eu acho que sim, porque, tipo... É, mano, é, não Tem sim, sim De boa, de boa A outra... A outra aqui Vocês que deram... Eita, caiu aqui, cara Foi, nós jogou Sim, mano, fica aí Eles que deram o meu nome Vou, daqui a pouco mais Daqui a pouco É isso, mano O cara derrubou o cara de pistola de cura A gente pegou Pegou quanto? Ah, é possível Quatro Caralho Ô, tava pontuando, mano Que bobeira nós deu, mano Que isso Fiquei até com vontade de chorar agora, mano Tá humildo Tá humildo, mano É, é... Cê acha que, tipo assim Eu joguei pra pegar o cara lá Tava salvando, tá ligado? Aí o Gui também ficou comigo Do nada, mano Cê tava lá Não nasceu É que nós meteu o pé, mano Tipo, eu ainda falei Deixa esse cara salvar, pô Vamos embora Aí você ficou Aí você ficou quebrando o gelo do cara, pô Era pra ter vindo embora, mano Deixa salvar, beleza Era pra deixar salvar Mas não pra deixar ele sair dali, tá ligado? Não, mas ele não tinha mais o que fazer Ele tava sem nada, pô O primeiro erro foi deixar o cara vivo O segundo erro foi a gente ficar lá Pra matar o cara, né? Aí é, pô Aí beleza, mano Era só a gente deitar ele ali E a gente todo mundo ir embora, pô Dureza, irmão Não tem como não Eu tenho acabado de ficar vivo, né? Eu desci e peguei meu luto e meti o pé Porque ele joga fumando Olha a risada Não, é só risada, pô Imagina se eu fumar Se armar ali Mas valeu, tropinha Boa noite aí Vamos lá, vai fazer Valeu, valeu, valeu E aí, Bel? E aí, vai ter mais alguma coisa, não? Ih, caramba Ralou todo mundo Bora, Jota Cria um xizinho aí, Jota Cria com Bel aqui Porra Vai jogar? Calma aí Deixa eu ver se o Magno vem Pra eu jogar com ele Ô, Magno Vai fechar também? Eu? Já fechei já Ah, de boa Vou nessa Que amanhã eu acordo cedo Fazer live também De boa, de boa Valeu, Magno É nóis Boa noite, pai Boa noite Até amanhã Ai, calica Não, me chama aí Não, é só você clicar ali Mudar, ué Começou? Começou aí já? Join the battle Não dá pra mudar Só dá pra mudar A paciência Join the battle Be the legend Join the battle É a primeira Be the legend Vai, vai Me chama aí Me chama aí Deixa eu mudar aqui Vou salvar Não trust me Agora o bicho vai pegar Eu vou on aqui Eu vou testar aqui A sense Calma aí Deixa eu Me chama aí Me chama aí Chegou a hora Tá sentindo? Calma aí Ah, eu tô com os personagens Tudo errado Calma aí Agora o bicho vai pegar Quero aqui Pronto, pode chamar Vai acabar a live? Eu vou só jogar Vou só jogar um x1 aqui com o Bell Só pra Fazer mais meia horinha aí Mano, 20 minutos E depois eu vou parar, galera Mas os caras vão continuar E o Jota e o Bell Vai continuar treinando Comecei Treinando, mas nós tá Tá em off já, mano Oxe, vocês tão em off? Em live? É, tamo off já Que dureza Vai, comecei Comecei, vai A cabeça tá doendo É o Jota que está Comecei, Jota Tá cheirando, uai Nossa, mano Fiquei triste, mano Hoje com essa galera quitando, mano Porra Pureza, mano Eu tô testando Eu tô testando uma sense bem alta, velho, agora Tem sim Rapaz, tem partida que eu faço muita bala bonita, mano Tem partida que eu pino tudo Eu quero saber, mano Eu já cheguei Minha sense já ficou rápida já Porque Fui bem leve, tá ligado? Ah, porra Eu tenho dois Pcs aqui Botar dois Pcs aqui Não, não Nossa Tá bem que você não atirou Eu tô saindo atrás de tudo o primeiro Eu odeio o deserto, meu Deus Ai Ai, não contou, meu capa Meu Deus, mano Quem viu isso? Ô, Bel, se tiver na minha live, olha aí, mano Eu dei um capo intuito, meu, outro e morri Ah, não, mano Ah, não vai dar a pena de abrir Ô, tem como comprar um gelo pra mim? Tem Ou mesmo, né? Acho que não peguei não, né? Pegou não Caraca, mano, viu aí, galera? Clip aí, manda pra mim, Dudu Eu vou postar lá e vou te marcar, Bel Que isso, aí dureza, mano Não, é aquele que aconteceu, não Nós dois deu o capo, era pra morrer os dois, mano Era pra morrer os dois, mano Vá pro reto, mano Quem viu aí, galera? De tamanho aí Ah, é caçada, né? Ah, é caçada Não pressa nem pra tirar o droga, né, Jota O reto, mano Tem que ter a X1 Fissada, rapaz Rapazinho, eu acho que eu peguei um aleatório Tu jogou a X1 com aleatório hoje? Para o nome Que pinada, mano Que isso, não Ah, não, mano É o caralho, mano Acredito que esse punch vai dar logo Pra gente conhecer, irmão Nossa Senhora Pelo amor de Deus Não, mas eu pinei tudo em costas, mano Meu Deus Bora, 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 bora Bora Aí, boa Aí, caramba Porra É possível, mano Ô, até que Ô, Jota, parando aí Quer alguma coisa, velho? Não Caraca, mano O pior que Uns amigos me lindem com a incense Mas Tô com medo de botar E ficar muito ruim Bora Filho da puta Opa Que aí Droga Ah, mano Olha isso, mano É meu É meu É meu Eu tô tirando Mano, eu tive outra chance De te matar E pinei Vambora É preso, pô Tu vai vir agora Vambora Vem Vem, vem E para de me dar susto Caindo três vezes Toda hora Vem Pode vir preto Vem Vai tomar no cu, mané Caralho Padição, não Oxi, meu Tu tava sem Tu tava sem kit? Tava não, né Porra desse bot, mano Desde Mano do céu Primeira vez que eu joguei Nesse bot Nossa Desde tarde Tava sem estar Nossa Nossa Tu tá usando quanto No DPI do emulador? Um Novo Acho que tá o mesmo Não mudei não, mano 800 Não, no emulador Ah, 320 320 É Acho que eu botava 240 Usa 440, pô A galera Não gostou não? Gostei, até bom Nossa senhora Muito tiro Muito tiro Tô pinando tudo Graças a Deus, pai Agora grudou Mas eu já Eu olhei aqui Já mudou Um monte de coisa Na minha sense Nada a ver Eu tô Eu tô Eu tô me acostumando Agora com o novo mouse E eu dei Eu entrei no Na configuração do Do mouse Aqui do PC Tá tudo alterado Lá, mano Vou ter que Depois vou ter que mexer Dá uma reiniciada Hoje eu senti uma diferença imensa Na hora que eu fui jogar Eu já falei Cagada Tá cagada Na hora que eu fui jogar Com o mano Lá no início da live Que isso Dei 3 soco no chão aqui Valeu Jesse Maravilhoso Tamo junto É nóis Galera Quem for sair aí Vou jogar só o xizinho Vou ralar também Tamo junto Nossa O Jota amassou a gente ali Porra No final E eu ainda pinei nele Tá dureza E aí Espeitinho Mano salve com a tropa da live Ai salve tropa Ô espeito Que que rolou hoje mano Pô mano Meu jogo tava eliminando Toda hora sozinho mano Eu vi mano Quando tu digitou no chat lá Eu falei Ué Porra Tava chutado já Aí na terceira vez Eu fui eliminado Na terceira Eu tô ouvindo A partida Falei mano Não é o dia mano Ai meu tiro pegou no peito Mano Ai trolei mano Tá x1 Vocês aí? Tô x1 com baseira Treinando aqui assim Ei Luciano Tamo junto mano Galera Quem tá presente na live aí Digita gg Mano Digita gg aí velho Só ver aí Quem que tá online Com nós ainda Dá um gg aí no chat Quem tava com esse problema aí Era o Nesca O espeto Algumas vezes Ele pulava a janela E era eliminado Não meu Tava correndo no meio do nada Tá ligado Do nada Do nada Eu até olhei pro caralho Foi drop Porque dá Tipo assim Já quita E aparece como se tivesse dado buia Tá ligado Aham Aí Que condiciona Pior que tu nem tela né mano Que isso Ô vel E o Vavata Tá jogando ainda vel Hum Não tô tendo tempo De tarde Eu tô quase nem Entrando no PC Mano De tarde Ô Ô Depois Tu me tirou a dúvida Do dentista lá mano Tá ligado Eu vou perguntar lá Pra tu depois Futuramente né Papai de ser abençoado Eu vou fazer a boa também Tô com a cara E no dente mano Meu Deus Eu tenho medo de dentista Véi É E no dente Esse Eu tenho medo de não ser abençoado Você tem medo de não ser abençoado Eu acho que eu ainda vou mexer nessa sense aqui, véi. Ajeitar, baixar um pouco. Sei lá, eu deixei tudo, deixei a sense pronta e depois, hoje, tudo nada, bagunçou meus negócios. Eu já abri aqui pra abrir, tudo bagunçado, mano. Pera aí, não, Brasil. Oi, oi. Eu tô em live ainda. Que papo é esse, mano? Se liga, Jota. Ah, tá bom. Ai, mano, aí o hack aí, só peito, mano. Caraca, olha que... É isso que eu não entendo, mano. A minha sense tão alta e eu grudar no peito do cara, velho. Não tem condição. É isso que não faz sentido, mano. Perdeu 1.500 agora na blazer? Quando tá aqui na hora assim, mano, tu vê que o bagulho tá ruim, esquece. Ô, espeto, mas tu fez a boa, né, mano? Na, na... Caraca, filho. GG. Eu tô fazendo a boa, mano. Eu tô fazendo um sapatinho, mano. Só no branco. Tá fazendo cenzinho? Só no branco? Só no branco. Fiz 500 no dia? Ah... Olha isso, mano. Ah, que é isso? Aí. Não, não, não foi não, não foi não, não foi não, mano. Ele morreu pro drop sim, mano. Pro drop ele morreu. Não, pro drop não tinha caído, doido. Não, não foi não, foi abatido. Olha lá, olha o drop aqui na tela, olha o drop. Já tá, já criou, espeto. Não. Calma aí, vou abrir o jogo. Olha lá, mano. Foi pro lobby, foi pro lobby direto. Ele morreu pro lobby. Criou, espeto. Vou criar. Tá abrindo o jogo aqui. Calma aí, deixa eu... Chegou a hora. GG, GG, mano. Mano, se não... Foi o drop mesmo? Foi, 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 mano. Olha a minha live, olha a minha live. O drop caiu bem ali, pô. Na tela, na tela do Jota, o drop não tinha caído ainda. Mas... Também não. Ué, bugou então, mano. Mas foi bem onde o drop ia cair, irmão. Não, foi, foi. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Quem lembra que uma vez começou a dar isso? Chegou a hora. Solta o som. Ô, visão, vai ter mais? Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Ai, calica. Bolado. Porra, tem... Ô, Jota. Tu tá com qual robô na Blazer, Jota? Pro todos. Todos, mas eu não fico mais cruzando nem nada não, irmão. Já percebi que esse bagulho aí é sorte mesmo. Sabe que o robô tem 92% de aberto. Você tem que entrar... Pra tudo se dar mal, você tem que entrar nos grupos... Na merda. Meu Deus, ruim por quê? Não. Eu tava com 13 minutos em seguida. E aí, Jota, foi 500. Aí eu falei, mano, agora... Tô nem aí, dane. E aí, Luiz, fala, Manoel. 13 rodadas. Aí, beleza. E aí, Luiz, fala, Jota. Ô, fala, Victor. Jota tá off já, fechou. Não, vou fechar, mano. Vou jogar também com mais um e vou fechar também, galera. Já tá na hora. Eu vou jantar. Dureza, mano. Dureza. Vem, Magão. Chama aí, chama aí. Chama aí. E vê tudo mudando. Adicionei, Magão, como amigo. Eu vou adicionar, tu também. Vê se tá certo aí, mano. Tira o airdrop, tira o airdrop. Tirei, tirei já. Boa, então... E aí, eu sou bateria com o princípio, já. Não. Já, já, já. Ok, vai. Qual a loja competitiva? Eu vou fazer isso, Nilson. Papo, rap. O Trump correria lá de cima, Deus vê o meu esforço. Caraca, eu ia comprando um encro sem querer. Mano, engraçado esse fora de live, ó. O num baixa de 90, ó. Chega 95%, cento e pouco. Qual é a configuração do teu PC, ô, o espeta? É o i7, 6700K e uma 1060 de 6GB. Caraca. É, um... Panolinha, mano. Toma aí, Jota, rapidão. Deixa eu só ver uma parada aqui, rapidão. Não, meu Deus. Não deixa, vamos, depois eu vejo. Porra, tem a dó, meu parceiro. Ah, posso fazer nada. Tô tentando ficar cá, pô. Tomou, mano, no joelho. Tá ligado. Tomei nada. Só não contou. O cagão não tá nem mirando. O cagão é tiro e tacar giro. É, não. Deserto é cagado. Se eu der... Se eu der capa... Cagado ou na loja? Se eu der capa de deserto e eu... 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 Falar que... Foi pra isso? Foi pra isso. É mentira, mano. Tô é louco? Caraca, irmão. Vai ficar atirando no... Melhor ir na porrada, hein, mano. Correto, mano. Vou ter que puxar o soco aqui, mano. Olha isso, mano. Como que alguém tem um filho desse, véi. Ai, sai, sai! Não, calma aí. Deixa eu rila um. Caralho, pode parar de rir, mas eu tô aí. Oh! Toma, então. Na cara. É o que eu agachei, pô. Você vai ter andado esse peito de novo. Eu tenho gelo. Não precisa comprar gelo. Compra capa. Treinar deserto. Eu não gosto de jogar deserto, galera. Eu acho... Só que minha essência é de deserto, mano. Tu acredita? E eu errei tudo esse daí, irmão. Credo. É que tipo assim, ó. Eu mal jogo o CS ranqueado ou 4x4. Deserto só vale o primeiro round, geralmente. Quando eu jogo, tá ligado? Aí não adianta ter a essência da deserto, véi. Tem que tirar o gelo daqui, mano. Tá aqui o gelo, véi. Tem que tirar o gelo aqui dessa reta. Porra. Que é isso, Denilson? Você tá parcando o Bell até essa hora, mano? Dureza. Mano, essencial. Você é muito bom pra jogar jogo rápido. Você mal tem esforço pra jogar o gelo. Pegou o gelo, Bell? Ou o Jota? Pegou. Eu acho que eu já fico. Eu ainda nem ouvi falar. Caralho, mano. É paz que... Como é que tu pode jogar o gelo? É o gelo, irmão. É a vira do Homem. Cara, tu ser muito bom, vagão. É, tipo, é normal. Eu não entendo. É como eu erro tanto, mano. Caralho, tô pulando pra esquerda. Tu pulou e tava na minha tela. Eu... Mano, eu fui direitinho, mano. Tu pulou pra direita. Eu puxei e rachou pra direita. Caralho, mano. Nem feito. Pode vir. Puxa, creme. A porra, tu nem acertou o tiro direito. Vou aí embaixo. Caralho, pô. Onde foi meu... Mano, olha isso. Engraçado que você tomou um só, Jota. E tu morreu. É porque eu já tinha dado outro já, né? Ele não healou. Mas eu reparei, né? É porque sobrou... Ó, isso que eu achei estranho. Você ficou sem capa e o dele... Sobrou o capa dele. Não, sobrou não. Eu peguei o dele. Oi? Você pegou o deles, que eu tô falando. Eu tô com ligeirinho. Mas... Mas é que eu já peguei o capa... E não te matei... E você não roubou o capa e me matou, pai. Caralho, esse jogador... Caralho, mano. Olha isso. E agora? Como é isso? Caraca, eu dei um capa... Ficou, mano. Não é possível, mano. Tá roubando muito, irmão. Tá do oufra. Não é possível, mano. Dureza, irmão. O capa 3 aí de nascença, mano. Porra. Que isso, mano? Ave Maria. Vai deixar eu jogar, não, mano? Que isso, irmão? Vai deixar eu atirar também, não? Porra, me matou três vezes, meu parceiro. Tu quer fazer 7 a 0, é? Tureza. Era... 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 Era tentativa, né? Mas, pelo visto, ativou aí. Ativou. Aquela paradinha lá que deu. É, mano. Ficou ali parado no gelo. Falando aqui do papo furado. É nóis, Felipe. Maravilhoso. Tamo junto, irmão. E aí, bugul. E aí, bugul. E aí, bugul. eu estou aí eu não rodei ai meu pai eu desci o que ele Caralho, mano Que raiva Graças a Deus, pai Tu vem pra cá? Vou Mano, vou Analógico É, isso é verdade Total Bagulho que buga muito Meu emulador é abrir a mochila Ah, mano Mano, como que grudam o pé, mano Ai, corre não, seu ladrão Vai pra onde, porra Porra, mané Deixa eu te falar Minha mira é podre Podre, podre Minha mira é podre, cara Cara, eu tô tonto, irmão Tô usando muito a minha capacidade cerebral Eu tô atirando Eu tô atirando Eu tô atirando Que porra foi essa agora, mano Caralho Caralho Caralho, é muita mira do pai, mano Papo reto, mano Que isso, mano Na moral Vazou, vazou Vazou Ai, cara Que isso, Bel Não, não é possível, mano Bel Que isso Bel Na moral, irmão Que isso Não, dureza, mano Quando eu peguei esse mouse aqui Quantas partidas eu não perdi pro J, mano Peguei esse mouse aqui Primeiro dia Apanhei A noite inteira pro J, mano A noite inteira, irmão Agora o pai pegou o jeito do mouse, mano Ó, ó Chega, vai Chega, vai solto Que nem o melhor Pulou, botou Pulou, tomou Que isso, hein, mano Preciso humilhar assim na live, mano Que dureza Que dureza, mano Aí fica o como A galera fica me chamando de palhaça agora F, trope, F Mano, a FPS te ajudou muito hoje, J, na parada, cara Que raiva, mano Pô, ganhei uma ele Aí a outra Fiz 6x3 Tava 6x3 Entreguei a paçoca Mas a chat tá o mundo F, trope, mano Fiquei com 200 Ai, né Holy, yes Aproveitar que eu tá ruim pra eu dormir feliz matando alguém Aqui é isso, hein, mano Dureza Oh, queria eu e o Espeto também, mano Tá, dá pronta e quita, Espeto Pô, mano Pior que eu acho que eu tô com os personagens do... Dá pronta aqui, mano Bota o Magão Não, vai na mesma sala, pô Não tem jeito não, aí Claro que não, mas não vai ser doido Vai, cara Vai, Espeto Quita, Quita, Magão Tu vai querer ir, ô, ô Tela é essa, Magão Tela é essa e depois vai... Não, pô, dá tempo não 1h40 Não Ô, Bel, tem que acordar cedo, mano Tô acordando 1h da tarde Tá maluco, pô E eu também, aí eu vou dormir 5x3 E a mulher quer me deixar já, mano Porque eu tô acordando tarde, pô Vai falar pra ela, né Onde chegou aí, ó Ah, dureza, mano Tem que ficar gostoso, pô Aí, ó Ó meu braço, mano Ó o bíceps O bíceps tá menor, mano O meu bíceps tá menor, mano Eu faz uma semana que eu não malho bíceps, mano Pô Aí, dureza Botei a máscara do capiroto agora Você vai ver o virado aqui na loucura Agora eu vou me tá bolado, mano Chegou a hora Esse velho é louco Se eu não te ganhar na habilidade, eu ganho na sorte agora Ô, eu vou fechar aqui, então, mano Calma aí, já volto Não, vai jogar ou não vai? Vai, então, eu queria ir rapidão, espeto Vamos lá Chegou a hora Não, vamos em live mesmo É bom que, tipo, a sense já fica boa na live, né Só a saideira, chama aí Adiciona a nós Larga a mulher, arruma outra Tá maluco, rapaz? Minha mulher é um diamante, mano É difícil encontrar outra igual a ela Não existe Ah, não Ah, não contou nem tiro no peito Passa aí, espeto Pode Bota aí, dê 2, 5, 2 Calma aí, onde é que é que bota, hein? Ai, meu Deus Personalizada, né? Nossa, merda Pô, tá maluco, pô Minha mulher vale qualquer Vale mais do que qualquer coisa, mano Mano, eu não troquei habilidade Que ó, demais mesmo, mano Ah, pô Mulher, minha mulher Ganhei na Mega Sena, mano Quando eu encontrei essa mulher, irmão Tá porra Não, quer que tá, mano Tem que ficar Miofra A desgrama toda, mano Não, bora, bora Dá nada Eu acho, né? Não sei Se meus caras pra não começar a contar Aí eu aviso Ai, não comprei, não comprei Eu não comprei colete Fica de boa Belda sempre velha Belda, não é sua mãe, rapaz Tá igual Vai nem jogar, já Assim Eu tô com gelo Não vai nem jogar Vou botar só na sua cara Belsera, Belsera Você tava girando Vou botar só na sua cara Pula e bota Bota e pula É o Belsera Tomar só na lata Pula assim nesse analógico O Bel que eu gosto de mesmo Vou botar cinco O Bel que jogava Parecia um sartarino no mapa Passando agora Tô dando uma tela Que isso, mano Nossa, sim Vai profissional do jogo, rapaz Tô subindo aí com a minha mala Tá aqui, tá aqui O Zilin Tem alguém na live aí ainda? Digita um aí, mano Se tiver alguém Alô, uva Alô, uva Pula Tchau É Tchau Tchau Caraca, eu não compinei tudo. Eu pudei para a direita e voltei tudo. A minha mira passou, sei lá, mano. Não grudou na tua cara. Eu acho que eu morri para o meu jogo. Não, deixa eu ver. Eu comprei aqui, tá de boa. Mano, eu tô de Rafael, doido. Nu. Aí é dureza. Aí era melhor tu ter quitado mesmo. Caraca, eu tô pinando tudo nesse peito, mano. Olha lá, deu um capo, mas acho que não contou. Contou, contou. Contou. Tô pinando muito. Mano, eu tô errando o Rude. Eu tô fazendo até mobile aqui, filho. Tem jogador. Ai, mané. Atirei não. Atira não. Era para botar gel na mão. É exatamente o que eu tô, pô. A X muito alta. Essa aqui é meio para muito. Se você ficar um pouco do lado, já é. Mas a reta do... Sim, sim. Ah, eu pinei isso não, mano. Essa foi linda demais. Tu viu o tiro que eu pinei, velho? Meeeee... Moleque, eu voltei botando dois na tua cara de vida demais, mano. Não é possível, irmão. Tô pinando o espeto todo, mano. Relaxa, relaxa. É a mo... Turismo, bro. Caralho, mané. Porra, mano. Na minha tela o cara tá voando ainda, mano. Eu tenho certeza que na tela do Bell eu tava no alto, mano. Que porra, mano. Que raiva que dá isso. Pé no pobre, louco. Tenho certeza. Tenho certeza. Ah, errei o Rude. O Bell tava vendo o meu alto. Errei o Rude, mano. Tirou. Pulando pra esquerda, porra. Valeu, João Pedro. É nóis, pai. Caralho, mano. Essa é duas, mano. O cara do meu doido é a tua cara muito rápida, mano. Às vezes eu tô correndo... Nossa, essa é cinco, mano. Acabou a sense do homem, tropa. Cinco tá ali, mané. Caralho, pior que eu já era pra eu ter ido dormir, mano. Porra, mano. É porque, tipo assim, eu queria acordar cedo, mas dormir na hora dessa é impossível. Agora tu entregou a paçoca. Meca, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando e tentando jogar na merda. Eu também não, mano. Eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo, mano. Não consigo, na verdade, fazer nada ao mesmo tempo. Ou faço uma cor, ou faço outra. A minha mulher já me zoa por causa disso. Tipo assim, às vezes eu tô jogando e ela fala alguma coisa e eu falo, é. Aí ela... É? Aí eu é não. Ela é não? Aí eu amo. A gente jogando em live, tá ligado? Tem modo de vontade pra quem joga focadinho, tá ligado? Quietinho. A gente trai, mano. Ainda mais eu não consigo. Sim, mano. Sim, mano. Nossa senhora. Não. Eu tomei um capa. Na verdade, se tu deu capa em mim, não contou não. Joga aí, Rui. Esse jeito. Horroroso. Tomou capa. Cala tua porra. Por isso que eu fui turgando, TG. Isso, eu quero você estressadinho. Isso, eu quero você estressadinho pra comer esse teu rabo aí. O que é isso? Isso é ruim. O Bell e o Jota tão tretando aqui. Pega dois pra você segurar no peito. Ruim. Vou segurar no Bellzinho, loozinho, sabe? É. Horroroso. Não troca. Ai, meu Deus. Tá jogando com quem? Com o Espeitinho. Espeitinho que faz live aqui no Face. Levando um couro, mano. Adorei. Espeito tá meio bom. Ele tá puro. Tá puro não, mano. Não, mano. É que espeito não é bom, não, mano. Te falar assim, tu vai se estressar jogando com o Peito. Ele não abre uma pra esquerda. É só direita. Pergunta nele. Ele tá... Mas é... Mas... Mas tipo assim, como eu tô pulando pra esquerda... Vai, mira por mira. Ah, mas eu tô pulando pra esquerda, mano. Tá bem, né? Mano, eu acho que o único cara que eu achei mais chato que eu achei ultimamente foi o Enzo, mano. Ele realmente... Ele joga em círculo, tá ligado? Ah, mas é o certo, né, mano? É, não tá errado. Até porque... Até porque esse tipo assim... Se o cara tiver a esquerda boa, ele sempre vai morrer. Se o cara tiver a esquerda boa. Ai, não contou agora. Contou, contou um. Contou só um, dei dois. Mas acho que é normal. Acho que como eu tomei capa já, ele foi... Eu tava sem vida. Se tivesse com 200 de vida, acho que eu tinha ganhado. É, mas também tem o... O bagulho da Ofra, né, mano? Não, mas acho que agora, pô... Como, tipo, tu deu o primeiro capa, tá ligado? Naquela hora que eu... Eu dei dois também, mas aí tu deu dois. Mas aí tu é Ofra, tá em curto. Ah, não. Acho que não. Acho que foi mais pelo... Pelo... Como é o nome? Pelo fato que eu tava comendo as vidas. Entendeu? Aí como você deu um... Aí querendo ou não... Ele tem que ler aqui nessa tu pulou pra esquerda, né? Aham. Calma aí, rapidão. Deixa eu só... Aí, boa. Que isso, mano? Olha isso. Meu chat tá bugado. Mano, é só eu tacar gelo, o... O magão. Bora. Vai ficar de boa aqui olhando pra você. Tá aqui não, mano. Eu queria ir de cara. Aí cai. Aí não sabe se contou ou não, né? Nunca sei. Aí. O que é isso? Se tu tivesse de moco, tu tinha visto eu rushar no SPA. É... Não, eu escutei você, mas será que pra mim ia dar tempo, tá ligado? Podia ter feito gelo também. Porra. É, real. Podia ter feito gelo aí, tranquilo. É. Que isso, hein, Bel? Esperar embaixo? Vou, vou, vou esperar aqui. Não, não. Não, não. Você joga muito, você joga muito contra lá na distância, mano. Pra pegar de 12 é ruim, né? Real. Mas o erro ali foi nem tu, tipo, coisar que teu gelo sai atrás de mim, pô. Saiu, pô. Aí é pisado. Aí é dureza. Sobre o Enzo. Mano, o Enzo ele joga muito, tá ligado? Pra idade dele, mano. Entendeu? Ele tem um, tem um futuro, mano. Mano, do céu, mano. Ele joga bem. A alimentação já tá até indo. Tá até legal, mas... Tá, mano. Não pode, cara. Não pode, mano. Ah, isso pode acontecer, mano. Eu não posso pinar essas balas, mano. Essas balas é o que a... Que iria... Mano, não saiu minha bala. Beleza. Mano, Espeto, tu teria morrido ali se eu não pino, mano. Aham. Acabou aí, Bel? Desse jeito aí você vai chorar, vai começar a chorar. Cala a boca, essa merda. Rapaziada, tamo junto, é nóis, mano. Valeu aí, tá? Agradeço a todo mundo. Mais seis horinhas de live aí. Vou parar que amanhã tem de novo. Amo vocês, mano. Muitão. Obrigado. Desculpa, tá? Desculpa aí. Às vezes a gente se estressa. Mas eu sempre vou ser eu mesmo. E espero que vocês entendam isso, mano. Tipo, eu sei que todo mundo não tem a obrigação de gostar de mim. Solta o som. Mas às vezes eu prefiro ser sincero do que ser hipócrita. Chegou a hora. E é isso, mano. Solta o som. Tamo junto. O X-Trainer tá sendo algo muito bom pra nós. Graças a Deus aí as coisas melhoraram bastante. E vamos preservar o X-Trainer pra que consiga ajudar não só a mim, quanto a todo mundo que tá no mesmo barco aí de Free Fire, né? Porque ranqueada faliu, né? Ranqueada faliu e tá só dando banho. Perdi minha conta. Várias pessoas perderam as contas. E, enfim, é isso. Tamo junto, mano. Beijão aí. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Se cuidem, tá? Qualquer coisa, meu número do WhatsApp tá aí. Se quiser trocar ideia, é nóis. Até amanhã, galera. Fiquem bem, mano. Amo vocês. Temos junto. Beijo do mago. Beijo do mago.